Boa tarde a todos, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos cumprimentando deputado Valdo Seaza, deputado Aíndia Armelal, deputado Giovanni Ratinho, deputado Marcelo Dino, deputado Alan Lopes, deputado Felipe Poubel, deputado Guilherme de Larole. Cumprimento a todos os presentes, lembrando que essa é uma audiência conjunta de algumas comissões aqui da Casa, conforme a edital de convocação, trata-se de audiência realizada e presidida pela CPI destinada a apurar o desempenho de serviços delegados no Estado do Rio de Janeiro, assim como a presença da Comissão Especial para Acompanhar as Políticas Públicas de Combate à Desordem Urbana, presidida pelo deputado Alan Lopes, também a Comissão de Transporte, presidida pelo deputado Dionísio Lins, Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e a Comissão para Prevenir e Combater a Pirataria no Estado do Rio de Janeiro, presidida pelo deputado Felipe Poubel. Foram convidados e convocados as seguintes autoridades e pessoas de empresas privadas. Pelo DETRAN já se encontra presente o senhor Alan Rodrigues Ramos, coordenador de fiscalização. Cadê? Seja bem-vindo. Pode ser, pode ser. Ah, caiu. Você faz, vejo o Pedro, Pedro Vale, chefe de gabinete secretário, Fábio Picanço, assessor-chefe da assessoria legislativa. Cadê o Pedro? Pelo secretário de Estado da Polícia Civil, meu amigo delegado em Gabriel Ferrando. E também vejo o coronel Segala, nome da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas também pela Polícia Civil, doutora titular da Draco, assistente, doutora Carolina Cavalcante da Draco, Pedro da Cefaz, Alain DETRAN. Polícia Civil está o doutor Gabriel Ferrando e a delegada, doutora Carolina Cavalcante, delegada da Draco. Pelo DETRO, Eneida Ferreira da Silva Paz, vice-presidente. Cadê? Seja bem-vinda. E pelo DETRO também, Rafael Salgado, assessor da Diretoria Técnica Operacional. Seja bem-vindo. Agora, pela empresa APL, Dr. Jefferson Luiz Costa Silva. Onde é que está o doutor? Seja bem-vindo. Senhora Soraya Basílio Jorge. Seja bem-vinda. E também pela empresa APL, Carlos Leandro de Almeida. Seja bem-vindo. E pela Foco Assiste, Arthur Vieira Viana e Marcos Afonso, doutor Marcos Afonso, advogado da empresa Foco. Seja bem-vindos. Eu tenho aqui as ausências do deputado Chico Machado, do deputado Dionísio Lins e do deputado Ottoni, que estão com licença médica. Bem, iniciando os trabalhos, vou passar a palavra para algum deputado queira fazer uso da palavra nesse primeiro momento. Caso contrário, a gente começar com as oitivas. Algum deputado quer fazer uso da palavra? Então, vamos começar com as oitivas. Houve um pedido aqui para a gente iniciar com a Fazenda, porque a Fazenda tem um compromisso na sequência, não sabe até que horas. E aí, como a questão é uma coisa muito pontual, vou pedir aqui na presença dos trabalhos que a gente inicie na oitiva da Fazenda, passar a palavra para o senhor Pedro Vale, para que... O objetivo aqui é o seguinte, só para deixar claro para todos que nos ouvem. Como eu disse anteriormente, é uma audiência conjunta de algumas comissões da Casa, permanentes, a Comissão Especial e a CPI. Na realidade, a Comissão Especial de Combate à Desordem Urbana, da qual faço parte também, iniciou as diligências em torno das blitzes e operações, sobretudo as que envolvem reboques no Estado do Rio de Janeiro, depois de muitas denúncias que chegaram aos diversos canais da Assembleia Legislativa, sejam nos gabinetes individuais ou através dos canais da Assembleia Legislativa, os canais institucionais da Assembleia Legislativa. O que, basicamente, era o objeto da reclamação de muitos cidadãos do Rio de Janeiro, eram os excessos, irregularidades e arbitrariedades na condução dessas operações. Sejam elas as operações policiais, as operações capitaneadas pelo governo do Estado, pelo DETRAN ou a própria operação Lei Seca. E aí, muito do que se refere é ali, como se diz no popular, buscar achar pelo e ovo, criar alguma dificuldade e estimular ou priorizar o reboque, a apreensão dos veículos. Deixando claro que a comissão, como qualquer parlamentar dessa Casa, nós somos favoráveis a qualquer operação, a aplicação da lei, sobretudo que de respeito às operações de cunho policial. No entanto, procedendo em loco, a gente verificou, objetivamente, que tinha excessos para forçar o reboque dos veículos. Além disso, aprofundamos, mas é o que a gente pretende fazer hoje, entender como é que é essa dinâmica das operações. A gente aprofundou e via que há reboques do DETRO, que me parece que é a única instituição do governo do Estado que tem contrato de reboque, e nessas operações, esses reboques funcionam a pedido de outros órgãos e outras instituições, a exemplo do próprio DETRAN. O que, por si só, já é uma finalidade, e aí entra o primeiro questionamento da Fazenda, um potencial prejuízo ao erário público, porque não precisa ser nenhum gênio nem experto em administração pública para entender que, quando tem um contrato dimensionado para um órgão, que é o DETRO, que tem a sua capacidade, porque o DETRO, aqui está a representação do DETRO, tem a missão de fiscalizar o transporte de passageiros. E aí, obviamente, o DETRO precisa de reboque nas suas fiscalizações. Quando se tem um contrato que está dimensionado para atender as demandas do DETRO, e esse reboque, e esse contrato, ele acaba sendo utilizado para suprir o governo do Estado como um todo da operação de reboque, já é uma fraude, já é um prejuízo ao erário gritante, porque um contrato que visa inicialmente atender uma demanda pequena, quando ele é levado a atender o Estado inteiro nos mais diferentes órgãos e instituições, certamente o preço que seria feito num contrato para atender o Estado todo seria um preço muito a menor. Portanto, mantenho aqui a nossa linha de entendimento de que há prejuízo ao erário público. Além disso, é o motivo pelo qual a CPI dos serviços delegados entra nessa história. Porque nós estamos, nesse momento, fazendo as oitivas e a investigação do que diz respeito ao serviço de gás, vamos prosseguir para a área de energia, depois água e saneamento e, por fim, no cronograma de trabalho, os transportes. Então, cabe à CPI também apurar os serviços concessionários, do serviço delegado de transporte no Estado do Rio de Janeiro. A partir do momento que o Detro está suprindo, está fornecendo reboque para outras instituições, está deixando de operar a contento. E é isso que a gente pretende apurar e, por isso, a participação dessa CPI. Se pode haver algum tipo de prejuízo na prestação de serviços de transporte no Estado do Rio de Janeiro. Então, está explicado o motivo da participação da CPI, das diferentes comissões que, por um motivo ou outro, têm uma relação direta com essa prestação dos serviços de... as operações que culminem com os reboques. E é isso que a gente visa esclarecer. Então, o meu primeiro questionamento, já para dar um norte na fala da Fazenda, é, em primeiro lugar, entender quanto o Estado gasta, como funcionam esses números que o senhor consiga nos trazer sobre essa questão específica e, principalmente, como se dá a arrecadação para o Estado, uma vez que o veículo rebocado paga a taxa de reboque, depois ele paga a taxa de permanência no pátio e, depois, a cadeia culmina com um leilão daquele bem e como se o Estado vê alguma coisa desses recursos. Além disso, fazer um apanhado para nós de como anda a arrecadação de IPVA no Rio de Janeiro, porque um outro ponto que nós pretendemos chegar aqui em conjunto é acabar de uma vez por todas com essa vergonha que acontece no Rio de Janeiro de pagamento atrasado de IPVA, que é uma questão exclusivamente fazendária, fazer com que o carro do indivíduo, do cidadão, seja rebocado. Quando, na verdade, o CTB é muito claro que a falta de licenciamento anual faz com que o carro seja rebocado. E o entendimento dessa casa, e se houver dúvida nesse entendimento, nós vamos pacificar em lei? Porque os órgãos podem fazer a portaria que bem entenderem, as resoluções que bem entenderem, mas quem faz lei é aqui. E a gente vai pacificar de uma vez por todas que o indivíduo, independente da situação dele com a fazenda, ele pode ter a documentação dele do veículo do ano em dia. E aí, depois, a fazenda que se entenda com ele, de processar, escrever em dívida ativa, cobrar, fazer a execução fiscal pertinente. Claro que o atraso em IPVA também implica de impedimentos, de transferir a propriedade do veículo e outras coisas. Mas a circulação não pode ser impedida, até por uma questão de segurança pública, que o indivíduo tenha o documento, o licenciamento, independente de estar devendo ou não o IPVA, estar devendo ou não multa. Então, isso é uma coisa que tem que ser pacificada de uma vez por todas no Rio de Janeiro, e a gente vai fazer isso, custe o que custar. Então, vou passar a palavra para a fazenda, por favor, para que possa esclarecer nesse primeiro momento, depois abrir para os deputados as perguntas, mas que possa esclarecer esses pontos. Agradecer também a presença das assessorias, das assessorias dos gabinetes, das comissões, a todas as representações também de servidores que estão aqui presentes. Conversei, antes de subir, com alguns servidores do Detran que acompanham essa audiência, a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj, e também cumprimentar a população do Rio de Janeiro, que enxergo muitos cidadãos aqui acompanhando uma questão que é fundamental para o Rio de Janeiro hoje e que aflinge a vida das pessoas. Então, vou passar a palavra para o senhor Pedro, da Fazenda Estadual. Boa tarde, deputado. Deputado Amorim, cumprimento o senhor, cumprimento todo o senhor, cumprimento a todos os deputados da mesa, cumprimento a deputada Índia. Primeiramente, vou agradecer o convite feito pela Comissão de Transporte, na figura do mesmo deputado Ratinho, que nos convidou. E aí, deputado, não podendo improvisar, o ofício foi um pouco genérico, então, acedado do IPVA aqui agora eu não vou ter, mas prometo responder no ofício a arrecadação do IPVA. De certa forma, a gente tem tido uma arrecadação boa de IPVA quando a gente começou a flexibilizar o parcelamento, que é essa facilidade com que o contribuinte tem de estar em dia com o Estado. Só uma pergunta, esse parcelamento hoje, ele pode ser em até três vezes, é isso? Se eu não me engano, são quatro, mas eu vou confirmar. Mas o parcelamento é do atrasado da dívida ou só do ano corrente? Dos dois. O que a gente fez há dois anos, se eu não me engano, foi o Recupera IPVA, que, inclusive, será objeto de mensagem do governador, porque o regime de recuperação fiscal entendeu que o programa do Recupera IPVA precisava ser revogado, mesmo depois de ter produzido defeitos, a lei precisa ser revogada. Isso é um outro assunto, mas... Mera formalidade perante o regime. É, mera formalidade. Ele não pode estar... Mas, então, é aquela questão de entendimento de continuidade. Não pode ser mais de dois anos. Então, esse esforço a gente vai continuar fazendo, mas sempre pelo balizamento. Mas só um questionamento até para ficar dinâmico. Não há renúncia de receita nesse aspecto? Há renúncia de receita das obrigações acessórias, da multa. A gente dá aquele desconto para poder... E é isso que o regime entendeu como... O regime entende que isso não pode vigorar sempre. Como incentivo de caráter continuado. Tem que iniciar e terminar. Aí, para terminar, tem que revogar a lei que autorizou esse parcelamento e essas condições benéficas para quem vai parcelar. Bom, a gente, como eu disse, a gente foi convidado um pouco... Embora no ofício estivesse um pouco de maneira genérica, a gente acompanha as discussões. Aliás, parabenizo as discussões. O próprio governador já reconheceu a importância da comissão, dos trabalhos que vêm sendo feitos e o que a gente tinha entendido que era uma ideia a respeito das receitas que eram advindas das multas e das taxas. Estou correto? E aí, deputado Ratinho, se o senhor me perdoa, na última fala não tinha explicitamente o que o senhor fez na comissão, não tinha explicitamente o período. Então, a gente entendeu o que podia trazer desse ano. O que é importante dizer? Pode ser. Pode ser. Depois o senhor complementa. Claro, claro. Complementaremos por ofício, então. O que a Fazenda enxerga? Isso é importante. dos dois órgãos, Detran e Detro. Ela enxerga como fonte de receita algumas taxas, mas elas são agregadas. Por exemplo, a gente identifica como taxa pela prestação de serviços, que eu não imagino que seja a taxa que a gente está discutindo. É provavelmente a taxa pelo exercício de poder de polícia. E essa daí, esse esclarecimento, exatamente de qual taxa a compõe, na cobrança do boleto para o contribuinte, são os órgãos. Para o Detran, esse ano, de janeiro a agosto, a gente está falando de aproximadamente 685 milhões de reais. Isso a título de quê? Isso a título que a gente chama de taxa de exercício de poder de polícia. Dentro disso, o órgão que vai poder esclarecer. Isso é quantos porcento? Como assim, quantos porcento? Dentro dessa cobrança aí. Esse é todo o dinheiro? Esse dinheiro foi arrecadado? Esse dinheiro foi arrecadado. O que é importante dizer? Essa taxa, como nome diz a taxa, ela não vai para a conta única do senhor Fonte 100. Esse recurso não vai pagar o gasto da saúde, não vai. Esse recurso vai para o outro. Esse é o valor total que foi arrecadado com a junta? Sim, sim. De janeiro a agosto. Com essa taxa de exercício de poder de polícia. Essa é a taxa, imagino eu, para licenciamento, é isso? Não, não, não. Isso aí é serviço. A taxa de serviço. A taxa de serviços deu 500 mil reais. A taxa de serviço é 500 mil reais? Isso. Para licenciamento, por exemplo, emissão de GRT? Quem vai te responder isso com certeza absoluta são os órgãos. E o outro valor de 600 milhões é o quê? 685 milhões é a taxa pelo exercício de poder de polícia. Taxa de exercício de poder de polícia? Isso. Também é cobrada pelo DETRO e pelo DETRAN. Isso. O DETRO, já o DETRO, ele recebeu 1.603. Só isso. 1.603 reais? É, dessa taxa. Assim, os órgãos poderão trazer esses esclarecimentos. Inclusive, pelo que eu vi na fala do deputado Ratinho, a nossa presença foi requisitada pela ausência de dados apresentados. É, nenhum dado. E aí a gente traz, mas fortalece, reforça, na verdade, que a gente dá as informações pedidas em quatro anos. O nome dessa rubrica é Taxa de Exercício de Poder de Polícia. Isso. Presidente? Pois não, deputado Pobel. Presidente? Deputado Pobel, depois deputado Ratinho. Todo esse valor de 685 milhões são oriundos de multas, é isso? Não, são de taxa. Eu não sei exatamente dizer... E o que essa taxa significa? Eu deveria perguntar o órgão. O órgão tem... Para a gente aparece uma rubrica, não aparece qual é a composição dela, entendeu? É só o tipo. Enfim, se a gente fosse comparar, é o que é o recurso do Fundeb e o que é o recurso da Fonte 100. É isso que a gente enxerga. Sr. Pedro, quando a empresa reboca um veículo, o veículo chega lá no pátio da empresa, o que efetivamente vai para a fazenda sobre essa operação? O recurso não vai para a fazenda, é importante, deputado. A fazenda não arrecada nada? O dinheiro vai para uma conta, como é vinculado ao Bradesco, a conta que a gente gerencia, mas o recurso que executa, todo recurso é o órgão. São contas que eles executam o recurso. Esse dinheiro não vai, se eu tiver que fazer um manejo, se a ser plaga, tem que fazer um manejo orçamentário, esse dinheiro não entra. Ele vai para o órgão. Vai para o órgão. Exatamente. Deputado Ratinho. Boa tarde a todas as autoridades presentes, funcionários, meus pares aqui que compõem a mesa. Na verdade, presidente, o Pedro já tinha aqui vindo até a mesa e falou que ele não trouxe os dados por conta do requerimento de informação, que não foi completo. Então, assim, a gente fez até o convite a Cefaz que se fizesse presente, mas, doutora Flávia, a gente gostaria que reintegrasse o pedido de informação, porque as informações não veio do jeito que eu almejo. Porque eu quero saber, de quatro anos até hoje, toda a arrecadação de todos os leilões. Se está batendo na fazenda, quem está lucrando com isso, valores. Eu quero valores. Porque se prestou serviços, conforme eles dizem, e leiloou o patrimônio do povo. Eu quero saber valores. E hoje o senhor não trouxe, então eu peço que na próxima audiência, ou se possível, envie para cada gabinete. Mas o motivo de eu também chamar a Cefaz aqui, como se trata de uma audiência pública, trazer até a delegacia especializada, que eu até cogitei, que se caso, se caso isso for constatado, que há uma organização criminosa, eu vou assinar que este é crime. Eu não sei se os nobres parlamentares vão fazer o mesmo, mas eu vou ter a coragem de ir lá. Porque, como se trata de uma desordem pública, é o Estado, o erário público que está sendo lesado. E eu pedi que a Cefaz se fizesse presente, porque, antigamente, quando tinha o coordenador das barreiras fiscais, o delegado doutor Marcelo Bertolucci, eu, como membro da Comissão de Transportes, fiz diversas vistorias, fiscalizações nas barreiras fiscais. E, através das câmeras que existem nas barreiras fiscais, eu posso comprovar. Eu queria saber, ô Pedro, o porquê que os auditores fiscais lá da barreira fiscal não estão parando os ônibus, que, inclusive, eu não sei se chegou ainda representante da PRF e do Ministério Público, para ouvir a minha fala. Mas ali está entrando drogas, sem essa fiscalização, produtos piratas, porque por isso que eu pedi à Comissão de Pirataria que se fizesse presente. Granada. Tudo está passando pelas barreiras fiscais, que, segundo informações, e, através das câmeras que existem nos postos de barreiras fiscais, não estão parando os ônibus. E eu já presenciei, quando fiz minhas fiscalizações, Pedro, que os ônibus estão passando sem que fosse parado. Então, para que está existindo a barreira? Está enxugando o gelo, nosso governador? Prende um fuzil, entra mil. Prende uma granada, entra duas mil. Produto Pirata, vi agora nos noticiários, entrando por tudo quanto é lugar. Então, eu queria saber, porque se esses auditores fiscais não estão exercendo as suas funções nas barreiras fiscais, tem sim que abrir um processo administrativo que eles ganham muito bem e, se possível, colocarem no olho da rua, exonerar. Então, eu gostaria também que o senhor, se não pudesse, porque está com pressa me responder hoje, mas que me trouxesse dados contundentes quanto a isso. Não, quanto a isso, a gente também acompanhou. Vamos lá. Primeiro, é importante a gente relembrar a questão da competência, deputado. As barreiras funcionam, funcionam bem, com relação principalmente à fraude do ICMS. Esse é o papel principal. Mas isso que o senhor tratou, a gente chama de descaminho, o que popularmente conhecido de contrabando. Isso é uma competência federal. Então, essa é uma função da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal. Essa específica, a gente está dizendo, mesmo quando não há indícios de serem contrabando transnacional. E aí a gente pode colocar mais assim, com relação aos produtos que, agora mesmo, a preensão de combustível que não tinha ou era fruto de fraude, ou tanto fraude tributária ou tanto uma questão de falsificação. Esses produtos são apreendidos pela barreira sim. Isso é importante. Em termos de competência da Cefaz, a gente tem aplicado. Agora, tem uma parte que não é nossa competência. Mas me permitam discordar. Primeiro, são dois tipos distintos. Descaminho é uma coisa e contrabando é outra. São dois tipos penais distintos. Sim. Ambos os tipos penais são passíveis de serem flagrados nas barreiras. E, segundo o relato do deputado Ratinho, não tem acontecido isso. E aí me refiro, por exemplo, à questão de armas. É a competência da polícia estadual combater esse tipo de crime. Na verdade, ele é a competência da polícia federal quando ele é fruto, entra de forma... Ele vem de outro país e também internamente. É a competência da PRF, da própria polícia federal, mas é a competência da polícia local. Esse tipo de combate de crime, que é uma crítica que eu falei daqui a mais um pouco também, porque em algumas operações, em algumas blitzes, que tem o arcabouço ali, a fantasia, a roupagem de ser uma operação de segurança... Senhor Alan, eu estive com o deputado Paul Bell e com o deputado Alan Lopes, e é impressionante que, embora tenha a presença da polícia civil e da polícia militar, o foco é pedir o documento e a habilitação. Mas não se faz sarqueamento de ninguém, não se pergunta se o indivíduo tem mandado de prisão em aberto, não se faz busca no carro, não se faz absolutamente nada. Que diabo de operação de segurança é essa? Que passa o maior criminoso do mundo ali, ele não é questionado de nada. Só pede para saber se ele está com o IPVA em dia, com o documento em dia, e se o pneu está direito. Eu presumo que seja uma crítica que o deputado Ratinho tem feito, porque, por óbvio, se a operação foco, a antiga barreira fiscal, ela está justamente nas fronteiras do Estado, é a primeira abordagem, é a primeira presença do Estado do Rio de Janeiro na fronteira. Quando você sai de Quiluz e adentra o Estado do Rio de Janeiro, poucos quilômetros depois você tem a presença da operação ali. Deputado, é porque tem uma diferença, a operação foco é conduzida pela Segov, não é conduzida pela... Não, sim, mas eu estou falando do governo do Estado, vocês fazem a operação fazendária, não tenho dúvida. Exatamente isso. Mas é algo que tem que ser questionado. E aí, por exemplo, essa questão agora, a gente já fez no início do ano, vai fazer de novo agora mais 200 mil litros de gasolina que vão para a Pemerge. A gente costuma fazer toda a apreensão, a gente faz a doação, e também de outros produtos. Agora a gente tem uma resolução que a gente possa fazer a condução desses produtos, principalmente aqueles que são perecíveis, para o leite, para os abrigos, é o que a gente costuma fazer quando encontra esses produtos. Aqueles que a gente não tem para onde doar são destruídos. É isso. Sr. Pedro, antes do deputado Pobel fala, voltando à pergunta do deputado Alan Lopes, o deputado Alan Lopes foi objetivo quando faz o questionamento dele ali de quanto o Estado arrecada com as taxas de reboque que o cidadão paga, as diárias dos pátios e, no que diz respeito aos leilões dos veículos apreendidos. Quanto o Estado do Rio de Janeiro arrecada com esses três itens? Presidente, pegando adendo a nossa fala para responder junto, a sua resposta, Pedro, foi muito genérica. Nós não estamos falando de 60 reais, de 600 reais, nós estamos falando de 685 milhões de reais. Aí você vem para cá e diz que não sabe a fonte por conta que é uma rúbrica. Não, deputado, é porque a gente usa um sistema que se chama Ciaf Rio. Ele agrega por isso. Quem tem essa informação precisa para dizer, olha só, a taxa que eu uso quando eu cobro o reboque, ela vai parar aqui, é o órgão, precisamente. O valor que eu dou aqui é um valor global. Esse órgão, precisamente, vai responder, é o próprio Detran, é o próprio Detro. Mas você não sabe quanto você arrecada com tudo isso? O valor total foi o que eu dei aqui agora. Agora, o valor, por exemplo, quanto é só de reboque? Isso eu não vou saber te responder. De leilão, você não sabe. Não, não, porque ele vem a... Mas o senhor acredita que essa rúbrica, chamada taxa de exercício de poder de polícia, pode ser isso? Eu acredito que isso. Mas os órgãos estão aqui, o senhor, por favor. Ah, você não sabe nem se é proveniente disso, não é? Não, se é proveniente do poder de polícia, é isso. Não, mas o que é o poder de polícia? O que é? Qual dentro daqueles ali, eu não sei se dizer. Por exemplo, olha só, a multa que ele dá ali, e a taxa que ele paga o do reboque. A diferenciação ali, eu não sei, eu não enxergo isso pelo sistema do CFRI. Então, a empresa APL, que é responsável pela apreensão, por manter o pátio e por leiloar, ela não transfere direto para a fazenda, vai direto para o órgão que ela tem um contrato, é isso? Não, ela transfere para uma conta cuja a saída só se dá pelo órgão. Entendeu? Então, no caso, hoje é o Detro. O contrato dela é com o Detro. Aí eu tenho que perguntar para os órgãos. Mas você recebe o dinheiro e não sabe de onde vem? O dinheiro não se mistura com o dinheiro dos impostos, deputado. Você entende? Ele é um dinheiro que é o seguinte, o deputado Pubel, ele... O Detro, todo o serviço que ele faz, todo o serviço e essa taxa por isso, vai para uma conta específica da qual só ele gasta. Ele não se mistura com o dinheiro da saúde, com o dinheiro da educação. Eu não posso alocar esse dinheiro para lá. Você entende? A gente não tem controle sobre a destinação. É o órgão que faz isso. Então, se a empresa não repassa o dinheiro, você também não sabe. Se ela não passa o percentual, se ela não repassa o dinheiro, você também não tem conhecimento. A princípio, como é pago por boleto, imagino que não tem outro caminho. Deixa eu tentar entender, do seu ponto de vista fazendário, deputado Pubel. Vamos lá, o carro, o cidadão foi rebocado. Para tirar o carro, ele precisa pagar a taxa de reboque e a permanência do carro no pátio. Como o cidadão faz esse recolhimento? Para que conta ele faz esse recolhimento? Deputado, vamos... chegar na solução mais rápida? Vamos perguntar para o órgão, que ele te responde aqui, e eu te digo, e fica mais fácil. O que eu tenho são valores genéricos. Eu vou me dirigir, então, ao Detran e à PL, mas antes eu quero compromissá-los. Os senhores estão aqui na qualidade de testemunha. Então, antes de fazer uso da palavra, preciso que façam aqui o compromisso, à luz do Código Penártico 345. Vossas Excelências têm a obrigação de falar a verdade. Então, queria que se comprometessem a isso, por favor. Pois não. Eu vou perguntar primeiro para o Detro, depois para o Detran. Depois vou falar com a PL. Detro e Detran, então... Vou falar com o Detro e com o Detran primeiro. Fala no microfone, por favor. Existe uma questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, aqui em cumprimento os demais deputados componentes da mesa, em primeiro lugar. Existe uma questão de ordem que é a vedação do acesso à íntegra dos autos da Comissão Parlamentar de Quero. Doutor, a Comissão Parlamentar de Quero não tem autos. O senhor é advogado, não é? Sou advogado, e a informação que eu tenho é que existe... A informação, quem lhe deu? Quem lhe deu essa informação, doutor? Doutor, existe um procedimento administrativo. Quem lhe deu? O senhor falou que o senhor tem informação. Estou ali perguntando quem lhe deu essa informação. Não existe procedimento administrativo? A CPI não tem processo administrativo. Não tem absolutamente instrução nenhuma. Não tem processo administrativo. Ela não é... Ela recebe documentos que são mantidos em sigilo até a ocasião do relatório. Então, esses documentos o advogado tem acesso. Por força do artigo... Quem tem acesso? O advogado tem acesso. Por força de quê? Artigo 3º, parágrafo 2º, lei 1579 de 52, doutor. Todas as testemunhas, todos os indiciados, eles têm direito a serem assistidos por advogado. Doutor, quem está dizendo que a sua cliente é indiciada é o senhor. Ela está aqui na condição de testemunha. Na condição de indiciado ou testemunha, doutor. Está previsto na lei. O advogado tem acesso... Doutor, a sua cliente veio aqui explicar fatos que envolvem diretamente a empresa dela. Sim, e ela vai permanecer em sigilo. Além disso, faço menção aqui ao artigo 31, parágrafo 4º, do nosso regimento interno. Quer que eu leia para o senhor? Por favor. Cadê o estatuto? Cadê o regimento? Deixa eu ler ali. Alguém tem regimento aí, por favor? O senhor está querendo complicar a situação que está bastante complicada já. Não, senhor presidente. Eu só preciso ter acesso aos autos para, inclusive, aferir a condição subjetiva da minha cliente. Eu vou ler o regimento para a vossa excelência. Claro, por favor. A comissão parlamentar de inquérito poderá, dentre outros itens, parágrafo 4º, a divulgação dos trabalhos e fatos relativos às comissões parlamentares de inquérito só poderá se dar por ocasião da aprovação do seu relatório conclusivo e final, a fim de não prejudicar as diligências e apelações cabíveis, vedada a qualquer divulgação parcial ou isolada de fatos relacionados com os seus trabalhos em plenário ou fora dele, sendo que a violação deste inciso constituirá falta de decoro parlamentar ou transgressão disciplinar se o infrator for servidor lotado na CPI. O senhor, como advogado militante, e aqui temos dois delegados de polícia, e eu sou advogado também, o senhor, quando vai ao inquérito policial, o senhor não tem acesso a todos os elementos do inquérito, sob o ponto de vista, sob pena de prejudicar a investigação. Perfeito, senhor presidente. O senhor tem acesso ao motivo pelo qual a pele está aqui. Então, o motivo pelo qual a pele está aqui... Não, não. Não sabe o que é que eu lhe diga? Não, eu preciso disso formalmente, doutor. O senhor está em uma audiência formal, eu estou lhe dando ciência formal. O senhor está me dando ciência formal do motivo. E os documentos que instruem... O senhor tem que ter um fato determinado para abrir uma CPI. Um fato determinado? As diligências na CPI que a empresa que o senhor representa faz a operação. Essas diligências foram materializadas em algum procedimento. Não, doutor, elas não são materializadas, elas serão materializadas por ocasião do relatório final, doutor. Mas o senhor não recolheu nenhum elemento de prova, nenhum documento? Apenas fotografias. Então, essas fotografias nós precisamos ter acesso. Essa é a primeira reunião. As fotografias são elementos nossos, doutor. O senhor não vai ter acesso a isso. O senhor não pode ter acesso aos elementos de nossa convicção da investigação. Se o senhor tiver acesso a esses elementos, o senhor atrapalha a investigação. Quando o senhor vai a uma autoridade policial, a uma delegacia de polícia, tem dois delegados de polícia aqui, o senhor não tem acesso a todos os elementos da investigação, a todos os laudos técnicos da investigação. Porque, senão, o senhor atrapalha a investigação. O que o senhor precisa saber, eu estou lhe dizendo agora. A gente está em uma audiência formal, a gente está em uma audiência formal, e eu estou lhe dando ciência pela empresa. Aliás, peço que o senhor junte sua procuração e representação. Na verdade, foi apresentada no dia 21. Doutor, não tem autos, doutor. Foi apresentada. Vou lhe explicar como funciona uma CPI em qualquer parlamento. Existe uma secretaria das comissões. A secretaria é responsável por fazer o traslado do documento de que a gente pede, dos relatórios que nós pedimos, e mantém a custódia desses documentos. Não tem autos físicos. O processo não tem autos físicos. Só tem documentos que nós pedimos. Por exemplo, o contrato da empresa com o Detro. Isso é um documento que vem à colação agora e vai fazer parte. E todos os documentos que fazem parte dessa CPI, a defesa entende que tem que ter acesso. É a primeira audiência, doutor. Hoje é a primeira audiência, doutor. Quando foi a instalação da comissão, senhor presidente? O senhor sabe. O senhor pode ver pelo Diário Oficial. Então, o Diário Oficial me relata... Só que ninguém falou da PL até agora, doutor. Na audiência do dia 5 foi gravada, doutor. Até agora, a gente está tratando exclusivamente da Naturg. Hoje é o primeiro momento em que a PL participa dessa comissão e é citada nessa comissão. E eu vou lhe dar notícia agora. A notícia é a seguinte. Diligências da CPI, diligências da Comissão Especial de Combate à Desordem, diligências da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa, relatos enviados pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa mostram irregularidades na ocorrência das operações denominadas blitz. A esses documentos a defesa pretende ter acesso... Doutor, não tem documento. Qual ponto o senhor não entendeu disso ainda? Doutor, eu não imagino que não tem... Qual ponto? O senhor vai continuar insistindo na tese que há documentos? Sim, e vou insistir. Então, eu sou um mentiroso. Não, não estou falando isso. Eu estou lhe dizendo que não há documentos. Mas o senhor também falou que existem documentos que foram separados. Eu estou lhe dizendo que não há documentos. Não, o senhor falou que não há documentos na CPI. Doutor, no que diz respeito ao fato que a gente está tratando aqui, hoje é o primeiro dia dessas audiências. Sim. A audiência que realizamos até agora, que foram três, elas dizem respeito exclusivamente ao serviço de gás no Rio de Janeiro. Sim. Então, os documentos que ali estão são relativos ao gás. Contrato da Nartos, de relatórios da Genersa e por aí vai. Hoje é o primeiro momento que nós estamos tratando de transporte. Subvertendo, inclusive, um cronograma da CPI que abordaria transporte ao fim dos trabalhos. Mas, na última reunião, nós deliberamos que faríamos essa audiência em respeito às demais comissões que solicitaram essa audiência. Portanto, hoje, hoje, é a primeira vez que a gente está tratando da matéria. Os documentos que, espero eu, tenhamos ao fim do dia de hoje, é o contrato da APL com o Detro. Basicamente, esse. As ordens de serviço do Detran, documentos da Fazenda, relatórios da Fazenda, que falam sobre a arrecadação, são esses. Esse é o primeiro rol de documentos que vai instruir a CPI no que diz respeito às operações. Então, hoje, a APL está aqui por ser a detentora do contrato com o Detro, que está fazendo com que essas ocorrências e denúncias aconteçam. O que nós diligenciamos presencialmente foram irregularidades. A primeira delas, potencial prejuízo ao erário, uma vez que o contrato que a APL utiliza com o Detro é, em tese, para atender ao Detro, e não ao Estado inteiro. Se fosse para atender ao Estado inteiro, seria uma outra licitação e que, certamente, seria um preço menor. Que essa é a lógica da vida. Quando você contrata algo maior, para uma demanda maior, o preço é menor do que para uma demanda pequena. Segundo prejuízo, os funcionários que lacram os veículos não têm poder de polícia para isso. Não é entregue ao cidadão um auto de apreensão. Os lacres são mal colocados porque a porta sempre fica aberta. Depois, os funcionários terceirizados, às vezes quarteirizados, eles não têm capacidade, não são autoridades para exercer o poder de polícia à luz do direito administrativo. Não podem sequer utilizar um lacro oficial do governo do Estado do Rio de Janeiro. ao qual a APL e suas terceirizadas e quarteirizadas têm de bolão. Outra questão, outra questão, sobre os pátios. Os pátios também são administrados pela APL. O que encontramos nos pátios é um descalabro, que vai gerar uma outra investigação, como, por exemplo, uma sala secreta com peças de automóveis, motores, balanças, amortecedores, pneus, o estado de conservação. São desdobramentos de investigações que ainda nos aprofundaremos, e todas elas envolvem a APL. Mas, de qualquer forma, entendo que, se foram realizadas diligências, senhor presidente, elas têm que ser as materializadas? Claro que as futuras... O senhor é deputado agora? Não, não, eu não sou deputado. O senhor quer dizer como é que a gente tem que trabalhar? Não precisa dizer... Se a gente tem que materializar, o que tem que materializar? Não, eu só preciso saber... E a que tempo a gente vai fazer? O senhor está tentando impor a sua regra de trabalho, a CPI? Não, não, eu só preciso que o devido processo legal seja respeitado. Doutor, não tem processo. Qual parte o senhor não entendeu? Eu sou uma CPI, o senhor não... Pelo visto, o senhor nunca atuou na CPI. Perfeitamente, deputado. O senhor nunca deve ter atuado na CPI. Perfeitamente, deputado. Presidente, me causou estranheza a forma que o advogado da empresa explanou aqui que teve informações sobre a CPI. A CPI corre em sigilo. Agora eu queria saber do senhor, quem deu informações do senhor? A audiência pública realizada no dia 5 de setembro, vossas excelências fazem menção à APL. A partir do momento em que vossas excelências fazem menção à APL e fazem expressas acusações à APL, imagino que tem algum lastro, alguma base. Imagino que vossas excelências... Doutor, eu já falei que a base foi a nossa fiscalização em loco. Exatamente, imagino que essa fiscalização tenha sido devidamente documentada para que nós possamos, inclusive, esclarecer. Doutor, a gente não tem que fazer nada agora. Isso será feito em tempo, por oportunidade do relatório final da CPI, que vai indiciar a APL ou não. O relatório, o senhor sabia que o relatório tem capacidade de indiciar? Sim, perfeitamente. Então é isso. De qualquer forma, excelência. Aliás, a APL tem que dar conta também do porquê que omitiu para o Corpo de Bombeiros informações criminosas, mentirosas, da autodeclaração que ensejou, por exemplo, o certificado de autorização de funcionamento. E que recebemos denúncias que continuam funcionando, operando, mesmo com o bombeiro tendo lacrado o pátio. O deputado Rodrigo. Rodrigo, e deixar para o doutor o seguinte... Não, o senhor fez... Tem sua careta, doutor? Não, não, tem careta não. Só não foi interditado o pátio. Ah, não? A cassação do certificado de aprovação é o quê? O senhor funciona... Não foi cassado. O senhor não foi cassado? Não, doutor. O senhor não teve a possibilidade de ler, então? Bom, o senhor tem acesso aos documentos que instruem, ou instrumentalizam essas atuações, para que eu possa impugnar especificamente cada uma delas? O senhor vai continuar nos fazendo de palhaços? O senhor vai continuar insistindo na tese que há documentos? Não. Eu só imagino que... E ainda que tivessem documentos que são prova de um eventual indiciamento, o senhor não tem acesso, como não tem a autoridade policial, por exemplo. O senhor, quando vai a um cliente, se é que já foi alguma vez, a uma delegacia de polícia representando algum cliente, o senhor tem notícia do que o seu cliente está sendo investigado, o porquê que ele está ali. Se o senhor não tiver, o senhor pode entrar com a medida judicial cabível, a medida constitucional cabível. Acesso integral aos autos, exceto as medidas que estão... Doutor, o senhor não entendeu que não há autos físicos numa CPI? O senhor não conseguiu compreender isso ainda? Esse é o ponto que eu justamente compreendo. A gente tem que ter acesso a tudo que está instrumentalizado na CPI. Doutor, não tem instrumentalização. Se não tem nenhuma instrumentalização... Doutor, repito, hoje é a primeira audiência. Como o senhor quer autos ou documentos de algo que está acontecendo pela primeira vez? Estou sendo informado nesse momento que está sendo... O senhor está sendo informado por quem? Pelo senhor. O senhor não sabia se a PL já foi convidada antes? Convidada antes não, mencionada antes, sim, deputado. Ah, então não pode mencionar a PL. A gente vai à fiscalização, vê o conjunto de cagadas que a PL está fazendo e fica calado. É isso? Deputado, o senhor verificou em loco. Eu estou lhe perguntando, é isso? O senhor verificou em loco. Verifiquei esse senhor. E não reduziu a termo? Doutor, reduzir a termo eu faço ao tempo que eu bem entender durante a CPI. Perfeitamente. Até o relatório final. E não é o senhor que vai dizer que horas eu vou fazer ou deixar de fazer. De modo algum quero interferir no trabalho dessa casa. Doutor, a orientação para a sua cliente é que ela fique em silêncio, é isso? Exatamente. Muito bom. O senhor está tornando a situação realmente muito boa. Presidente, deixar claro que nós temos 180 dias prorrogáveis por mais 180 dias da CPI. Então a gente também não tem pressa. A população não tem pressa. Ótimo, bom saber. Então vou me dirigir ao dentro. Se os senhores podem fazer o compromisso de falarem a verdade, por favor. Passar o microfone para eles. Boa tarde. Boa tarde. A senhora faz compromisso de falar a verdade? Sim, firmo. O senhor também? Boa tarde, senhor presidente. Positivo. Sim, senhor. Os senhores estão sendo ouvidos. Na qualidade de testemunha, tem obrigação com a verdade à luz do artigo 345, Código Penal. Como se dá essa questão financeira com os carros rebocados, os veículos rebocados? Uma vez que o cidadão paga a taxa de reboque, depois paga a permanência no pátio, depois o leilão. Como se dá esse item financeiro, como se dá esse item financeiro, como que é recolhido essa taxa, para que conta vai essa taxa, se vai para a empresa, depois para o DETRO, se vai para o DETRO, se o DETRO repassa algo a fazenda. Como é que se dá essa mecânica, por favor? Se o deputado me permite, só a respeito da mencionada taxa de exercício de poder de polícia, eu preciso esclarecer que o DETRO não institui essa taxa. A única taxa que é um preço público que é cobrado é a PVF, que é preço de verificação de vistoria e fiscalização, que é cobrado das empresas de ônibus. Do cidadão, o DETRO não cobra nenhuma taxa. É importante, porque isso foi mencionado, é importante esclarecer. Então, a senhora arrecadou, o DETRO arrecadou quanto esse ano a título disso? Eu tenho até uma planilha aqui que o financeiro acabou de mandar, não tenho os números de cabeça, mas só para falar sobre a arrecadação. Cada vez que tem veículo apreendido e levado ao pátio, cobra-se de acordo com a tabela estabelecida pela Secretaria de Fazenda, a tabela SUAR. Os valores são fixados anualmente. Me corrija se eu estiver errada. É isso? É isso. É isso. Então, o cidadão não paga, se o veículo for apreendido na sexta-feira, ele não paga o final de semana, e aí começa-se a cobrar a taxa diária a partir das 14 horas da segunda-feira. Ele tem até segunda-feira, as 14 horas, para retirar o veículo sem pagar o final de semana. Isso é importante que se diga. Os valores cobrados são de acordo com a tabela estabelecida pela SUAR. A gente tem relato que as pessoas pagam o final de semana, sim, o Pátio. Aí tem um adendo. Ele não paga o primeiro final de semana, quando o veículo é rebocado, na sexta... A gente tem relatos que pagam o primeiro, inclusive. Se houve o pagamento, é um relato, eu não tenho esse dado concreto. Se houve, essa cobrança foi indevida. O DETRO não recebe. E aí, como é feita... Me permite continuar. Como é feito esse pagamento? O DETRO recebe, e por força da última licitação, esses percentuais foram fixados na licitação. Se for veículo apreendido no lote 1, que é Capital, Niterói e São Gonçalo, o DETRO recebe 34,15% do valor arrecadado a título de diária e remoção. Se for na região identificada como lote 4, que é Barra do Piraí, aquela região sul-fluminense, o DETRO recebe 40% desse valor. Quando o cidadão paga, paga a quem essa taxa? É importante. Quando o cidadão paga, ele paga na APL o percentual que cabe à APL, e, em um outro boleto, ele paga o percentual que cabe ao DETRO. A APL não recebe valores em nome do DETRO. O valor é pago e creditado diretamente na conta do DETRO. Não há repasse desse valor para a fazenda. De fato, não há, porque o DETRO detém a autonomia financeira, e isso constitui receita do DETRO. E quanto o DETRO já arrecadou esse ano? A senhora está com a planilha aí, não é? Eu tenho. Me permite, eu vou... Essas operações que não são finalísticas do DETRO, mas de outras instituições do Estado, o DETRO que recebe também? Depende, sim. O DETRO recebe. E, quando a operação se dá por força do convênio com a CEPOL, dos valores auferidos pelo DETRO, há repasse de 15% do valor. Esse valor é acreditado na conta do Funespol, se não me engano, que é o Fundo Especial da Polícia Civil. O valor é acreditado diretamente na conta do fundo e não é imediatamente. A prestação de contas, por força do que está previsto no convênio, ela é semestral. Então, o DETRO faz a prestação de contas de todos os veículos que foram apreendidos e levados ao pátio em decorrência de roubo ou furto. Esse é o pátio de Vargem Grande, depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. E aí, desses veículos, em particular, quando vai a leilão ou quando é retirado pelo proprietário, 15% do valor que o DETRO recebe repassa para a Polícia Civil. Algum questionamento de caráter financeiro? Só para completar, tem um procedimento que é um pouco complexo e, por isso, não é imediato o repasse. É a cada seis, todo mês, faz a prestação de contas do que houve em termos de pagamento, em termos de leilão, mas o repasse só é feito após a aprovação da prestação de contas pela Polícia Civil e, aí, sim, é autorizado o repasse. A polícia autoriza que o DETRO efetue o repasse. Agora, vou fazer uma pergunta ainda em relação... Que não ficou claro para mim. O DETRO atua... Os reboques contratados pelo DETRO atuam, por exemplo, na Operação Lei Seca. Quando o carro do cidadão é rebocado na Operação Lei Seca, o DETRO recebe esse percentual? Recebe. Em todas as operações? Sim. Inclusive, dos reboques que estão cedidos para o DETRAN? É porque o DETRO não cede reboque. O DETRO tem o contrato de prestação de serviços, mas o DETRO não tem a relação direta com a empresa que presta o serviço de reboque. Esse serviço pode ser terceirizado. E me parece que a PL terceiriza. Quer dizer, subcontrata. Essa parte a gente vai chegar lá porque também é muito grave. Esse é o melhor... É o que está no termo de referência. Essa parte também é muito grave, mas eu digo em relação financeira, para poder liberar a fazenda. Algum deputado, deputada Índia, algum deputado que quer fazer uso da palavra sobre a questão financeira, deputado Poubel? Deputado Alain. Eu só queria fazer uma... Deputado Lelaroli. Eu queria fazer uma pergunta ao advogado da PL. O senhor, doutor, o senhor tem... Vamos esgotar com a fazenda? Tá, não, então não, claro. Tem mais algum questionamento sobre o ponto de vista financeiro que a gente queira... Excelência. Se me permite? Eu tenho aqui comigo a tabela com todos os valores recebidos mês a mês a título de diária, remoção e leilão. Só uma ideia, estimada. Não precisa ser o valor exato. Porque a gente pode disponibilizar a comissão. Só para aqueles que nos assistem agora e que acompanham, outros parlamentares também que estão nos acompanhando, só para ter uma ideia de valores. Não precisa ser o valor específico exato, não. Estou falando, então, do primeiro semestre de 2023. O total... É porque aqui tem todas as receitas do dentro. Aqui, diária e reboque. 3.274.018 reais, 93 centavos. Isso no primeiro semestre de... É que eu quero ver se aqui é 2023. Isso equivale a quantos por cento da taxa de reboque? Isso aí, o Deto tem direito a quantos por cento que a senhora falou? Se for lote 1, capital, Niterói e São Gonçalo, 34,15%. Se for lote 4, que é a região sul-fluminense, 40%. Sr. Presidente, deputado Pobel, vou fazer... Deputado Delarone, eu queria fazer uma pergunta para o Deto. Desse percentual, apenas 35% fica para o governo, para o Estado? Os outros 66% fica para uma empresa particular? 65%, sim. Então, 34%. O restante fica tudo para a empresa particular? Sim. Só... Fala assim como é normal. O Deto não efetua nenhum pagamento à empresa prestadora de serviços. A outra questão é a seguinte. Quantos contratos o Deto tem com prestadores de serviços? Você sabe? Dois. Atualmente, dois. Quais as empresas são? As duas são a PL. As duas? Sim. O último processo solicitatório foi deflagrado em 2017. Os contratos foram assinados em 2019. São cinco lotes. Hoje, nós temos três lotes que estão descobertos. Os lotes 2, 3 e 5. Não tem contrato. Não tem empresa. E aí, porque antes, lote 1 era Rebocar, lotes 2, 3 e 5 era a empresa chamada Beija-Flor, lote 4 era a APL. A empresa Beija-Flor devolveu os contratos. Ela rescindiu unilateralmente ao argumento de esgotamento financeiro. E a Rebocar sofreu algumas sanções administrativas e teve o contrato rescindido unilateralmente pelo Deto. Em consequência dito, o lote foi oferecido, o contrato foi oferecido nas mesmas condições da licitação. Foi oferecido ao segundo e terceiro vencedor, que foram Beija-Flor e W.O. Magalhães, se eu não me engano, que não quiseram o contrato. Então, a APL assumiu o contrato pelo período remanescente, nas mesmas condições do vitorioso da licitação, que foi a Rebocar. A senhora tem os valores aí dos dois contratos? Do contrato 4, que é lote 4, o valor é 4 milhões e... 4 milhões e um pouquinho mais. Eu tenho anotado aqui... E o outro lote? O outro lote, aí é que está. Houve, não, houve re-ratificação desse lote, desse contrato. E aí, na re-ratificação, o valor é 17 milhões. O que dá ao contrato... Eu tenho aqui anotado. Então, vocês fizeram o re-rat do outro? Não, porque tem a questão da polêmica dos 43 milhões, porque o contrato da Rebocar era de 25 milhões. A re-ratificação do contrato, quando foi feita a APL, era de 17 milhões. Somados os 17, mais os 25, se chega aos 43. Então, o Detro hoje tem 43 milhões em contrato com a APL, é isso? Não, não. Porque, quando a APL assumiu o contrato do lote 1, que foi pelo período remanescente da Rebocar, era um período muito curto, um ano, esse contrato foi de 670 mil. Aí, quando foi feita a re-ratificação, porque também foi aditado o contrato e ele foi prorrogado para chegar a 60 meses, esse valor foi 17 milhões. Quando se considera 43, está considerando o período todo, os 60 meses. Entendi. Não mais... O deputado Pobel quer falar. O Detro paga algo diretamente à APL? Nenhum real. Então, a remuneração da APL é exclusiva das taxas de reboque? Das taxas de reboque, exatamente. E da receita decorrente de leilão também. Tá. Quanto o Detro ou o Estado do Rio de Janeiro recebe fruto da permanência dos veículos, das diárias e do leilão? Nesses percentuais que eu mencionei, 34%. Até o limite de 180 dias, é bom que se diga, porque há muitos veículos que não são procurados no pátio. Esses veículos ficam no pátio mais de um ano, às vezes até mais que dois. O limite que a lei estabelece para a cobrança de diárias é 180 dias, em qualquer circunstância. Se eu não me engano, o Código de Trânsito Brasileiro, se não for, é a lei 6657, lei estadual. Limita o prazo de pagamento de diárias a 180 dias. Por que há ocorrência de leilão, às vezes, com menos de 60 dias? Não, não autorizamos. Se houve no passado, eu não consigo responder. Mas eu digo que hoje, nós estamos à frente. Não, tem leilão acontecendo hoje com 60 dias. Não, porque a partir de 60 dias inicia o procedimento de leilão. E o procedimento, ele é bem demorado. Tem prazo para publicação de edital, antecedência que é estabelecida. Não é tão rápido. Não é possível leiloar veículo com 60 dias. Quanto a senhora recebeu a título de permanência de veículos nos pátios? Está aqui. Nesses seis meses? Nesses seis meses, é diária. Aí, eu preciso dizer que o valor está considerando o reboque também. Nesses seis meses... Cadê, doutor? Só me enxergue. Reboque. Nesses 3 milhões que a senhora fala, já está a licença... Já está o pátio também? Sim. Nesses 3 milhões, 274 mil, já está o pátio? Pátio. Pátio e remoção. Pátio, remoção e o leilão. Leilão é outra receita. Só um minutinho. 6 milhões, 344 mil, 339 reais e 62 centavos. 6 milhões, 344 mil, 339 reais e 62 centavos. Esses valores são relativos ao primeiro semestre. Eu vou, posteriormente, vou disponibilizar... E você é título de leilão? Isso é título de leilão? Leilão. Leilão. São quantos lotes? Cinco lotes, não é? São cinco lotes. Tem lote descoberto? Tem lote descoberto. Então, não está tendo a abrangência da pele fazendo... Perguntou, Paulo? Por que que, através de relatos e denúncias, e a comissão tem recebido muitas através do nosso canal, tudo bem a mancha criminal aumenta na quinta e na sexta-feira? Essa foi uma das respostas que nós tivemos, presidente. Só que há um aumento excessivo de operações na quinta e na sexta-feira. Isso demonstra que a renda variável tem sido significativa. Pelo valor que você passou aqui e pelo aumento exorbitante de operações quinta e sexta-feira, cai por terra o que a senhora falou, que não cobra final de semana, que nós temos diversas pessoas que pagam no final de semana e pagaram no final de semana. O pátio não abre para as pessoas retirarem o seu veículo nos finais de semana, mas abre para recolher veículos. Recolher veículos. Então, nós temos denúncias de pessoas que pagaram no final de semana, sim, e não conseguiram retirar o seu veículo no final de semana. O DETO tem conhecimento disso? Excelência, eu vou ratificar o que eu falei. No primeiro final de semana não há cobrança. No primeiro, se o veículo for apreendido em véspera de feriado, não há cobrança relativa ao feriado. Se o veículo for apreendido na sexta-feira, não há cobrança relativa ao primeiro final de semana, primeiro sábado e domingo. Se o veículo não for retirado na segunda-feira até as 14 horas e lá permanecer até a segunda da semana seguinte, vai ser cobrada a diária do próximo sábado e domingo. Presidente, a senhora consegue afirmar que nenhum pátio cobra final de semana? A senhora tem esse controle? Há esse controle porque há prestação de contas. Não, não. Prestação de contas eu entendo. Documentado. Mas a senhora consegue afirmar que nenhum pátio faz por debaixo dos panos? Porque não é possível que a gente tenha uma quantidade de pessoas que vão vir mentir por uma coisa que, entendeu? É porque talvez tenha havido, quando a pessoa diz que pagou o final de semana, talvez ela esteja se referindo ao final de semana, que não é o primeiro posterior à sexta. Rodrigo, acho melhor esperar as testemunhas, juntar realmente agora. Fazer a criação. E eu comento, é, porque muitas pessoas falam da mesma coisa. E digo mais, se houver algum caso, está dizendo que há, eu não conheço, essas pessoas podem comparecer ao DETRO e pedir ressarcimento do valor, porque o DETRO vai exigir da empresa que devolva. Se houver cobrança indevida... A questão aqui é muito além do ressarcimento, porque aí é má fé. E aí o DETRO teria que fazer o trabalho de fiscalização em todos os seus pátios. A gente está falando de leilão, a gente está falando de diária, a gente está falando de coisas que somam muito, mexem com muita gente. Então, assim, eu acredito que se a gente juntar realmente, como os deputados já têm feito a fiscalização, juntar as testemunhas e fazer realmente uma... Deixar claro para vocês que está havendo uma fé e o DETRO não está fazendo essa fiscalização devida nos seus pátios. Porque, me desculpa, uma pessoa chegar para a gente, uma não, várias, falando que foi cobrado no final de semana, falando que teve o leilão menos de 60 a 90 dias, o que que ela ganha se ela tem como comprovar nada? Queria fazer mais uma pergunta, presidente. Deputado Pobel. É o DETRO que confecciona o LACRE com a descrição da APL? A questão do LACRE é o seguinte, existe um padrão, o DETRO padroniza o LACRE. O LACRE é padronizado pelo DETRO. Com as iniciais da APL? Operado pela APL, sim. Onde está o controle disso? Tem o controle? É numérico, o controle é numérico. A senhora tem o controle, então, quando o motorista terceirizado, quarterizado, está com um bolo de LACRE no bolso, a senhora sabe exatamente de onde vem aquilo? Não. Para quem está indo? Inclusive, em relação... Não, não sabemos. Quando houve a denúncia, e que foi muito pertinente, a primeira providência do DETRO, aliás, a denúncia foi no dia 7 de setembro, no dia 8, nós expedimos um ofício à APL, pedindo para devolver todos os LACREs que estivessem a cargo deles, sob a guarda deles, devolverem ao DETRO e não mais utilizarem aquele LACRE cuja padronização foi ocupada. A senhora está dizendo, então, que a APL usava o LACRE em nome do DETRO, um órgão oficial, sem a ciência do órgão, é isso? Não, não disse isso em nenhum momento. Não, não, não. Deixa eu perguntar à senhora outra vez. Funcionários terceirizados, motoristas do caminhão da APL ou de seus terceirizados usam o LACRE de um órgão oficial do Estado lacrando veículos de passeio, que já é um equívoco. Mas tudo bem, vamos dizer que eles pudessem fazer isso. Essas pessoas têm fé pública para usar o LACRE do DETRO? Essas pessoas não têm fé pública. Tá, então, se eles estão usando, é com a ciência ou sem a ciência do DETRO? Com a ciência do DETRO, porque eles são prestadores de serviço. Ah, então, sendo prestador de serviço, ele pode usar o LACRE? O serviço é terceirizado. Aqui na LERJ, há muitos trabalhadores que são terceirizados, acredito eu, eles utilizam, talvez. Mas não podem falar em nome da LERJ. Não falam em nome da LERJ, mas utilizam insígnias da LERJ. Porque eles estão aqui e prestam serviço. Utilizar insígnias é uma coisa, lacrar o LACRE é outra. Na qualidade dos prestadores de serviço. A PL, ela presta serviços ao DETRO. Com todo respeito, senhora, a senhora não está querendo fazer uma defesa aqui de serviço terceirizado para o que... Não me cabe que nem faço isso. Para pessoas terceirizadas fazerem um papel que deveria ser do agente público. Mas aí... Senhora, há de se convir que lacrar um carro não é para um terceirizado fazer, é. Esse também não é o papel do agente de transporte. Senhora, essa é o ato mais grave do Estado sob a propriedade de alguém. Lacrar o bem de outrem. Entre nós, não pode ser um prestador terceirizado fazendo isso em nome do Estado, concorda? Quem garante o LACRE... A senhora deve saber para que serve um LACRE, né? Para manter a integridade do carro, coisa que não acontece. O DETRO tem conhecimento que os LACREs da porta do motorista nunca estão colados? Tem conhecimento. E aí eu gostaria de fazer esclarecimento pelo seguinte. O proprietário do veículo que tem o seu bem apreendido, ele tem o direito de ir ao pátio para retirar pertentes pessoais. Nesse momento, não tem jeito. O LACRE precisa ser rompido. Em relação às baterias, por exemplo... Senhora, eu não falei isso. Vou repetir. Não, e aí, nessa hipótese, tem que abrir. Não, é porque não tem como. Não, a senhora está com dificuldade de entender o que a gente está falando. Não estou, não. Eu vou falar de forma mais didática. Presidente, o DETRO hoje terceirizando o poder de polícia, é isso que a senhora está dizendo? Não, porque o poder de polícia do DETRO consiste na fiscalização de transporte. Ah, então o DETRO... Então está rebocando os carros de forma irregular, porque não é transporte. Não, isso é a interpretação do senhor. Não, mas olha só. Interpretação não, senhora. Todos os carros que nós encontramos rebocados pela pera é carro de passeio. DETRO pode rebocar carro de passeio? Se estiver fazendo transporte irregular, pode. Se não estiver fazendo transporte irregular, pode rebocar? Não. Não, tá. Então eu vou dizer para a senhora que nós temos filmado, documentado, exatamente isso. Funcionários terceirizados dessa empresa lacrando carro de passeio que não estava fazendo nenhum tipo de transporte. Por força de convênios ou de acordos de cooperação técnica que o DETRO tem firmado. Agora eu vou ler com a senhora. A senhora sabe que na... Essa é outra discussão jurídica desses convênios, que é uma coisa esdrúxula isso que está acontecendo, de prejuízo para o erário do Rio de Janeiro. Então todos os senhores aqui estão prejudicando o erário do Rio de Janeiro. Que nós vamos mudar por força de lei, tá, deputado? E serão responsabilidades por isso. Agora eu vou além. Só um segundo, deputado Marcelo Dino. Quando o DETRO, né? Na verdade é um terceirizado, é um quarteirizado, mas é o DETRO com o lacre do DETRO. Eu estou lhe afirmando. O carro, quando ele sobe na prancha, ele não vai lacrado à porta do motorista. A senhora tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento disso. Quem é o fiscal do contrato do DETRO com a pele? Quem é o servidor fiscal do contrato do DETRO com a pele? É o Mauro Villela. Porque é tanta aberração, tanta ilegalidade, que esse servidor tem que ser chamado aqui para explicar por que que ele enxerga, não está vendo isso. A senhora pode repetir o nome do servidor? Mauro, José Mauro Villela. Depois, a senhora, por favor, mande à comissão, por via de ofício, o nome e matrícula desse servidor. Presente. Deputado Rodrigo. Deputado Dino, deputado Dino, deputado Dino. Deixa eu fazer só uma pergunta, né, o DETRO ali, a senhora que está respondendo. Mais ou menos um mês atrás, eu, deputado Giovanni Ratinho, junto com a Flávia, que ali está, a pedido do presidente da comissão de transporte, nós pedimos uma fiscalização em Duque de Caxias no transporte alternativo. O Rodrigo Mourinho acabou de colocar aqui que vocês têm um contrato com o reboque. Quando eu vejo as operações feitas para a apreensão de carros particulares da população, eu vejo cegonhas. Sabe quantos reboques mandaram? Um reboque. Apenas um. Sabe quantos ônibus poderiam ser apreendidos? Diversos. E a dificuldade, presidente? Surreal. Ônibus sem lacre. E você viu diversas vezes carros serem apreendidos porque não tinham lacre. Mal estado de conservação. Carro do trabalhador sendo apreendido. Tudo em contrapartida. Quando nós batemos de frente com os ônibus de Duque de Caxias, está aqui meu amigo, que não deixa negar, está ali a Flavinha. Foi uma vergonha. Sabe quantos carros conseguimos revocar? Quase o dia inteiro, apenas dois veículos. Apenas dois. Diversos. Tiveram que ser liberados. Me causa estranheza em ver o carro do trabalhador vem e faz cegonhas. Cegonhas. Reboques. Não falta. Mas e por que? Pergunta que eu faço, já o dentro. Por que quando vai se falar das empresas de ônibus, manda apenas um reboque para atender dois deputados? A senhora poderia me responder, por favor? Boa tarde, deputado. Boa tarde, presidente. Aos seus pares à mesa. Boa tarde a todos os presentes. Me chamo Rafael Salgado, sou assessor da Diretoria Técnica Operacional, conselheiro de transporte do Estado, membro do Conselho. Respondendo ao senhor, Marcelo Dino, que já estivemos algumas vezes juntos, um prazer mais uma vez, a forma como o Detro lida com o transporte regular, ela, de fato, tem que ser diferente. Porque imagina o senhor se nós pegarmos os ônibus que estão com algum problema, seja administrativo ou de própria fiscalização, e levar esses ônibus ao pátio. A população vai ficar desguarnecida. Então, a primeira medida que a gente tem é autuar esses ônibus, numa medida mais grave. A gente manda esse ônibus para a garagem para regularizar a questão. Às vezes é um pneu, enfim, alguma questão técnica do veículo. E, quando é administrativo, a gente aplica imediatamente o auto de infração e, posteriormente, a gente oficia essa empresa. Se o senhor quiser, eu tenho os dados, desde a época da pandemia, de quantos autos de infração nós lavramos em face das empresas de transporte regular intermunicipal. Sabe o que eu mais vejo, Detro? Fiscalizar? Lotadas. Vãs. As vãs têm que ter impecável. Vamos lá em Caxias para você ver a União. A União e a TREO, para você ver a vergonha, para você ver os elevadores que não estão funcionando, para você ver os pneus carecas, para-brisa quebrada. Conservação, meu amigo, fora da realidade. Cinto de segurança, que é onde você vai deixar ali a cadeira de roda do cadeirante sem funcionar. Aí, uma pergunta que eu faço a você, Detro. Quantas vidas estão sendo acarregadas ali, se você, de repente, por um ônibus está com pneu careca, que não consegui, não conseguimos apreender os carros com pneu. Não, só tem um pneu careca, um está liberado. E da população? Quantos precisam ter? Argumento que eu tive lá na hora da apreensão, 50%, mais de 50% dos pneus têm que estar carecos. Para-brisa. As únicas três formas de falar que eu poderia apreender. Para-brisa quebrado, mais de 50% dos pneus carecos, licenciamento. Mas, em contrapartida, você vê a população toda hora sofrendo. Toda hora, pessoas, cidadãos de bens, trabalhando, muitas das vezes, para poder levar o sustento para casa. Não justifico, vou ser sincero. Mas, para eles, o chicote come solto. Mas, para os empresários de ônibus, isso não acontece. Isso é uma vergonha. Ainda falo, desde o mandato passado, agradeço muito o Dionísio Lins, grande parceiro, que me deu essa oportunidade nesse mandato. Porque, no passado, foi uma vergonha. Porque eu não consegui, uma vez sequer, deputado Ratinho, presidente, fazer uma fiscalização. Parece que existe uma proteção surreal aos empresários de ônibus. Mas, a população, o couro, tem que comer. Aquele trabalhador que hoje está ali tentando, muitas das vezes, o deto de forma arbitrária, pega o carro e fala, não, isso aqui é lotado, está preso e acabou. E sai levando. Essa é a realidade hoje, que a população vive. Mas, infelizmente, os empresários parecem ser um pouco protegidos. Deputado Pobel. Presidente, acabei de escutar agora uma confissão do deto. Deputado Pobel, acabei de escutar agora uma confissão... Vai querer se dirigir à fazenda ainda? Não, só... Posso liberar a fazenda? Pode não perder o raciocínio. Acabei de escutar agora uma confissão do deto de privilégio para a empresa de ônibus. Acabou de falar ali agora. Que notifica. O cidadão não tem esse momento de notificação, não. O cidadão está tendo o carro rebocado por conta dessa organização criminosa dos rebotes. Acabou de confessar aqui agora. Que encontra ônibus em péssimo estado de conservação, transporte em massa, colocando a vida da população em risco. E ele confessa aqui que tem privilégio. Acabou de falar, presidente. Deputado. E aí, deixa eu concluir. E aí, presidente? Já estamos começando mal. Privilegiando empresários de ônibus. E cortando na carne do trabalhador. Voltando a falar do pátio, dos lacres. Além dos lacres, além dos carros não estarem lacrados na sua totalidade, e isso eu falo com prova viva, porque nós estivemos, em loco, fiscalizando os pátios, vocês retém a chave dos veículos. Ficam lá dentro manuseando todos os veículos. Entrando no bem do cidadão, pô. Encontramos veículos desmanchados, sem bateria, sem farol. O DETO tem conhecimento disso? Então, deputado, o senhor me permite que eu termine a pergunta até do próprio deputado Marcelo Dino com uma explanação do senhor. Algum deputado vai querer fazer o uso da palavra para a fazenda, se direcionar da fazenda ainda? Então, vou dispensar a fazenda. Obrigado pela presença. Então, só para deixar registrado, presidente, quando a fazenda se refere ao valor de R$ 1.600,00 de taxa de serviço de poder de polícia, esse valor pode se dar à abertura de processo no DETO, que é por força de portaria. Então, tem uma taxa ali de R$ 40,00, R$ 50,00 que precisa de abrir o processo. As próprias empresas pagam essa taxa de processo reivindicando alguma coisa ao DETO, só para ficar consignado. Só fazer uma pergunta para o Pedro da fazenda, antes de prosseguir. Pode repetir o que o DETO... Essa receita que o DETO fala aqui, está contabilizada na... Deputado, é só, de novo, reforçar que é uma informação contábil. Então, assim, ficou um pouco confuso, e aí parecia que era cada uma das taxas, assim, eu vou encaminhar a planilha toda, mas se a gente falar de receita inteira do DETO, aí talvez fique mais claro, e eles possam detalhar exatamente, não é que existe uma taxa chamada taxa de poder, não é exatamente isso, não é isso que estou falando. Essa receita é só do DETO, ou do DETRAN também? Vou dizer a do DETO e do DETRAN. A do DETRAN, a receita total que a gente tem no Ciaf, de janeiro a agosto, são 53 milhões, 230, e do DETRAN é 1 bilhão, 264 bilhões. 1 bilhão, 264 bilhões. É a receita toda do DETRAN. E aí, essas aberturas, cada órgão pode dizer melhor do que a própria... Por exemplo, desculpa, quando eu estava falando do deputado Pobel, estava querendo fazer uma análise aqui, para o senhor ter uma ideia, por exemplo, o senhor tem uma casa de festas, e aí, quando entra no balanço, diz assim, bebida, comida, entrada, você não sabe, sei lá, se ali na bebida estava o gin, a cerveja, é bebida. Então, para a gente, aparece... Não, 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 não. É falta de administração, tem que estar especificado. Não, 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 não. Eu tenho que trabalhar com o que eu vendo mais. Não, não, o que eu estou... Não é isso, não, desculpa. Não quis... O senhor está se enrolando, quero ver. Não, não, eu só quis dizer o seguinte, é porque vem agregado, para a fazenda aparece agregado, detalhado vai para cada ordem. É isso que eu quis dizer, o senhor me desculpa. Ah, sim. Tá bom? Então, esses... E aí, eu só queria, de novo, porque veio muito genérico no ofício, E o senhor pode mandar também para essa comissão o que foi repassado do DETO e do DETRAN no ano de 2022 e o que foi passado agora. Por quê? Nós tivemos aqui um crescimento exorbitante de operações e de apreensão de veículo. Presidente, eu até passei para você aí os números. E agora? No lote 1, em 2022, nós tivemos um total de 13.525 carros, veículos, né? apreendidos. Só nesse semestre agora, nós já estamos chegando a 25 mil veículos. De novo, deputado, vou só pedir um favor. De novo, o ofício da Comissão de Transporte veio com a seguinte frase, o tema da audiência para ser fácil foi continuação dos esclarecimentos sobre as extensivas operações fiscalizatórias que estão ocorrendo no Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu preciso só da informação precisa. Então, são os quatro anos que o senhor quer, não é isso? E a receita do IPVA de quanto tempo? Deputado, por favor. Presidente, está a presença do vereador do Rio de Janeiro, Rogério Amorim, meu amigo. Obrigado. Saiu na frente, né? Perdão. Então, vamos lá. Dos últimos cinco anos. Os quatro anos, a receita dos órgãos, e aí vai ser nessa informação contábil retirada do Ciaf. E com relação ao IPVA, de quanto tempo? Dos últimos cinco anos também. Cinco anos. Então, tá. Então, essa informação é a que a gente consegue trabalhar sem problema nenhum. Tá bom? Obrigado, sim. Está liberado a fazer. Só concluir. Devolver a palavra aqui para o... Posso concluir, por favor, deputado? Pode me responder lá. Ele vai voltar. Presidente, deputado Poubel, posso? Agradeço. Obrigado. Rafael, só conclui, depois você me responde a minha pergunta, por favor. Claro. Então, só para concluir, como eu falei para o senhor, em 2020 nós tivemos 1.334 autos de infração para o sistema regular. Aí, as empresas de ônibus. E tivemos 333 para o sistema regular, para o sistema irregular, o transporte ilegal, 1.598. É bom frisar, deputado, que, infelizmente, o Detro foi acometido, há um passado recente, por situações que, infelizmente, mancharam a imagem do órgão. Por exemplo? Por exemplo, o que aconteceu em 2017, em 2016, com a Lava Jato, enfim. Mas é importante dizer, deputado, que, de lá para cá, o Detro tem trabalhado diuturnamente para melhorar a vida do cidadão. Eu tive a oportunidade de palestrar convite na Bahia, e fui a São Paulo e fui a Curitiba, e é impressionante como o transporte coletivo é um problema nacional. A gente tem discutido isso nacionalmente, por exemplo, agora, no mês que vem, temos novamente a Arena NTP em São Paulo, que é o maior evento da América Latina, que fala do transporte. Infelizmente, isso aconteceu, mas aconteceu com o Detro, como acontece com outras instituições, e nenhuma delas vai chegar à perfeição, porque todas elas são geridas por seres humanos e todos nós somos falhos. Mas, Rafael, isso aconteceu agora. Desculpa, deputado. A questão do rebote aconteceu agora. Sim, eu vou chegar a esse ponto, por favor. Então, só para chegar a esse ponto, todas as administrações públicas são geridas por seres humanos e todos eles são falhos. O que a gente tem que entender, como gestores, é se a falha é proposital ou não. Se ela for proposital, aí sim. É a tipificação criminal e a pessoa que está cometendo o ilícito tem que responder legalmente por isso. A questão, deputado, dos reboques, do aumento vertiginoso dos reboques no Rio de Janeiro, eu posso afirmar para o senhor, o único órgão que tem contrato com o reboque é o Detro. E é o órgão que menos reboca carro, porque o Detro só reboca carro de transporte ilegal de passageiro. Por que o Detro... Mas por que o senhor mandou, então, um reboque no dia que a gente está fazendo fiscalização? Eu vou responder o senhor e vou responder o senhor. Presidente, por que o Detro reboca? Aí a nossa vice-presidente vai até poder falar melhor, mas porque nós temos um acordo de cooperação técnica com a Segov. É interessante para o Detro esse acordo? Entenda, aí a vice-presidente vai poder responder para o senhor. Então, passa para ela. Se o senhor não sabe responder, passa para ela. Rodrigo, a minha pergunta é que ela não respondeu ainda. Nós assumimos o Detro. O presidente Leonardo Matias foi nomeado em março. Então, a configuração contratual que hoje existe, nós já encontramos. Assim como os convênios. Senhora, ele acabou de afirmar que o Detro é o que menos reboca, etc. Então, de março até setembro, a senhora conseguiu verificar se isso era bom para o Detro ou não. Sim, estou falando da utilidade... Então, por que continua o convênio? O convênio é interessante para o Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, aí é oportuno falar... Aí o Detro vai para sacrifício para o Estado. Não tem custo para o Detro, não há custo para o Estado, não há custo para o cidadão. Não há custo para o cidadão? Não, eu vou chegar lá. Você não tem covardia com as pessoas? Por gentileza, deixa eu concluir. Não, a senhora não tem a petulança de chegar aqui e falar para o senhor. Não, por gentileza, deixa eu concluir. Respeito o trabalho da comissão. É isso. Ah, que história é essa? Em Vargem Grande, há um pátio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis. Sim, nós estivemos lá. Isso, inclusive o delegado Alessandro recebeu. Os senhores, nós conversamos bastante sobre isso. Recebeu não, que ele não estava presente. Não estava presente, é, para começar. Então, o que há em Vargem Grande, no pátio de Vargem Grande, são veículos, motocicletas principalmente, apreendidos em decorrência de roubo ou furto. Só isso? Só a DRC? Não, no que tange a DRFA. As peças que foram identificadas como sendo peças de desmanjo, na verdade, são peças que foram apreendidas em operação policial, estão naquele pátio por determinação judicial, o pátio é depositário. Apodrecendo, sem identificação. Eu tenho aqui o alto de apreensão com a relação das peças. As peças não têm identificação alguma? Inclusive, há dois pedidos da Delegacia de Polícia, dois pedidos de inutilização daquelas peças, que foram feitos a vigésima vara criminal do Rio de Janeiro. As peças ali não têm identificação nenhuma? Eu tenho aqui, inclusive, a cópia da representação por inutilização. Eu tenho aqui o último ofício que foi enviado. Tantos carros quanto as peças apodrecem naquele pátio. Mas não pode inutilizar, não pode desfazer, instalar há três anos. Mas eu não falei que é para inutilizar. Eu só estou falando que o pátio é mal gerido pela pele e pelo Detro. O que eu estou querendo dizer é que ali não há desmancho de veículos. Inclusive, o Detro tem uma rotina de fiscalização bimestral. De dois em dois meses vai aos pátios, a todos os pátios. E não encontra regularidade? E não encontrou regularidade? E afere o cumprimento do contrato e do termo de referência. Quando há irregularidade, a empresa é notificada para cumprir. A irregularidade do ponto de vista do contrato atual. A pergunta que eu fiz à senhora, a senhora não respondeu. Por gentileza. E é cabível de fiscalização do Detro. Nós encontramos quase que na sua totalidade os carros não lacrados no 100%. O Detro constatou isso alguma fiscalização? Já constatou. E qual foi a medida que o Detro tomou? Foi esclarecido que tem que abrir o porta-malas para desconectar as baterias por uma questão de segurança, para minimizar o risco de incêndio. As baterias são guardadas no interior dos veículos. Os veículos também são abertos quando precisa fazer perícia. Isso é bom que se diga. Então, não é incomum... As veículos apredidas na rua do cidadão? Não estou falando do veículo da DRFA. Não, não. Inclusive no pátio. Não é incomum abrir e fechar. Seja por necessidade do proprietário, que pode ir lá quantas vezes ele considerar necessário para retirar bens particulares. Seja por conta da necessidade de vistoria. É importante dizer também que os veículos, no momento da apreensão, são fotografados. São cinco fotos que são parte integrante das guias de recolhimento veicular. O Detro tem posse de todas? De todas. Tem acesso a todas as guias de recolhimento veicular. Então, por favor, Rodrigo, peça ao Detro que encaminhe todas as guias de 2022 e 2023 aqui para essa CPI, por favor. Arquivo eletrônico, porque nós temos acesso eletrônico. Encaminhe, por favor. Não tem problema nenhum. Vocês vão fazer o requerimento ou preferem que eu anote? A senhora já está ciente do requerimento, tem dez dias para cumprir. Só um minutinho. Pode repetir? Exato para especificar bem. Todas as guias de recolhimento de todos. São quantos pátios que a PLO opera? Quatro. Quatro pátios. Quatro. A senhora tinha conhecimento que o pátio de Vargem Grande estava em desconformidade com o bombeiro? Não. O contrário. Nós tínhamos conhecimento que estava em conformidade porque há o certificado de autorização do bombeiro. Então, eu presumo, qualquer pessoa presume que um ato administrativo tem presunção de boa-fé. Agora que a senhora tem conhecimento. Então, quer dizer que a PL usou da má-fé quando foi regularizar junto ao bombeiro? Eu não estou dizendo isso. Porque o mil tinha informações e isso foi falado. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nas rotinas de fiscalização nós pedimos toda a documentação, seja trabalhista, seja do local, de funcionamento do local. O bombeiro estava com um projeto e encontrou todas as irregularidades. Edificações que não constam num projeto apresentado pela PL para regularização. A senhora falou que o DETRO fiscaliza. O DETRO nunca constatou isso ou está só com a peneira? O DETRO não consegue aferir, até porque não tem competência para isso, dizer se aquele certificado que foi emitido por uma autoridade pública está correto ou não. Me permite, deputado Paul Bell. A senhora sabe, então, que há 10 dias esse certificado de autorização foi caçado pelo Corpo de Bombeiros. Sim, inclusive eu tenho cópia, eu pedi cópia imediatamente. E por que o DETRO não tomou providências para que não receba mais nenhum veículo aquele pátio? Tomou providência de pedir a solução e aí são 90 dias. O bombeiro não interditou o pátio, o DETRO não interditou. O bombeiro deu 90 dias para regularizar a documentação. O oficial do bombeiro foi muito claro no dia, o oficial do bombeiro foi muito claro no dia. O preposto da empresa estava até lá. O oficial do bombeiro foi muito claro no dia que não poderia mais funcionar para recebimento de veículos, tanto que no finalzinho da notificação ele coloca aqui, considerando a nulidade do certificado de aprovação, o que acarretará, inclusive, na perda do alvará. Porque, para ele solicitar o alvará, primeiro precisa do documento do bombeiro. Então, uma vez que foi considerado nulo o certificado do bombeiro, ele perde automaticamente, claro que, depois de provocar a prefeitura, ele perde também o alvará. Então, se ele está funcionando, ele está quebrando uma determinação do bombeiro. Isso, o advogado falou aqui que não foi cassado. Essa era a pergunta que eu ia fazer para o senhor. E a senhora, tão preocupada... Se ele está funcionando normalmente, o senhor disse que estava funcionando normalmente, para recebimento de veículo. E eu queria saber se o senhor recebeu essa notificação do bombeiro. Eu não informei que estava funcionando normalmente, nem disse que não estava. Não, mas é uma afirmação que estava funcionando. Sim, mas eu sou advogado, eu não sou testemunha. Eu não tenho como declarar sobre uma situação de fato. Minha questão é que o documento que eu recebi do corpo de bombeiro, com base nisso que eu respondi ao deputado Rodrigo Amorim, foi no sentido de que a determinação do corpo de bombeiro seria, no prazo de 90 dias, sanar a eventual irregularidade que ele havia constatado. É uma questão de interpretação jurídica, doutor. Perfeito, doutor. Porque é o seguinte, no meu mundo, quando está... Qual foi o termo que o bombeiro usou? Nulo. Está nulo o certificado de aprovação. Não existe um estabelecimento sob risco iminente, como a própria vice-presidente do DETRA acabou de relatar. Ela é tão preocupada com o incêndio ali, que retira até as baterias dos carros. Então, é um lugar perigoso, não é? Para incêndio. Tanto é que a senhora tem essa precaução. Um local que atende o público, que guarda material inflamável, como são os veículos, ele tem o registro de aprovação, que é documento indispensável para o funcionamento de qualquer estabelecimento. A partir do momento que o corpo de bombeiros, que é a autoridade para tal, torna lulo esse certificado de aprovação, automaticamente ele não tem condições de operar mais. Sem contar que o oficial do corpo de bombeiros deu notificação ao preposto que aqui está, no dia, isso está filmado, dizendo que não poderia mais, pelo menos, receber os carros ali e o pátio continua funcionando. Então, cadê a preocupação do DETRA com o incêndio? A partir do momento que tem dez dias que a senhora sabe que o local está em desacordo com as normas de segurança e permite que ele continue operando. Eu vou passar a palavra para o deputado Giovanni Ratinho, que vai fazer uso da palavra e depois voltamos para o governo. Só para finalizar, deputado, é importante dizer que o próprio bombeiro, o motivo dessa cassação é que, não me recordo agora se foi arquiteta, quem foi que fez o pedido, foi arquiteta, não é? Ela está convocada, inclusive. Ela omitiu outros módulos que existiam naquele lugar. Essa foi a justificativa do bombeiro e o motivo pelo qual ele caçou o registro. Então, é importante que se diga que há um crime também nisso, porque ela assinou omitindo para facilitar a aprovação do local. E baratear. Deputado Giovanni Ratinho. Som, eu gostaria de fazer uma pergunta. para a nossa vice-presidente aí do DETRO. O seguinte, o cidadão tem o seu veículo roubado, ou furtado. E aí, nesse dia, o veículo vai para o pátio. E nesse mesmo dia, o cidadão toma ciência, vai lá e retira o veículo. Ele paga diária? Deputado, quem libera veículo que é recuperado de roubo, furto ou outros delitos é a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis. É a DRFA que faz a liberação. É, mas a senhora não entendeu a pergunta. Eu perguntei se o depósito público cobra diária. O depósito não pode liberar, logo, não cobra diária. Então, por que eu tenho aqui em mãos uma denúncia? Por gentileza? Por gentileza, deixa eu só concluir. Sim. Após encerrado o procedimento investigativo, não havendo mais interesse policial sobre aquele bem, o proprietário é notificado para reaver o seu bem. Quando ele é notificado, ele tem três dias para retirar o bem sem custo. Eu sei. Após esses três dias, começa a contar a diária. Tudo bem, depois do comunicado ao proprietário. Mas só que aqui, no dia 12 do 9, o senhor Marcos Aurélio Daniel Mendes Júnior, ele teve o seu caminhão furtado. E aí ele tomou ciência, chegou até a sede policial, recupelou o veículo no mesmo dia, e o veículo foi para o pátio. E no dia 13 do 9, a APL cobrou uma diária de R$ 339,88. Tem aqui a denúncia em mãos. Inclusive o boleto do pátio. Eu não consigo falar sobre esse caso em particular porque eu não tive conhecimento de minúcias a respeito. Se o senhor me oportunizar, debruçar sobre esse tema, sobre esse caso em particular, eu talvez consiga responder ao senhor. Ok. E a senhora falou que a empresa tem conhecimento, a senhora tem conhecimento que tem quatro pátios. Aqui em mãos eu tenho conhecimento de cinco. Barra do Piraí não faz parte? Campo dos Goitacais não faz parte? Vargem Grande, Engenho da Rainha e Vassouras. Não, não, não. Inclusive nós respondemos já à comissão de transporte, enumerando os pátios e indicando os endereços. Hoje o Detro tem quatro pátios que são operados pela APL. Um fica na Leopoldina, outro no Engenho da Rainha, outro em Barra do Piraí e o outro em Vargem Grande. Sim. E quando é em alguns municípios que não fazem parte da capital, a empresa pode apreender veículo e receber de outros municípios vizinhos? Porque aqui, na proposta de detalhe, não vem informando isso, essa pergunta que eu recebi do requerimento de informação. Eu queria saber se o pátio lá de Seropédica, um exemplo, ele pode receber o veículo aqui do centro do Rio. Eu preciso esclarecer que, sim, a APL, eu tenho conhecimento que a APL possui um pátio em Seropédica. Nesse pátio não há veículos apreendidos nem pelo Detro, nem por força dos convênios ou acordos de cooperação técnica do Detro. Poxa, que mais a gente tem reclamações que o pátio de Seropédica está recebendo veículos de tudo quanto é local. Eu consigo dizer, eu consigo, assim, não fico confortável em dizer, porque essa não é uma questão sobre a qual eu tenho que debruçar. Mas eu tenho conhecimento que a APL tem convênio com outros entes públicos, inclusive com o município de Barra do Piraí, e faz operações. Mas quem pode falar melhor sobre isso é a APL. Do Detro não há. Eu recebi sábado uma reclamação sobre isso, levando para Seropédica. E a pergunta não foi respondida. E o Rafael falou uma coisa muito interessante, a preocupação com a população. Pergunta que eu faço. Lá nós temos várias empresas rodando ali em Duque de Caxias. A União e a Atrela devem ser recordistas, vocês devem notificar, né? Ou estou errado? Certíssimo. Mas nós temos uma chamada Santo Antônio. Está na hora, então, já que existe uma preocupação, o bem maior que nós temos é a vida. Está na hora de licitar essas linhas? Sem dúvida. Não, mas sem história. É licitar mesmo. Porque, na hora, uma coisa, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Quando é uma van, vocês nem conversam. Não tem nem papo. Saiu da rota, preso. Qualquer coisa que a van faça, é apreendido o veículo. E, contrário, muito bem colocou o Paul Bell ali, parece que existe uma proteção muito grande. Parece, meu amigo? Não. Você não me respondeu ainda porque mandou apenas um reboque. Até agora você não me respondeu. E quando vai as operações... Desculpa, mas eu passei o microfone para você. São diversos, vai ser gonhas. Então, vou responder ao senhor em relação à Atrela e à União. A Atrela, esse ano, teve 28 multas. 28? 28? Só? Sim. Então, você pode ter certeza que foi o que nós demos aqui, porque vocês não trabalharam. E a União teve 31 multas. Me dá as datas aí. Se você me der as datas aí, você vai ver que a maioria foi no dia que nós tivemos. Porque é uma vergonha. A gente está vendo, a equipe está vendo ao vivo, ela vai mandar para mim. Amigo, porque uma coisa é fato. Claro. Se observarem como o Detro bate em cima das vans e do transporte alternativo, é surreal. Mas, em contrapartida, quando fala das empresas de ônibus, parece que viram as coisas. É uma grande realidade, desculpa, deputado Pobel. Eu só vou pegar uma denda na fala aqui, desse tratamento diferenciado para com as empresas de ônibus e com o cidadão. Eu tenho aqui diversas imagens, áudios, da forma que o Detro trata o motorista do transporte alternativo, ou os motoristas que estão fazendo as suas lotadas. Eles estão sendo tratados como vagabundos. Eles estão tratando o trabalhador como vagabundos. Eu tenho imagens aqui do Detro enquadrando, dando tiro em cima de quem está fazendo o transporte alternativo. Vocês têm conhecimento dessas ações? As ações que culminaram com esse tipo de ação, o policial militar adido foi severamente repreendido. E, se eu não me recordo, esse ano nós não tivemos esse caso. Se eu não me recordo. E aí, pegando a fala... Desculpa, mas eu preciso responder, depois eu falo com o senhor. Deputado Dino, licitação. Eu estou no Detro há cinco anos. Eu não cheguei com a atual administração. E eu faço parte do grupo de estudo da licitação do transporte regular. Inclusive, sou representante junto com o engenheiro, o Erval de Souza. E a gente visita os municípios para entender a necessidade de cada um deles. É bom frisar que tem muitos municípios no interior do Estado que não detêm o transporte municipal. E o Detro faz, dessa vez, de transporte para poder atender a população que andava oito quilômetros a pé para pegar um transporte intermunicipal. Legal. Então, você tocou num assunto importante aqui. A União faz uma linha chamada Caxias Cristo Redentor. Com intervalo, vou te dar um exemplo. Nove e meio, um ônibus, depois um e trinta. E aí? Cadê o Detro fiscalizando? Desculpa, porque eu não consegui terminar a resposta do senhor. Não, tudo bem. E a população tem que andar, estrada de chão, aproximadamente, quatro km de ida. Quatro km se for e voltar oito quilômetros. E aí você vai ver, eles fazem o que querem. Botam ônibus, no final de semana retiram os ônibus e ali moram aproximadamente umas três mil pessoas. É um absurdo. Então, respondendo ao senhor sobre o transporte denominado lotada, que, na verdade, é o transporte ilegal de passageiro, existe a Lei Federal de Mobilidade Urbana, a 12.587, que trata desse tema e que, no seu inciso 10, diz o seguinte. Serviço remunerado de transporte passageiro não aberto ao público para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas e solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos. Entenda? Se o usuário não é previamente cadastrado em um aplicativo, se esse aplicativo, pela lei, não está regular no município, que é quem trata de mobilidade urbana por força de uma lei federal, esse transporte é ilegal. O Detro, hoje, detém mais ou menos 9 mil carros em sua frota. Todos eles, por força de portaria, têm GPS. Todos eles, por força de portaria, exceto as vans, têm que ter câmera embarcada. E o transporte ilegal? O transporte ilegal, é bom a gente frisar, que a gente trata de pirataria aqui também, deputado Giovanni Ratinho, ele fomenta não só a milícia como o narcotráfico. São, infelizmente, trabalhadores que perderam seus postos de trabalho, principalmente na pandemia, e que pegam o carro para trabalhar, para levar o sustento para sua família, e não estão regularizados e ainda perdem, são acharcados, tanto pela milícia quanto pelo narcotráfico. E o Detro, exatamente em cima disso, garantindo a segurança do passageiro que pega aquele transporte e do próprio motorista, a gente atua contra e tão somente contra o transporte irregular. Olha, eu moro em Jacarepaguá. Um aplicativo do meu condomínio, as pessoas botam lá, Detro na Avenida das Américas, é o Detran fazendo a operação. A população não consegue distinguir o que é Detro e o que é Detran. As pessoas pensam que o Detro prende todos os carros, e na verdade não é. A culpa é de vocês. Mas eu te falo, a forma arbitrária que vocês tratam, a população, está culminando nisso. Vocês estão sendo odiados igual o STF, cara. Detro, Detran, está igual o STF, odiados nas ruas, cara. E a APL, porque vocês são arbitrários, pô. Então, deputado... Olha só, eu tenho imagens aqui de um funcionário, um agente do Detro, dizendo que vai invadir a casa para pegar uma pessoa, pô. Infelizmente, nós... Você não teve posse disso? Não temos conhecimento disso. O Detro dando um tiro em cima do trabalhador, com cegonha. Eu tenho tudo aqui, o caminho para o senhor. A autarquia. O senhor tem conhecimento disso? Não temos conhecimento. Vocês estão com o Lula, vocês não sabem nada que acontece no pátio. Não sabem nada que acontece na rua com o Detro. Deputado, a autarquia... Figura meramente decorativa lá no Detro, pô. Vocês não sabem de nada, pô. Vocês não têm conhecimento disso. Não chegou a vocês ao canal de denúncia? Chegou porque fizeram essa denúncia para vocês lá no canal de vocês de denúncia. Desculpa, deputado. Na ouvidoria... Chegou. Me permita discordar do senhor. E a opinião passa para o senhor? Não chegou a reclamação de que um fiscal falou que invadia a casa... Está aqui, sem vídeo. Tem áudio, não. Tem um vídeo dele falando com o bolete do Detro que invadiu para pegar um motorista. Como no início da audiência nós juramos aqui e falamos a verdade. O Detro tem autorização para invadir a casa das pessoas? Óbvio que não, deputado. Então? Então, posso... O Detro, a autarquia do Estado, é uma das únicas que já instalou todas as câmeras corporais. 100%. Toda fiscalização do Detro hoje trabalha com a câmara corporal, igual a que a polícia militar usa. Então, nós não temos realmente o que esconder. Pode acontecer um exagero de um fiscal? Óbvio que pode. E o Detro tem que repreender isso de forma incisiva. Mas não chegou ao nosso conhecimento. Eu entendo o seguinte. Desculpa, posso só terminar a exploração? Eu entendo o seguinte. Em todos os segmentos, todos os segmentos, nós temos os bons e os maus profissionais. É na política, é na polícia, é na medicina. Só que tem muitos agentes do Detro, eu não estou generalizando, e do Detran, que quando botam o colete ali, se sentem autoridade máxima. Máxima. Tratam a população, meu irmão, com muito descaso. Com muito descaso, com muita prepotência. E aí, nós não temos hoje um trabalho educativo feito pelo Detro. Nós não temos um trabalho educativo feito pelo Detro. Nós temos só a repressão e a apreensão. Acabou. E, vou além, você não tem parâmetros nas apreensões. E nós encontramos isso. Se o agente não for com a cara do cidadão, ele vai prender o carro, vai inventar o motivo, vai prender o carro. É só olhar para... Ah, não foi com a tua cara, está preso, pneu da careca. É a voz dele, acabou. O cidadão não está tendo vez de se defender. E isso eu encontrei, sabe por quê? O que aconteceu aqui na Presidente Vargas, tanto eu, o deputado Alain e o deputado Rodrigo Amorim, não estávamos indo ver a fiscalização do Detran. Nós estávamos indo fiscalizar estacionamentos irregulares na capital. E tem muitos. Tem muitos. Só que quando nós paramos as nossas viaturas, Alain, em frente ao prédio do Detran para desembarcarmos, não sabiam o que era que estava dentro das viaturas. E vieram de forma grosseira, arbitrária, pedindo para tirar os carros dali. E quando nós saímos de colete, sabe o que nós ouvimos? Do que se trata? Quem são vocês? Diante de três parlamentares. Se fazem isso, tratam dessa forma parlamentares, vocês se imaginam o cidadão que não tem o poder, já sei lá, tutelado pelo povo. Porque nós estamos aqui colocados pelo povo. Eu não estou por indicação política, carguinho. Eu estou porque o povo me quis que eu fosse reconduzido ao segundo mandato de deputado estadual no Rio de Janeiro. E aí a população não tem nem defesa. Não tem o direito de defesa, porque é a voz do agente autoritário, aprendendo o veículo dela. E muitas das vezes nós temos relatos e imagens. E aí eu fico, pergunto à APL, pergunto a vocês. Vocês não têm coerência nem com mulheres, cara. Vocês não têm coerência, e eu falo com o Detran também, nem com cadeirantes. Tem vídeo de uma senhora sendo largada na estrada de aperito, dez horas da noite, sem sinal de telefone, vocês apreenderam o veículo dela e ela ficou largada lá, pô. Cadê o bom senso? Cadê o bom senso com o cadeirante que ficou na estrada? Covardia com as pessoas. É o que vocês fazem. Isso é normal, o que está acontecendo no Rio de Janeiro não é normal. E o fim para cá, só escuta uma resposta genérica, 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 pô. Ninguém faz nada, pô. Então o que nós estamos constatando é o quê? É mentira. Descaso total. Eu fui no pátio, nos dois pátios, de Leopoldina e de Vargem Grande. 90% dos carros são trabalhadores, pô. É carro de cachorro-quente, é carro de doudo, é carro de pipoca. Pelo amor de Deus, verdureiro, encontramos verduras estragadas dentro do carro, não puderam tirar as verduras. Está no vídeo, pô. Isso é normal? Se coloquem no lugar deles, tem empatia, pô. Você não está tendo empatia com o cidadão. O cidadão está se fudendo 24 horas por dia. E o Estado com menos rapo do cidadão, cara. Não dá mais, não dá para aturar mais. Desculpa o meu linguajar. Eu estou falando, eu estou transmitindo aqui o sentimento do povo da rua para com vocês. Detran, APL e Detro. Nada mais. É o sentimento. Quando eu falo que vocês estão odiados igual o STF, estão odiados igual o STF. Vocês e a maca, a milícia montaram pelo Eduardo Paes aqui, que acabou com o trânsito no aeroporto, pô. Duas horas para chegar no aeroporto. Quatro horas da manhã. Pelo amor de Deus, pô. Tem um bom senso, pô. Vamos fazer uma política de educar, de orientar, não de querer arrecadar, arrecadar, arrecadar o que está acontecendo, pô. Só arrecadação, arrecadação, arrecadação. Essa APL presta um desserviço ao Estado do Rio de Janeiro. Um desserviço. Mexendo no bolso do contribuinte. Tirando aquele trabalhador que muitas das vezes tem o seu carro como instrumento de trabalho e jogando no desemprego, pô. Quem vai sustentar aquela família? APL? Detran? Não vai, pô. E bate aqui na nossa porta. De todos os parlamentaristas que sabem por quê, nós estamos na ponta. Nós fomos eleitos pelo povo, pô. Para vocês, é mole. Arrecada, bota o dinheiro no bolso, vai para a Anja, viaja. Dane-se o povo. E o povo sem o carro, sem sua moto. Diversas montes com baú, deputado Rodrigo Amorim. Com baú. Você vê que é esse trabalhador. Não somos, nós não somos. Contrário às operações policiais, pelo contrário. Essa bancada aqui é a única que defende a polícia do Estado do Rio de Janeiro, pô. Em todos os sentidos. Somos contra a vagabundagem, contra as drogas. Mas como bem disse aqui o deputado Rodrigo Amorim. Não sei nem sarqueio, pô. Só pede documento, olha o pneu e carro. Prende. Pelo amor de Deus, pô. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo que já tem parede já passou por isso, pô. E não dá para vir para cá com essas caras cínicas. Tentando enganar a gente, pô. Não aguento mais isso. Não dá. Presidente. Permite uma parte. Deputado Giovanni Ratinho. Que bom que o Rafael disse que agora os agentes não vão estarem sendo monitorados e monitorando as operações, não é isso? Já estão, deputado. Então vocês vão ter que começar a apreender os próprios reboques. Porque, segundo as vistorias, tem muitos reboques. Você pode pegar a informação precisa que eu estou falando. Que não tem a NTT. E todos os veículos de carga remunerada tem que ter a NTT. Muitos não têm. Quem está dizendo isso é o artigo 14 do CTB. Não sou eu, deputado Giovanni Ratinho, não. Segundo o Conselho, o Conselho Nacional de Trânsito, Existe uma resolução 241, que os veículos de carga também têm que estar emplacados com a chapa de carga vermelha. Muitos não têm. Verdade. E vou mais além. Segundo o Cotran, o Inmetro e o CTB, os veículos de carga bruta superior à tara de 4.536 quilos precisam estarem com tacógrafo. Nem os ônibus estavam. Tacógrafo sem funcionar, quebrado. Então, que bom que você me deu essa informação, que agora a comissão vai poder estar nas ruas e podendo fazer valer o direito do povo. Porque os reboques têm que ser apreendidos também. Porque eu estive vendo as operações, o deputado Amorim, deputado Pobel e Alain Lopes, onde eles foram fazer uma fiscalização em frente à sede do Detran. E ali não tinha o agente, o próprio agente do Detran, o policial militar, naquela ocasião, para poder apreender aquele veículo em mau estado de conservação. Mas, se fosse um cidadão, o veículo ia aparecer ali o agente público para poder fazer o auto de apreensão do veículo. Então, eu vou acompanhar essas fiscalizações e eu vou cobrar. Porque eu já vi diversos caminhões que estão sem tacógrafo, sem a placa vermelha e sem o RNTRC, Registro Nacional de Transporte Rodoviário. Presidente, se o senhor me permite a fala, presidente. Só respondendo ao deputado Giovanni Ratinho, o Detro, em hipótese nenhuma, aplica o Código de Trânsito Brasileiro. O Detro, único e exclusivamente, trata do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Vamos fazer um acordo. Rodoviário, que eu falei aqui, acabei de falar. Vamos fazer um acordo. O senhor está falando do reboque de placa vermelha. Mas aí, para apreender um veículo que o cidadão não está fazendo transporte ilegal de passageiros, vocês podem? Eu não sei se isso é estratégia que o senhor está usando. Eu não sei se a estratégia é sua. Mas o senhor não é bobo. O senhor entendeu. E a gente compreende mais do que o senhor qual o papel do Detro. Porque quem define o papel do Detro é lei estadual. Quem faz lei estadual somos nós. A gente sabe que o papel do Detro é a fiscalização do transporte de passageiros. O que nós estamos afirmando aqui, e que o Detro está em desvio de finalidade. Uma vez, seja por convênio, por acordinho de cavaleiros, conversinha telefônica, seja lá qual é o diabo de relação que vocês têm com o Detran, com as polícias, com a Segov. Vocês estão usando o instrumento do Detro para assessorar, apoiar operações de outros órgãos. Quando as cagadas acontecem nessas operações, não são os outros órgãos que estão fazendo, é o Detro que está fazendo. Quando vai um reboque da APL, ou do intercerizado, ou do quinterizado da ATL, tratar mal lá o cidadão na ponta, é o Detro que está fazendo. Porque é o contrato do Detro que está possibilitando que aquele indivíduo esteja na ponta. Inclusive com pessoas físicas, motoristas desses reboques, fazendo a função de agente público. Que vocês disseram aqui que não tinham esse conhecimento, mas com as fiscalizações passaram a ter. Vocês afirmaram aqui que o Detro determinou, a partir do momento que a gente divulgou, que esses indivíduos estavam com os lacres no bolso, que o Detro determinou o recolhimento. Esse recolhimento aconteceu? Vamos objetivar. Ainda não, ainda não. E o que o Detro fez para ter isso de volta? Nós demos o prazo de 10 dias. Nós demos o prazo de 10 dias. E nesse prazo de 10 dias, alguém continua... Não chegou ao meu conhecimento. A senhora, nesse prazo de 15 dias, que termina agora, essa semana, continuam havendo as irregularidades nas ruas. Eles continuam usando o lacre do Detro. Que medidas, sabendo que tem um crime acontecendo na ponta, ou um ato infracional, ou uma lesão administrativa, seja lá que nome a senhora quer lhe chamar, a senhora continua permitindo que isso aconteça, porque tem um prazo de 15 dias. E eu estou lhe afirmando. Hoje, tem reboque da APL, da Focus, ou de qualquer outro diabo de empresa, com motorista lacrando o carro dos outros. Isso é irregular. Eu acho que ninguém tem dúvida disso aqui. E o Detro continua permitindo que isso aconteça. Sim. Diretora, no convênio... Diretora, só um pouquinho. No convênio, de acordo com a Operação Técnica, há transferência do poder de fiscalização para a APL? Não. Não? Não pode. Ah, não pode. Não pode. Não pode delegar. Óbvio que não. Não, óbvio não, senhora. Óbvio não. Óbvio. Tudo que a gente está falando aqui parece óbvio. Não, não é. Não é. A senhora acabou de falar, óbvio que não. A gente sabe que é óbvio que não. O Detro não tem acordo de cooperação técnica com a APL. Senhora, vamos ser didático aqui no objetivo. Como que vai delegar a atribuição de agente público ao ente privado? Mas é o que está acontecendo. Só o que acontece, senhora. É que a senhora não deve estar indo à rua para ver. É só o que acontece. É o que está acontecendo. Outra pergunta. Quando o lacre não vem em nome do Detro, pode existir um lacre em branco só com uma numeração? Não tenho conhecimento de que isso. Ah, então nós temos dezenas de fotos de carros lacrados sem a tarja do Detro, todo em branco só com a numeração. O Detro fiscaliza isso? Só para eu retomar aqui, e aí eu vou chegar no lacre branco. Vamos ao seu objetivo das perguntas, a gente pode. Eu pedi, independente de eu pedir a providência de nos restituírem todos os lacros, até que essa questão fique suficientemente esclarecida, eu, por telefone, conversei com a pessoa que é incumbida das questões de fiscalização. Qual é essa pessoa? O Vitor, ele é da administração da APL, ele é incumbido de pátios, leilões, enfim. É uma pessoa com quem eu normalmente dialogo na APL. E ele falou para mim que estavam utilizando outro lacre. Ainda não haviam sido recolhidos todos os lacres, mas que a APL já está utilizando outro lacre. Essa informação eu tive extraoficialmente. O Detro permite que uma empresa use um lacre que não seja um lacre do Estado? Aí, era aí que eu ia chegar, no lacre branco. A gente precisa definir aqui se pode ou se não pode. Porque não pode utilizar o lacre do Detro e também não pode utilizar o lacre branco. Qual seria a terceira solução? Pode usar o lacre do Detro com agente credenciado. Mas o agente do Detro não faz fiscalização de segurança nem de trânsito. Então, por que eles estão usando o lacre do Detro se o Detro não faz? Não, o Detro não está fazendo... Mas o Detro fornece para ter... O Detro fornece para o terceirizado... O Detro fornece para o terceirizado, mas ele não tem responsabilidade, é isso? Peraí, 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 peraí. Não, não, peraí. É tão estapafúdio. Calma, calma. Esse lacre aqui, por exemplo. Esse aqui é o lacre que foi aprovado pelo Detro. E aí, os reboques são utilizados por força... O lacre está escrito só lacrado. Só isso, senhora. Só não tinha. Os lacres... Quem confecciona os lacres? Não é o lacre. A remoção é feita por força do convênio que o Detro tem com outro órgão. Então, não é uma operação do Detro, mas a logística é proporcionada pelo Detro. Discordo, discordo. Presidente, vamos lá. A senhora deve conhecer o mínimo direito administrativo. Pode-se dizer que sim. Então, se a senhora tem um contrato com os reboques, a PL ou com quem quer que seja, a senhora é responsável por essa operação dos reboques. Seja uma operação própria do Detro ou para apoiar outro órgão. Concorda comigo? Concordo. E é isso que acontece. O Detro responde a muitas ações judiciais. Está aqui o doutor Alessandro, que pode falar melhor do que eu. Responde a muitas ações judiciais em decorrência de inconformidades de cidadãos com questões a vidas em ato de remoção de ação que não foi o Detro. Ação de fiscalização que não foi praticada pelo Detro, mas o Detro acaba respondendo por isso. Vamos fazer um acordo para a gente continuar no bom termo aqui. Para com essa conversinha, com esse papo furado, que não são ações do Detro. Se a senhora tem um convênio que ninguém botou... Alguém botou uma arma na sua cabeça para assinar esse convênio? A senhora foi coagida a assinar convênio com o Estado? Se a senhora assinou o convênio, é porque há um interesse do órgão. Concorda? O convênio está vigindo. Aliás, a gente não teve acesso a esses convênios ainda. Eu tenho aqui, se eu quiser cópia... Claro que quero. Quero de todos. Com a polícia civil, com a polícia militar, com o Detran, com todo mundo que está na rua rebocando, usando o Detro. Então, vamos lá. É de interesse do Detro. Então, a operação não é finalística do Detro, mas é o Detro que está fazendo, ora. Se o apoio, se o reboque é do Detro, é o Detro que está fazendo. Então, a senhora está me dizendo o seguinte, é o Detro que está fazendo, concorda? É o Detro que está fazendo. Então, a senhora responde pelo servidor que está na ponta, a senhora responde por danos a terceiros, é a senhora que responde, porque o contrato é seu. E a senhora responde pela operação em si. O lacre, quem faz é o Detro. Então, eu dou a resposta à senhora. Quem deveria lacrar o carro dos outros, se é que é o caso de lacrar, de rebocar, que a gente não está discutindo aqui, é um servidor público com o poder de polícia do Detro. Coisa que não há em nenhuma operação. Só são pessoas terceirizadas, motoristas dos reboques que lacram o carro das pessoas. Esse é um fato que eu estou lhe dizendo. Além disso, nessa operação, há um lacre em nome do Detro que a senhora diz que mandou recolher todos. Deve ser do Marimbondo. É, deve ser do Tropa de Elite. A senhora recolheu todos os lacres, ou vai recolher. Só que a empresa está lacrando com um lacrim branco, só escrito lacrado, ou um lacrim branco, sem nada, ou um lacrim escrito APL. Temos fotografia de todos esses lacres. O que é muito grave, talvez seja mais grave ainda do que usar o lacrim do Detro, é usar um lacrim branco. A senhora já viu isso, um lacrim branco? Pois a gente já viu. Vai lá no pátio da APL que a senhora vai ver. Os caminhões chegando, os carros chegando, rebocando outros veículos, com o lacre em branco. Estou lhe dando outra informação, já que o seu fiscal não tem a capacidade de enxergar nada que a gente enxergou. As portas dos motoristas não são lacradas na operação. Por que a senhora permite isso? É uma pergunta. Por que a senhora permite isso? Ou então pode falar, não tenho conhecimento. Não, não, eu já respondi. Então, a senhora não tem conhecimento. No pátio, os veículos precisam ser manobrados para serem parqueados. Eu não estou falando do pátio. O carro subiu a prancha. Ele não tem lacrim na porta do motorista. Quem não lacrou a porta, errou. Errou, né? Quem não lacrou a porta, errou. Todos erraram. Depois, todos? Estou lhe afirmando. Todos são assim. Qual a autoridade que o Detro tem de confiscar a chave do carro das pessoas? Isso é crime. É uma questão de guarda. Ah, é uma questão de guarda. A senhora reboca meu carro e eu ainda tenho que dar a chave. Quer que eu te dê a resposta? É para na hora de leiloar não ter prejuízo mandando fazer chave. É essa a resposta. Aqui não tem tolo, não. A senhora acha que tem tolo aqui? A senhora acha que tem otário aqui nessa mesa? Vocês tomam a chave das pessoas irregularmente. Isso é crime. Se não for crime de furto, ou de coação, ou de apropriação indébita. Tem dois delegados aqui que podem classificar e tipificar melhor isso. Vocês obrigam o cidadão a entregar a chave do carro. Isso é crime. Vocês não têm autoridade, nem o Detro, nem o Detran, nem a polícia têm autoridade para isso. Vocês tomam a chave das pessoas. A senhora tem conhecimento disso? Eu vou repetir que... Não, não. Eu que vou repetir. Não, eu... A resposta é sim ou não, senhora? Quando chegar no meu momento de responder, eu vou responder. A resposta é sim ou não, senhora? Então, o momento é bom. Está no meu momento? A senhora tem conhecimento. Então, eu vou aguardar o senhor me dar a palavra. A senhora tem conhecimento. A resposta é sim ou não? A senhora tem conhecimento. Quem sabe o que eu respondo sou eu. Eu respondo. Eu respondo. Para de ter diversado. Se é sim, sim, é não, sou eu que digo. A senhora está ter diversando. Responda a gente se a senhora tem conhecimento, se o Detro tem conhecimento, que a chave do veículo das pessoas é confiscada na hora do rebote. A senhora tem conhecimento disso? Eu vou responder. Eu apresentei ao senhor um relatório que está aí, está disponibilizado a todos os membros da mesa. E o senhor vai constatar que a maior parte das remoções se dão em operações de fiscalização do Detran. Se alguém confisca a chave, e esse foi o termo que o deputado utilizou, o deputado utilizou o termo confisco, e se alguém não é o agente do Detro. Qual é o outro termo que a senhora usa? Está aqui o Rafael que pode me dizer. Então, passa para o Rafael, por favor. Se no caso de remoção de veículo por transporte ilegal, a chave é apreendida. A senhora criticou bem a terminologia. É confisco, sim. Qual é o outro termo que a senhora tem? Pede emprestado a chave? Entrega a chave. A senhora pede, por favor, cidadão, me entrega a chave do seu carro? É assim então, né? É um empréstimo. É isso? É um empréstimo da chave? Então, deputado, no caso de apreensão de transporte, que está fazendo transporte ilegal, eu acredito... Não, o Rafael... Não é transporte ilegal. Porra, a gente está falando de fiscalização na rua, cara. Só um minuto. Porra, a gente vai ficar até que horas aqui com essa palhaçada que você está fazendo? Deputado... Porra, tem algum palhaço aqui, cara? Negativo. Caralho, a gente está falando da porra da fiscalização na rua. Não tem transporte irregular, não, cara. Porra, eu estou falando do reboque utilizado com o teu contrato? Deputado, eu estou falando sobre fiscalização do Detro. Porra, não... O Detro não está apreendendo veículo de cidadão sem ser de transporte ilegal? Eu não sei se o senhor achou que eu não estou lhe respondendo a condenação. Não, pelo amor de Deus, porra, então... A gente não está falando de transporte irregular. Então, de uma vez por todas, a gente não está falando de transporte irregular. A gente está falando do seu reboque do Detro, que está na rua fazendo covardia com as pessoas. E eu estou lhe afirmando, essas pessoas são obrigadas a entregar a chave do carro. O Detro tem conhecimento disso? É uma pergunta objetiva. Ela não respondeu e eu quero uma resposta sua, em nome do Detro. Ok, vou lhe responder. Me responda. Quando é rebocado o carro, a chave é retida para fazer a manobra do veículo dentro do pátio. E o senhor considera que isso é legal? O senhor tem amparo legal para isso? Para reter chave de alguém? Doutor, eu não sou nem fiscal, nem gestor do contrato. Alguém do Detro tem que me responder. Eu não sou nem gestor, nem fiscal do contrato. Alguém do Detro tem que me responder isso. Eu estou lhe respondendo o que me compete. Senhor Rafael, alguém do Detro tem que responder isso. É uma pergunta na CPI, vocês têm a obrigação de responder. Com que amparo legal o Detro, qual foi a palavra que o senhor usou? Retém. Retém a chave do veículo dos outros. Então eu, como representante do Detro, peço aos senhores para poder, posteriormente, dentro de dias, poucos dias, informar por ofício a essa comissão. O senhor está afirmando aqui, ratificando as nossas informações, que isso acontece. O senhor tem direito também de dizer que isso acontece à revelia dos senhores. Não, o que eu posso dizer para o senhor é que a chave é retida para poder manobrar os veículos dentro do pátio. A minha pergunta é, o Detro tem conhecimento que a chave é retida, sim ou não? Deputado. Claro que sim, acabou de dizer que eles retém a chave. A chave falou que é o Detran que retém, pô. Deputado. Não é o Detran? Lógico que é a ingerência, senhora. Mas ela falou que é o Detran que retém. O reboque é seu, senhora. O reboque é seu, a operação é sua. A operação é sua. Presidente. Senhora, se coloca um lacre do Detro, tem um agente terceirizado em nome do Detro, que lacra o carro das pessoas e reteia a chave do carro das pessoas. Vamos ser objetivos. Eu quero saber, de forma oficial, o Detro tem conhecimento que a chave do carro das pessoas é retida na operação? O senhor já acabou de falar sim. O senhor permite que eu responda oficialmente através de ofício? Não, não, eu estou perguntando agora. É porque eu sou assessor da diretoria técnico-operacional, não sou gestor nem fiscal do contrato. A diretoria técnico-operacional, a gente está falando de operação? Não, mas a gente não está falando do contrato. Se o senhor não soubesse a resposta, se o senhor não soubesse a resposta... O senhor disse que não sabe a resposta, mas o senhor disse que as chaves são retidas para manobrar os carros dentro do pátio, então o senhor já respondeu. Eu disse que eu acredito que as chaves são retidas para manobrar os carros dentro do pátio. Deputado, partindo do princípio que é verdade, as chaves são entregues no momento da apreensão. São entregues não, as pessoas determinam, determina que pegue, determina. Por gentileza, eu posso dizer que esse procedimento de pedido, entrega, retenção, seja lá o termo que for utilizado, de chave, não está previsto no termo de referência, não está previsto no contrato, se isso acontece, é o arrepio do contrato. Nós não temos conhecimento, nunca houve nenhuma queixa... A senhora acabou de falar que tem conhecimento. Nunca houve nenhuma queixa, o senhor está dizendo. A senhora está sob juramento. Estou tendo conhecimento agora na qualidade de convidada, mas isso para mim é indiferente. A senhora é testemunha aqui, tem obrigação de falar a verdade. Eu não estou mentindo. Eu só estou alertando. Eu não estou mentindo. Não, eu sei. Eu só estou alertando. Foi ato número um. Eu só estou alertando, mais uma vez. É, foi ato número um. O que eu posso dizer é o seguinte, não há previsão contratual, não há previsão no termo de referência, não há essa recomendação e não há queixa. Não há queixa de cidadão, a ouvidoria do Detro, não há nenhuma queixa nesse sentido. A ouvidoria do Detro deve ser surda. Não, a ouvidoria do Detro é bem atuante. É muito, eu estou vendo como é atuante. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, se há entrega, é no momento de apreensão. Eu perguntei ao Rafael se é procedimento de fiscalização do Detro. Ele acabou de falar que é para manobrar os carros do pátio, então é um procedimento do Detro. Deputado, eu estou partindo das falas do senhor que está aqui falando a verdade. O senhor não tinha conhecimento disso, né? O senhor não tinha conhecimento disso. Desculpa, deputado, mas eu posso responder? O senhor tinha conhecimento disso ou não? Eu posso, vou responder o senhor. O senhor acabou de falar, eu estou aqui falando diante das falas dos senhores. Exatamente. Aí eu estou retrucando. O senhor, então, não tinha conhecimento? Embasado na fala do senhor que fala que garante que a chave é retida, eu estou falando. Eu acredito que a chave seja retida para manobrar o veículo do pátio. Senhor Rafael, então antes da minha fala o senhor não tinha conhecimento disso? Como a vice-presidente acabou de falar, isso não está consignado em contrato, deputado. Muito bom. O senhor tinha conhecimento que na prática acontece isso. Também não está consignado em contrato que um terceirizado lacra em nome do Detro. Está? Então o contrato é errado. Porque ninguém pode delegar. A senhora não pode delegar poder de polícia para ninguém. Nós estamos falando de um contrato que tem cinco anos e esse tópico do contrato jamais foi impugnado. Jamais foi objeto de questionamento sequer do Tribunal de Contas do Estado. Ótimo, porque agora a gente, quem estava ganhando, agora vai começar a perder. Porque a gente vai fazer a regulamentação aqui nessa casa e vai ser em tempo recorde. Porque o governador já determinou que essa semana seja entregue o Estatuto das Blitz. E quem estava ganhando dessa maneira irregular vai começar a perder com força. Agora vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora disse, qual o prazo, por favor, como é que funciona o leilão? Com prazos, por favor. Após 60 dias que o veículo está acautelado, a PL manda um pedido de autorização para a realização de leilão. Nesse pedido, nesse pedido de autorização, ela relaciona os veículos que estariam aptos a leilão, acompanhados das respectivas GRVs. E aí começa o procedimento de conferência, para saber se esse veículo tem restrição policial, se ele tem restrição judicial, se há mandado de busca e apreensão, enfim. Para saber se esse veículo, de fato, pode ir a leilão. Para saber se o ex-proprietário foi notificado quanto à existência do veículo no pátio. Enfim, é todo um procedimento de conferência documental. Após a conferência, é dado ok para a realização do leilão. Quem faz a conferência? É um setor do DETRO. Existe uma coordenadoria, que é a COGEL, que é a Coordenadoria de Gestão de Leilões. E na COGEL existe um, não é um subsetor, mas uma equipe de conferência, que a gente chama como pré-leilão, equipe de documentação. A COGEL atua mesmo nos veículos, por exemplo, da Lei Seca. É a COGEL que atua. Dos veículos que estão acautelados nos pátios, sim. Então, os senhores se esquivam de qualquer conversa aqui, dizendo que as operações não são do DETRO. Quando, na verdade, o reboque é do DETRO. O reboque é do DETRO. Na hora de fazer o leilão, é o próprio DETRO que faz ali todas as tratativas. Então, é muito conveniente. Não, o DETRO confere. É muito conveniente. Não, o DETRO não faz a tratativa. O que interessa para o DETRO é o DETRO. O que não interessa para o DETRO empurra para os outros. Deputado, é necessário dar destinação a esses veículos. Sim. Se os veículos não foram reclamados, não foram procurados, é necessário dar destinação. E a lei, tanto o CTB quanto a Lei 6657, determina que, após 60 dias, esses veículos têm que ser leiloados. Então, alguém tem que leiloar e não há outro órgão que não seja o DETRO. Eu estou afirmando à senhora que há casos e relatos a essa comissão que, em 60 dias, falo até em menos de 60 dias, mas eu vou ser cordial aqui. Em 60 dias tem veículo que foi embora, que foi leiloado. Nós temos conhecimento disso. No passado, quando a gestão dos pátios estava a cargo da empresa Rebocar, e esse foi um dos muitos motivos para a rescisão do contrato, era isso. Os leilões eram realizados a total arrepio da lei, inclusive a casa de autoridades públicas, que perderam seus veículos no pátio porque simplesmente sumiu. Então, é fato. O que o senhor está dizendo é fato. Eu lhe digo que, em 2023, há veículos que, em 60 dias, vão a leilão. Eu gostaria de saber quais são esses veículos para aferir. Mais uma vez, eu vou perguntar à senhora. Qual é o prazo em que o veículo é leiloado? 60 dias de acautelamento. Após isso, isso é muito variável. Aí pode ser com 61, 62, 65, 70? Não, 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 porque só o prazo do edital são 30 dias. Então, não há nenhuma hipótese de leiloar com 60. A senhora está me afirmando, então, vamos lá. Eu quero uma afirmação da senhora. Quando há restrição judicial, nós dependemos da autorização judicial para levantar aquele gravame. Isso, às vezes, demora seis meses, dez meses, dois anos. Então, varia muito essa questão do prazo. Não há um prazo rígido, porque isso pode variar de acordo com a realidade de cada um dos veículos que estão aptos ao leilão. Então, a senhora está me afirmando que, hoje, em 2023, não há leilão em 60 dias. Eu estou afirmando que esse não é o procedimento. Esse não é o procedimento. Se há, eu, particularmente, gostaria de saber. Eu gostaria de saber para procurar entender e punir. E há muitos casos, quando há irregularidade no leilão, a penalidade é o desfazimento do negócio. Todo e qualquer cidadão que teve o bem leiloado e, com alguma irregularidade, a determinação do Detro é que seja desfeito o negócio jurídico e ressarcido o valor das pessoas. Eu já fui alvo dessa máfia. Quando? Eu já fui alvo dessa máfia. E aí, uma pessoa disse assim para mim, Alain, eu vou te dar uma notícia. O seu carro já está emplacado em Minas Gerais. E, quando eu liguei para o meu advogado, ele falou assim, impossível, se isso acontecer, eu vou prender todo mundo. Eu falei, você não vai prender ninguém, porque ali é uma máfia. Eu sequer fui notificado. Sequer fui notificado. O meu carro já estava emplacado em Minas Gerais. Só que agora, desse lado aqui, todos eles que me deram prejuízo vão tomar um prejuízo gigante. Deputado, o senhor... Eu já conversei com o governador e todo mundo, que estava ganhando muito, mas vai perder muito. De verdade, diretor. O senhor se incomoda de... Eu levei para o pessoal. O senhor se incomoda de me dizer em que época, em que ocasião, em que ano. Eu não vou lhe dizer nada. O processo é judicial. Presidente. Ok. Pode. Pode. Eu só quero... Só uma afirmação da senhora, que isso aqui é muito grave. A senhora, então, diz que não há carro, veículo no Rio de Janeiro hoje, leiloado em 60 dias. Eu disse que não tenho conhecimento. E, se chegar ao conhecimento da atual administração do Detro, a orientação do Departamento Jurídico é o desfazimento do negócio, com devolução integral do valor. Foi isso que eu disse. A senhora faz menção à 6657, lei estadual e ao CTB. Ambos determinam o prazo de, no mínimo, 90 dias. Também tem a resolução contra... Esses 60 dias, é a senhora que está inventando, na sua cabeça. São 90 dias. É só conferir, Silêncio. Só conferir. A senhora está dizendo que eu não sei ler a legislação estadual, a 6657. São 90 dias, senhora. Orienta ela aí, doutor. São 90 dias. A senhora não conhece a legislação. Não. O advogado, o assessor jurídico do Detro, gostaria de falar. Deputado, só a título de esclarecimento... Só pedir para o senhor se identificar, por favor. É, eu sou chefe da assessoria jurídica do Detro, Alessandro Costa. Alessandro Severiano da Costa. É só um esclarecimento é que, no CTB, há um prazo, se fala a memória, de 60 dias. E, na CONTRAN, 90 dias. Isso foi objeto de consulta à Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. O senhor está ignorando a 6657, que é uma lei estadual. 6657, de 2013. E fala em 90 dias. Ela fala em 90 dias. Então, a orientação que nós recebemos da Procuradoria, para esclarecer essa situação, era que, para carros que são rebocados, ou que ficam parqueados, derivados de alguma irregularidade de trânsito, aí, sim, aplica-se o prazo do CTB. No caso de descumprimento das normas de transporte, aí, sim, o prazo de 60, de 90 dias. Doutor, isso é de uma estupidez sem precedentes. Tem uma lei estadual que vocês não respeitam. Sim, mas há um duplo prazo que há dúvida jurídica. Há uma lei estadual, 6657, feita por essa casa, que determina um prazo de 90 dias, que o DETO não respeita. Sim, esse prazo é a regulamentação do CTB. Então, para os carros que são derivados de irregularidades do Código de Trânsito... Doutor, a lei estadual não tem essa distinção. Excelência. A gente está no Estado do Rio de Janeiro. Há um imbróglio jurídico que foi dirimido pela Procuradoria, e nós fazemos parte do sistema jurídico do Estado. Doutor, quem dirime imbróglio jurídico não é a Procuradoria. Eu não conheço Procuradoria como porcaria nenhuma. Não, mas é... Quem dirime problemas jurídicos é o Judiciário, não é a Procuradoria. Não, não, mas nós nos reportamos a Procuradoria... Sabe o que eu faço com o parecer da Procuradoria? Rasgo e picoto em mil pedaços. Sem problema. É uma decisão do senhor. Exatamente, é essa a decisão que a gente faz com a Procuradoria. Mas não é assim como pensamos. Nem é assim que podemos pensar, porque fazemos parte do sistema. A gente pode pensar dessa forma. Sem problema. Eu estou lhe dizendo que uma lei feita por essa casa determina um prazo de 90 dias de forma clara e objetiva, e que o Deto não está respeitando, confessado pela vice-presidente. E o senhor me diz que está amparado num parecer. Não estou amparado num parecer. Para desrespeitar a lei estadual. Há uma orientação jurídica da Procuradoria, a qual nós temos subserviência. A gente vai chegar em lugar nenhum, cara. Não vai chegar em lugar nenhum. Tem uma lei dessa casa. Eu quero saber se a orientação da Procuradoria vai fazer, seja respeito ou não, o estatuto da Blitz que a gente vai fazer. Porque a gente vai fazer a lei, a Procuradoria, sei lá de onde, vai num parecerzinho lá falar que não é para cumprir. E aí, presidente, é notório a celeridade nos leilhões para a PL e quem estiver à frente desse contrato lucrar, pô. É notório isso. Eu queria fazer uma pergunta à presidente. O DETO tem contrato com a empresa Focus? Não. Você tem conhecimento que a Focus presta serviço para a PL? Não tenho conhecimento. Você tem conhecimento que o funcionário da PL foi... O funcionário, dito, usando a roupa da PL, mas é contratado por MEI pela Focus? Você tem conhecimento disso? Esse mesmo funcionário, que a senhora está delegando o poder de polícia para lacrar o carro dos outros. Contratado pela empresa Focus, prestando serviço com a roupa da PL, contratado por MEI pela PL. Nós encontramos isso, tem foto, tem registro. A senhora tem conhecimento disso? Não, eu desconheço, excelência. A senhora disse que faz a fiscalização do contrato e também das relações de trabalho. A senhora tem conhecimento que há contratação por MEI e não por funcionários contratados a serviço da PL? Eu não tenho conhecimento. A senhora tem conhecimento de quem? E essa informação é bem relevante, porque se é fato, é hipótese, inclusive, de acionar o Ministério Público do Departamento. O representante da Fó... O contrato fala em quantos rebotes da PL? Não entendi a pena. O contrato do DETO com a PL reza em quantos rebotes? Quantos caminhões de rebotes? Não especifica. Especifica, sim. Então, você ou o diretor que teve na audiência passada mentindo? Não, eu não estou mentindo. Ele falou em 15 reboxes. Só um minutinho, por gentileza. Deixa eu conferir a documentação. Quando a senhora estipula o valor de não sei quantos milhões do contrato, é com base em quê? Já que não tem nenhum pagamento do DETO para a PL. Nós temos gravação em Itanhata que o diretor técnico relatou que o contrato... Aqui nessa casa. Nessa casa são para 15 reboxes. Foi quando ele soltou da renda variável. A renda variável deles é arrecadar, 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 tirando, roubando a população, pô. É isso que está acontecendo. Porque a empresa Fox, você sabia que a empresa Fox fornece rebote porque a PL não tem a quantitativa de rebote para usurpar a população? O contrato com a empresa prestadora de serviços de remoção não estabelece quantitativo de rebote. Então, o diretor que estava aqui na semana retrasada mentiu para a gente. A senhora está afirmando isso? É possível que ele tenha se equivocado. Ele se equivocou com o valor do contrato? Você equivocou... Não, excelência. O valor estava certo. O contrato número 4 é 4 milhões de reais. Ele emitiu os outros. O contrato número 4, o valor desse contrato é 4 milhões de reais. A senhora teve oportunidade de assistir a audiência? Confesso que eu não assisti. Então, a senhora não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está falando. Não, eu sei que eu estou dizendo porque houve essa polêmica internamente e ficou muito claro. O contrato que é o valor estimado de 4 milhões é o contrato relativo ao lote 4. Senhora, a pergunta foi clara e objetiva para ele. Senhor, o Detro tem contrato com que empresa para prestar serviço de reboque? Aí ele disse, a PL. Qual o valor desse contrato? Ele disse que não sabia. Aí eu falei, senhor, um diretor de um órgão tem que saber, ainda que não saiba... Já é um absurdo não saber o valor exato. Ainda que não saiba o valor exato, o senhor precisa nos trazer uma ordem de grandeza. Aí ele falou 4 milhões de reais. Aí a gente foi no portal de transparência do governo do Estado e achamos mais de 40 milhões de reais. Ele se equivocou só em 10 vezes o tamanho do contrato. Aí nós perguntamos, quantos reboques a empresa, a PL, precisa prover o Detro? Aí ele disse, 15 reboques. Ele também se equivocou. O senhor permite que eu faça uma breve explanação sobre isso? Então, o José Roberto de Lima está no Detro há quatro meses. Isso não é desculpa. Deputado, presidente, eu peço por gentileza que eu possa fazer uma breve explanação para explicar ao senhor o que aconteceu em relação a esse valor. Como eu disse ao senhor e aos senhores, à mesa, eu estou há cinco anos no Detro. Então, eu conheci o José Roberto de Lima quando ele chegou no Detro para ser diretor técnico operacional. Ele é o meu oitavo diretor técnico. Eu chefio a assessoria da diretoria técnica há cinco anos. E eu não tenho problema nenhum em dizer que esse erro é único e exclusivamente meu. Eu estava acompanhando a audiência ao vivo e quem informou o valor de quatro milhões para o Delema pelo WhatsApp fui eu, porque é um valor fidedigno, mas de um lote. Então, realmente existe, como a vice-presidente explanou aqui no início, 17 mais 25, que chega a ser o valor de 43, que também é real. E aí eu peço desculpa publicamente a ele, porque a gente não conversou sobre isso, e peço desculpa aos senhores, porque, quando eu falo do contrato, a gente está falando de geral, de cinco lotes, eu dei apenas o valor de um lote. E por que eu fiz isso? Por favor, deputado. Porque a nossa diretoria técnica operacional trata da atividade fim do Detro, que é a fiscalização, a regularização dos veículos e tudo mais. A COGEL é uma coordenadoria da DAF. Então, quando eu pedi ao coordenador da COGEL as informações, ele me passou e eu prontamente passei ao Delema. E assim aconteceu tudo aquilo que a gente viu na audiência. Mais uma vez, desculpa, o erro foi unisclusivamente meu. Presidente. Deputado Paul Bel, deputado Alain. Continuando aqui em relação ao FOCO. A senhora conhece o senhor Arthur Viana? Não, não conheço. Ele está presente, não está? É o representante da FOCO. É para os funcionários dele que a senhora está delegando o poder de polícia. Porque ele presta serviço para a PL. A senhora sabia disso? Poder de fiscalizar? Não. Poder de lacrar é o poder de polícia. Poder de reter a chave é o poder de polícia. Quem decide pela apreensão, aplicação da medida administrativa, é o agente que estiver na operação. A gente de segurança... A gente de segurança... A gente de segurança... A gente de segurança... Olha só. Quem aplica a medida é o agente... Vou falar novamente. Nós encontramos operações sem o agente do DELA. Ela não compreende isso. E funcionários terceirizaram, quarteirizaram... Eu não vou falar aquilo que vocês querem que eu fale. Deputado Pobel, deputado Pobel, me permite uma parte, deputado Pobel. A gente não está falando da autuação da operação. O que já é um erro. Isso aí já está claro para a gente. O DETO não tem nada que está fazendo na operação do DETRAN. Não me importa se tem convênio ou não, porque isso gera lesão ao horário. E os senhores vão ser responsabilizados por isso muito em breve. Agora, quando eu falo que para tomar o meu bem, para tomar posse do meu bem naquele momento, botar o meu bem em cima de uma prancha de um reboque, a partir desse momento, alguém se responsabiliza pela integridade desse bem. Só quem pode lacrar é a autoridade estabelecida por lei. Só quem pode lacrar é quem detém o poder de polícia. Quem pode colocar um lacre, quem pode tomar a posse, ainda que temporária, é a autoridade. Não é o motorista do reboque. Acho que a senhora não conseguiu compreender isso. O papel do motorista do reboque é apenas transportar. Só dirigir o carro. Só transportar. A partir daquele momento, o veículo está sob a guarda. Quem tem autoridade de lacrar é uma autoridade pública. É disso que o deputado Pobel está se referindo. O lacre é para a proteção do patrimônio. Mas a proteção do patrimônio diz que isso não foi a autoridade pública que colocou. Foi a autoridade pública que apreendeu. Não, não foi. Eu estou lhe afirmando que foi o motorista. A senhora vai continuar teimando nisso? A senhora vai continuar teimando nisso? A senhora está entrando... A senhora está dizendo que não acontece? A senhora... A senhora, fale no microfone, por favor, que você está sendo filmado. Sim. Mas isso é o foco da CPI. Não é teimosia. É uma questão interpretativa. Não é interpretativa. Eu estou lhe afirmando. Quem coloca no lacre é o motorista do caminhão. A senhora está contestando essa informação? Quem coloca o lacre é o reboquista, que é a pessoa, que é a empresa que detém a guarda temporária do veículo para fins de transporte até chegar ao pátio. A partir daquele momento estará sob a guarda da empresa incumbida. Mas quem lacra não é o reboquista. A senhora está do lado de um advogado especialista de direito administrativo. Quando o senhor diz que quem lacra não é o reboquista, que o agente de trânsito ou de transporte ou de segurança tem que lacrar o veículo que ele apreende, eu sinceramente desconheço, doutor Alessandro, por favor, me oriente. Aonde está previsto isso? Porque quem sendo agente público, salvo o melhor juízo, ele só pode fazer aquilo que a lei determina. E se há, eu desconheço, se há lei que determina que esse lacre tenha que ser feito nessa tarde, que está correta, a gente está ouvindo do detro que quem tem que lacrar o carro dos outros é realmente o motorista na carreta. A gente ouviu isso do detro agora. Ele não é nem funcionário público. O senhor, eu não falei isso. Não, o que a senhora falou assim? É o senhor que está dizendo. A senhora acabou de falar. É o senhor que está dizendo. Que é o reboquista. A senhora acabou de falar isso. É o senhor que está dizendo que eu falei isso. Não, por gentileza, não ponha palavras na minha boca. Eu estou aqui com todo o respeito, com toda a serenidade. Não estou me negando a responder nada. Agora, sejamos fiéis ao que é dito. Então, a senhora pode falar então de novo. Eu não disse isso. Eu não falei em delegação de poderes. Eu disse, o que eu disse, é que a partir do momento em que o agente público aplica a medida administrativa de apreensão e remoção do veículo, esse veículo precisa ser removido, todos concordam. Ele precisa ser removido no reboque, todos concordam. Ele vai aberto, ele vai lacrado, porque é que é o agente do Detro que tem que lacrar. Senhora, então vamos fazer um exercício aqui. Finge, passamos o exercício mental aqui. Finge que estamos numa blitz agora. Uma autoridade pública, geralmente é um servidor do Detran ou um policial militar, ele faz sinal para que o cidadão pare o carro. Aí ele vai lá no carro, estou dizendo que é assim que acontece, né? Se a senhora discordar, por favor, faça o comentário. Aí, senhor, boa tarde, pode me dar o seu documento? Aí a pessoa dá o documento. Ou não dá documento nenhum. Ou o carro está com pneu careca, ou que o agente julga que está com pneu careca. Enfim, aconteceu uma situação que o agente, naquele momento, falou assim, olha, o seu carro vai ser apreendido. E aí o cidadão, tá bom, o meu carro vai ser apreendido. A partir daí eu vou lhe dizer o que acontece. Para um reboque na frente do carro dele, desce a prancha, desce o motorista do reboque, vai até o carro, bota o carro em cima da prancha, o carro sobe na prancha, aí o motorista da APL ou da Foco ou qualquer outra empresa vai lá, tira do bolso um bolo de talão de lacre escrito dentro e sai colocando nas partes que abrem no carro, exceto na porta de motorista. A senhora está dizendo que esse procedimento é correto, que é o motorista que tem que lacrar. Excelência, eu posso responder com uma sugestão? Nós estamos no meio de um debate que é muito importante, que é a questão da regulamentação das blitzes. Talvez, porque eu pelo menos desconheço norma a esse respeito, talvez seja muito importante fazer constar isso no Estatuto da Blitz. O agente que aplicar a penalidade de apreensão, a ele é incumbido o lacre. E esse trabalho não pode ser delegado a outrem. É óbvio que vai constar. Excelente, excelente. Só que não precisa da gente fazer isso agora para constar. A senhora deveria saber que, para qualquer medida de constrição a alguém, ela tem que ser realizada por um agente público. Isso é uma medida de constrição à propriedade. Não é o motorista do reboque, da APL, da sua terceirizada ou quarteirizada, que tem a capacidade jurídica de lacrar o carro de ninguém. A senhora tem dúvida disso? Não, eu não tenho dúvida. Talvez o ato de lacrar seja tão somente para proteger o patrimônio. Não, porque assim, quem tirou a posse do bem do proprietário ou do condutor não foi o reboquista, foi o agente público que tem poder para isso. É óbvio que deveria ser... E aí, para transportar, vai lacrado. Vai lacrado. A dúvida é quem lacra. Não, a dúvida, a gente não tem dúvida nenhuma. Quem está com dúvida disso é o Detra. Não, não tem dúvida, não. Vou falar de novo para a senhora. Olha, o lacre é realizado para preservar a integridade do veículo das pessoas. Quando eu tenho meu carro rebocado, eu não quero que vagabundo nenhum fique andando com meu carro, entrando no meu carro, fuchicando o que tem dentro do meu carro. Eu não quero que ninguém vá lá no pátio e roube o que tem dentro do meu carro. Então, para garantir que o seu carro não vai ser depredado, roubado, furtado, seja lá o que a senhora queira chamar, é colocado um lacre para preservar a integridade do carro. É óbvio que é por uma questão de segurança. Agora, estou lhe afirmando, na operação que é de responsabilidade exclusiva do Detra, de mais ninguém, primeiro, não há lacre na porta do motorista. Estou lhe afirmando e a senhora disse desconhecer. Estou lhe afirmando. Segundo, quem lacra não é uma autoridade pública. Quem lacra é o motorista. É simplesmente isso. Aí eu estou perguntando à senhora pela milésima vez. A senhora considera correta essa medida? O motorista de uma empresa terceirizada ou quarteirizada, que sequer tem relação contratual com o Detro, lacrar o carro das pessoas? A senhora considera isso normal, correto, legal? É essa afirmação. E ela tem um propósito. O senhor vai ficar de mal comigo se eu falar que não estou aqui para dar minha opinião pessoal sobre nada? Porque, assim, eu considero... A senhora não tem condição de estar no lugar que a senhora está. Eu tenho, mas aí é a questão de opinião. Se é minha opinião, aqui a gente está para debater o que a lei determina e o que a lei não determina. E aí eu me atrevo a dizer que não há determinação rígida da lei que estabeleça quem é o agente que vai lacrar o veículo. Senhor presidente, doutor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, medidas de constrição têm que ser realizadas por agente público. Qual o nome da senhora? Não estou lendo daqui. Senhora Eneida, eu não estou discutindo com a senhora Eneida ou dialogando com a senhora Eneida, pessoa física. Eu tenho clareza disso. Eu estou falando com o Detro. Eu tenho clareza disso. Quem é a maior autoridade do Detro presente hoje nessa sessão? É a senhora? Sou eu. Eu estou falando com o Detro. O presidente. Não, eu quero uma resposta do Detro, deputado Val. Eu quero uma resposta do Detro. O Detro considera correta esse procedimento de um terceirizado lacrar o carro dos outros? Eu posso dizer que esse procedimento não vai de encontro a nenhuma lei. Então a senhora considera correta? Isso é o senhor que está dizendo. O senhor quer que eu fale. O senhor quer que eu fale. Eu vou dizer que isso não contraria a lei nenhuma. Já viu o escândido? Claro que contraria, senhora. Bota aí o escândido. Claro que contraria. A senhora já estudou que é poder de polícia do direito administrativo, senhora? Não, nunca estudei. Então a senhora não tem condição de ser vice-presidente do Detro. Simples. Essa CPI vai pedir a sua exoneração hoje. A senhora está rindo debochadamente da gente? A senhora acabou de rir. A senhora não tem condição técnica de estar à frente de ser vice-presidente do Detro. Deputado, só uma questão de ordem aqui. Nós já entendemos a questão da... Não, não parece, doutor. A gente está 40 minutos para tentar uma resposta do Detro. Aí ela levou para conta que é a opinião pessoal dela como pessoa física. Deputado, a questão... Que postura que o Detro está tendo com essa comissão, hein? Que postura que o Detro está tendo com essa comissão, hein? De respeito com as pessoas que estão aqui há três horas. Depois, deputado, o Detro está aqui presente, se faz presente, e vai responder todas as questões que tiver o seu alcance. Como se não tivesse. Apenas para esclarecer com relação à questão do LACRE, isso é uma questão que foi agora ventilada e trazida ao Detro. O Detro disparou um ofício para a empresa, para que pudesse esclarecer isso daqui, e vai tomar providências e vai adotar as providências que achar que é cabível o caso. É claro que isso está sendo abordado pelo Poder Legislativo, que trouxe a conhecimento do Detro. O Detro, obviamente, vai adotar providências. A questão sobre a não existência de LACRE na porta do veículo, a gente crê, é só uma suposição, crê que isso, pelo Detro, está na posse do veículo, ele está ali. A questão de movimentar o veículo, para colocar na plataforma, retirar da plataforma, colocar naquelas vagas lá de dentro do pátio, não é uma atividade muito fácil. É claro que, se pegar o carro ali de ré e largar o carro, soltar o cabo, ele vai descer. Agora, é muito mais fácil, obviamente, depois que o carro for parqueado, ele ser lacrado. O lacramento dele em cima da plataforma, não é que eu não veja eficiência nisso, mas, se ele tem que ser colocado dentro do pátio, alguma manobra há de ser feita. A questão da chave, também a gente vai ser apurado. É, obviamente, que nenhum agente do Detro pode obrigar um proprietário, se estiver no momento da apreensão, recolher a chave. Agora, isso facilita muito. A questão da sua elucubração, deputado, e que eu acho que é pertinente, de não trazer prejuízo para o futuro arrematante, isso é um prejuízo do arrematante, porque, na hora que ele vai visturar o veículo, ele sabe das condições que ele está. Se ele está com chave, sem chave, se o motor funciona, ele tem condições de olhar lá. Mas não é elucubração nenhuma, é uma constatação. É uma elucubração no sentido de especulação. Não, não tem especulação nenhuma. Não há nenhum problema nisso. É uma constatação. É uma constatação. Não há nenhum problema nisso. Na hora dele leiloar o carro, ele perde valor de mercado a partir do momento que ele tem que fazer a chave, que às vezes custa 10 mil reais a chave. Isso, perfeito. O arrematante vai arcar com eventuais prejuízos. Isso aí está dentro da... Não, não é arcado, doutor. O senhor não compreendeu. O senhor não compreendeu. Mas, deputado... Para o senhor considerar que a minha fala... Eu não sou obrigado a concordar com a sua técnica. Mas o senhor não tem direito de falar que a minha fala é uma elucubração. Não, não. Eu não estou elucubrando nada. Eu estou afirmando. Eu posso ter me expressado mal. Eu estou me afirmando. Mas é elucubração no sentido de especulação. Mas eu não estou especulando, doutor. Eu estou afirmando. Está bom, sem problema, doutor. Deputado. Essas irregularidades, deputado, eu acho que o DETO está tomando ciência e vai passar a doutor Previdência, sem dúvida disso. Agora, se o lacre vai ser feito agora pela empresa, obviamente que não é isso, parece não ser a medida correta ou adequada. É claro que, se estiver com o agente do DETO, esse lacre vai ser feito pelo DETO. Agora, sem dúvida que o lacramento do veículo é para dar segurança ao bem que chega para ser parqueado. Isso a gente já entendeu. E eu só estou lhe dizendo que esse lacre não dá segurança alguma, porque eu estou lhe afirmando. 100 de cada 100 veículos rebocados pelo DETO não vão com lacre na porta do motorista. 100 de cada 100. Sem sombra de dúvida. Estou lhe afirmando isso. Talvez, deputado... 100 de cada 100. Desculpa só interromper. Então, aí, já não tem mais segurança para ninguém. Não, sem problema. Você tem uma porta aberta, já não serve para nada o lacre. Isso pode ser um ato a ser disciplinada pelo DETO, por portaria. Como ele deve, o carro deve ser na hora da apreensão dele. Vai ser regulado por lei agora. Da forma como ele deve ser. Vai ser regulado por lei agora. Por lei. A gente regulamenta a lei através de portaria também. Sem problema. Segunda coisa. Estou lhe afirmando. Está, inclusive, de posse do governador do estado, um bolo de lacros do DETO, que nós constatamos ali nas diligências, que motoristas... Vou lhe afirmar. Motorista da empresa Focus. Tem relação contratual com o DETO, a empresa Focus? Aquilo sabemos, não. Isso. Mas, então, vou lhe informar. Um motorista da empresa Focus tinha um bolo com centenas de lacros do DETO no bolso. Isso é contra a lei. Concorda? Sim. Isso não é desconhecimento do DETO. O DETO certamente vai adotar previdência com relação a isso. Então, eu estou lhe dizendo que nessas operações todas não tem um agente do DETO. Se o DETO faz convênio, eu considero errado o convênio, porque causa prejuízo ao erário esse convênio. Deixa eu só acrescentar uma condição. O convênio, as operações podem ser feitas isoladas ou em conjunto. Doutor, mas a operação em conjunto... Eu estou lhe afirmando algo que também não é uma elucubração, é uma constatação. Esse convênio, utilizando o contrato da APL que o DETO tem para servir ao DETRAN, à SEGOV, à Polícia Civil, isso causa prejuízo ao erário. E os senhores terão responsabilizados por isso. E vou lhe dizer por quê. Porque é um contrato que está dimensionado para um volume de X de operações. Se ele passa a ser utilizado para um volume 10 vezes X, ele tem um preço. E certamente não é o preço que o Estado pagaria ou deixaria de arrecadar, tendo um contrato dimensionado para a quantidade real. Isso gera claramente prejuízo ao erário. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, a partir do momento que o DETRO faz essas operações em convênio, apoiando outros órgãos, obrigatoriamente tem que ter um agente do DETRO nessa operação. Tudo bem, eu vou emprestar o meu reboque, eu vou permitir que o meu reboque atue na lei seca, na Polícia Civil, só que um agente meu do DETRO vai participar dessa operação. Porque não pode um funcionário quarteirizado, pago por via de MEI, ferindo a regulação trabalhista, a legislação trabalhista, faça as vezes de um agente público. É isso que a gente está tentando há três horas fazer com que a vice-presidente do DETRO compreenda. E ela insiste em dizer que não tem nada de errado nisso. As irregularidades apontadas, ou ilicitudes, seja lá qual foi o nome em Iuris que se for dado a isso, nós já recebemos essas informações, vamos adotar providências. Com relação àquilo que o senhor falou, se fosse considerado todo o volume de apreensão do Estado, talvez os valores a serem pagos, é porque os valores são declarados pela tabela SUAR. O DETRO não paga esses valores. Esses valores de contrato, deputado, são um valor estimativo. A empresa rebocar pode ir para uma operação e, obviamente, que isso não é o que acontece no mundo real. Mas pode haver, nenhum reboque pode haver. E aí a empresa vai ter o prejuízo de ter deslocado seus veículos, seus funcionários para lá. Então, não há um prejuízo para o erário nesse sentido. Há um prejuízo a partir do momento que deixa de arrecadar. Sim, mas a gente compreende, eu compreendo a sua interpretação e o respeito. Deputado. Com relação ao convênio, só para finalizar, eu peço só, agora eu farei a final da fala. Com relação ao convênio, o convênio é um instrumento, é um contrato, não deixa de ser um contrato administrativo, está capitulado e está previsto na lei de licitação, ele é para conjugação de esforços para um objetivo comum. Então, o convênio, a gente entende como um instrumento regular para essas atividades. A gente também não está questionando isso. E talvez não seja nem necessário para alguns atos, não nesse caso aqui, porque merece o melhor disciplinamento, o apoio técnico pode ser dado até mesmo sem a existência do convênio. Mas não há dúvida disso. Coisas pontuais. A nossa crítica ao convênio é que desvirtua a operação finalística do DETRO. Sim. Posso concluir só a última vez, deputado? E atrapalha que o DETRO execute a sua ação finalística. Era isso que eu queria chegar, deputado. A gente não entende, eu vou me permitir falar, não era nem para ele estar falando aqui, apenas auxiliando tanto a autarquia, mas também como a comissão, a gente entende que essas atividades de convênio não atrapalha a atividade jurídica do DETRO, ou seja, não atrapalha a competência administrativa do DETRO de fiscalizar, coordenar e regular transporte, e até mesmo auxiliar no transporte, nas adoções e nas penalidades, nas infrações do transporte de passageiros ou transporte de trânsito, quando assim houver o convênio. A gente entende que não atrapalha. Se atrapalhasse, deputado, a gente, obviamente, não ia colocar em xeque a competência administrativa e finalística do DETRO. Mas aí é só também uma... Esse vai ser um dos assuntos que vai ser apurado se atrapalha ou não, mas há indícios, pelo menos na nossa leitura, de que atrapalha, mas vai ser apurado... Sim, mas a gente respeita. No momento oportuno. Agora, é importante para nós entendermos aqui o que a gente não consegue entender em três horas de diálogo, entender qual a percepção do DETRO em relação, por exemplo, a essa conduta nas operações, porque não se trata tão somente de melhorar, de tomar medidas para melhorar o serviço. Se trata de apurar a responsabilidade. Durante todo esse tempo em que ocorreu esses malfeitos, essas irregularidades, essas ilegalidades no nosso prismo, foi sob o manto, sob a égide de algum diretor do DETRO, que vai ser responsabilizado e indiciado no momento oportuno por via do nosso relatório. Então, o que a gente quer aqui não é só melhorar, porque isso a gente vai fazer independente do DETRO. O DETRO não se mostrou competente para prestar um bom serviço até hoje. Aliás, eu não sei nem por que o DETRO existe, não serve para nada. Porque quem faz a concessão é a Secretaria de Estado. Não existe DETRO nos estados do Brasil afora, não. Quem faz a concessão das linhas, dos serviços, é a Secretaria de Estado. E quem faz o controle, a fiscalização, são as agências. Então, essa é uma outra discussão. Agora, é uma outra discussão que a gente já tem a nossa opinião. A gente vai trabalhar aqui, inclusive, para extinguir o DETRO. Esse é um ponto. Agora, eu vou ser objetivo. O DETRO não se mostrou competente até hoje. E a gente não confia no DETRO para melhorar o serviço. Quem vai melhorar o serviço somos nós, por força da lei. Agora, a gente precisa entender qual dos senhores é o responsável por essa excrescência que são empresas terceirizadas, quarteirizadas, usando o lacre do DETRO. Alguém tem que pagar por isso, criminalmente. Eu quero saber qual dos três vai pagar por isso criminalmente, que vai ser indiciado no relatório. É só isso que eu quero saber. Quem foi conivente com isso? Simples. Eu não estou discutindo se é certo ou errado. Se é errado, eu já sei que é. Não preciso da opinião de vocês, não. Deputado, apenas para essa. Eu só quero saber quem autorizou o funcionário terceirizado, quarteirizado da empresa Focus ou qualquer outra empresa a utilizar o lacre do DETRO. Quem autorizou, nesses últimos anos todos, ao motorista do caminhão lacrar carros? Quem é o responsável por objetos que desapareceram e são centenas de relatos? Eu preciso saber qual dos três ou se o presidente vai se apontar como o responsável para ser indiciado criminalmente por essa CPI. É simples. Sim, deputado. Apenas para... Deputado Rodrigo Amorim, queria dirigir uma... Só uma questão de ordem, presidente. O senhor já disse que já tinha finalizado. É, mas é. Eu quero me dirigir ao representante da PL. Quero saber quantas empresas são parceiras da PL hoje? Quantos terceirizados a PL tem hoje? Deputado, como eu falei, a rigor vamos permanecer em silêncio e... Então, por favor, o senhor faça aqui... A gente precisa registrar quem são as pessoas da PL. Claro. Para a gente poder constar, que se identifique ou... Você quer que passe para elas? Ou passe a identidade, ou se identifica, fala quem é. Eu estou vendo duas pessoas que não abriram a boca, eu não sei quem são. Estão qualificadas na procuração nesse procedimento que está lá de vacinação. Eu quero que faça agora. Senhora Soraya Brasília Jorge. Ela é o quê? Proprietária da empresa. Qual a maneira de remuneração que a PL faz para esses terceirizados? Não, deixa eu qualificar o outro. Senhor Carlos Leandro Valadares de Almeida, gerente da empresa. Eu preciso ouvir de ambos se eles vão permanecer em silêncio. Claro. A senhora vai permanecer em silêncio para todas as perguntas? Sim. A princípio, sim, sob a orientação do meu advogado. Está ok. Para que a gente possa ajudá-los respondendo tudo como deve ser, a gente precisa ter acesso. Só isso. A gente não precisa da ajuda da senhora para nada, não. Ninguém está pedindo ajuda de ninguém, não. Presidente, gostaria de falar. Senhor Leandro, o senhor vai se manter em silêncio para todas as perguntas. Boa tarde para todos. Por orientação do meu advogado, permanecer em silêncio. Doutor, como é que a PL faz a remuneração, como é que a PL faz a remuneração às empresas que são parceiras da PL, às terceirizadas? Deixa o Val fazer a pergunta, eu acabei interrompendo ele. Deputado Valde, se asa. Eu ia perguntar à vice-presidente se ela era estatutária ou comissionada. Eu sou comissionada. Obrigado. Rafael também? Sim, senhor. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, porque nós estamos aqui como convidados, como foi da primeira vez, e eu não vejo motivo para a PL ficar em silêncio. Então, eu me sinto desconfortável de estar aqui respondendo os senhores, colaborando com essa comissão, e a PL em silêncio. É o tipo de empresa que vocês contrataram. É isso aí. É o próprio reflexo de vocês. Vocês contrataram essa empresa. É o tipo de empresa. Eu gostaria de fazer uma pergunta primeiro para a presidente, e depois para... Deputado Val, encerrou? Deputado Val. Encerrei, pode. Obrigado. Muito grave o que o Detro acabou de dizer agora, deputado. Muito grave. Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta à vice-presidente. Existe convênio Detro, Prefeitura do Rio? Não. Não? Não. Então, por que, em uma das nossas fiscalizações, nós encontramos, na entrada do governador, nós encontramos um guarda municipal autuando e a PL, em nome do Detro, rebocando o veículo dos cidadãos? Por quê? Eu consigo responder. Nós recebemos um ofício do comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar, pedindo apoio logístico para uma operação que seria realizada no bairro de Ilha do Governador. Atendendo a esse pedido, a esse pedido, nós autorizamos a logística. No ofício, não foi especificado que era operação conjunta com o município. E é praxe nós não nos debruçarmos sobre a finalidade da fiscalização. esmiuçar as operações de segurança pública, porque entendemos que essas operações... Não, operação de segurança pública, a gente não esmiuça aonde, com qual finalidade, se vai subir o morro, se vai apreender moto roubada, porque a gente considera... Isso vocês não fazem. Subir o morro, vocês não vão. A gente considera que as operações de segurança pública, por sua natureza, elas são sigilosas. Então, o ofício, pra nós, foi suficiente, porque foi o comandante do batalhão que solicitou, não foi suficiente pra nós liberarmos a logística. Eu já lhe afirmo que não faz, porque o Detro, pra afrontar o cidadão de bem, é um leão. Pra enfrentar vagabundo, é um gatinho. presidente, e aí nós encontramos em nossas fiscalizações justamente isso. Um guarda municipal parando os carros na rua, alto ano, e a empresa APL em nome do Detro, lacrando, onde nós encontramos funcionários da FOCO contratados por MEI pela APL, usando a roupa da APL, lacrando e prendendo os carros dos cidadãos. Foi o que nós encontramos. Isso foi encontrado, está registrado, tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta ao advogado da APL. Não é o advogado, não, faz a FOCO pra eles ficarem em silêncio, o deputado. Quem é o senhor Assir Joaquim da Costa? Ninguém vai responder. O Pedro vai responder, não? Eu sou representante dos dois constituintes, eu não sou, eu não falo em nome da empresa, eu não posso prestar nenhum tipo de declaração de mérito em relação à empresa, e os dois constituintes são uma figura decorativa aqui, né? Se fosse, figura decorativa. Se fosse, deputado, eu não solicitaria o direito ao cidadão. Eu já fui presa por depositar infiel. Se fosse, eu não solicitaria o direito ao cidadão aos meus clientes e a gente ia interessar aos elementos de convicção que constam dos altos. Você não quer responder, quer falar, pô? Você não quer responder, quer falar o quê? Vai ficar respondendo aí. Você só fez uma afirmação. Aqui, presidente, o que chegou de informação aí pra gente é que existe uma relação dessa pessoa com a APL e ela já foi presa por ser depositário infiel. Então, já vem lá de trás isso. E eles não vão falar nada. Eu tenho centenas de perguntas pra fazer pra APL. Aqui, ó. Vamos embora, faz todas. Vamos registrar a negativa deles, até porque isso, no momento de indiciamento, vai ser utilizado. Vamos lá. Quantos patos a APL tem? Não vou responder, deputado. Não, eu vou... Há rumores que são quatro. Vamos lá. Mas vai na próxima. Quantos carros, em média, entram e saem por mês? Qual o dia... Também não vou responder, deputado. Não vou. Qual o dia da semana tem o maior número de carros entrando no pátio? Quantos carros são leiloados, em média, por mês? Qual o valor arrecadado, em média, por mês, com os leilhões e quanto a repassado ao Estado e aos proprietários de veículos? Qual o valor arrecadado, em média, por mês, com a diárias e taxas de reboque? Quantas empresas terceirizadas e quais trabalham para a APL? Deputado Paul Bell, eu vou... Isso é falta de respeito com essa cara. Fale novamente, leia novamente a pergunta e diga a quem está direcionando e que a pessoa que está sendo direcionada tenha a oportunidade de dizer que não vai responder. Está ótimo. É um direito constitucional não responder, mas peço que diga que não vai responder. Antes de começar as perguntas, já que foi interrompido, salientando que nós três estivemos no pátio de Vargem Grande e nós encontramos funcionários trabalhando como vigia, pasma em população, que não tem vínculo empregatiço nenhum. Parece uma milícia ali. Vigia que não sabia dizer qual empresa era contratada. Ficaram apavorados. Ficaram apavorados. Nem documentação eles têm. É isso que o Detro contrata. E aí, se calam e botam a culpa toda no Detro. Mas sabe quem vocês estão arruinando? O nome do governador. O Detro hoje está arruinando o nome do governador. A empresa APL acabando com o governador. A popularidade do governador está lá embaixo por conta de vocês, por conta dessas arbitrariedades que vocês vêm fazendo. E aí vem para cá e se cala. Quem cala consente. Se fosse homem mesmo, você responderia. Olha lá, fica dando aqui sorrisinho cínico dele lá, o advogado. Sorrisinho cínico. Calou. Orientou a calar. Mas são pessoas frouxas. Que têm medo de enfrentar a verdade. Frouxo. Frouxo. Vamos lá. Vossa Excelência vai endereçar a pergunta para quem, deputado? Para a APL. Para a representante da APL. Passa um microfone para ela, por favor. quantos partes a APL tem? Olha, eu vou exercer meu direito de permanecer em silêncio, não porque eu tenha medo de responder as perguntas. Porque eu quero trazer transparência com documentação. Porque eu fui convocada aqui. A senhora não quer responder. Continue, deputado. Quantos carros em média entram e saem por mês dos partes? Eu vou permanecer em silêncio porque eu não tenho esses dados. Só isso. Vai permanecer em silêncio. Não precisa esticar. Vou trazer todos os dados para vocês. Tá bom, senhora. Só permanecer em silêncio. Só responda que vai permanecer em silêncio. Só isso. Ela fala em transparência e não está dando transparência. Qual dia da semana tem o maior número de carros entrando nos pátios? Vou permanecer em silêncio. Quantos carros são leiloados em média por mês? Vou permanecer em silêncio. Qual o valor arrecadado em média por mês com os leilhões e quanto é repassado ao Estado e aos proprietários dos veículos? Vou permanecer em silêncio até ter esses dados. Qual o valor arrecadado em média por mês com a diária e taxa de reboques? Vou permanecer em silêncio. Quantas empresas terceirizadas e quais trabalham para a PL? Vou permanecer em silêncio. quem autorizou a PL a usar os lácteos do Detro para lacar os veículos rebocados nas operações? Vou permanecer em silêncio. A PL utiliza apenas reboques próprios nas operações ou subcontrata reboques de terceiros? Vou permanecer em silêncio. Se sim, quantos são os reboques sublocados e quem são os proprietários? Vou permanecer em silêncio. Sob qual regime de contratação estão os funcionários da PL? Vou permanecer em silêncio. Após a cassação da licença do bombeiro o pátio de Bargem Grande a PL continua operando naquele pátio? Vou permanecer em silêncio. A PL recebe ou repassa algum valor a alguém que não está previsto em contrato? A PL paga propina a alguém? Vou permanecer em silêncio. Quem é o maior comprador de carros de leilhão da PL? Vou permanecer em silêncio. Silêncio. Presidente, é difícil ser político no Brasil. Está difícil ser político no Rio de Janeiro. Triste o que está acontecendo aqui hoje. Triste. A população que a todo momento é atormentada por essa empresa manda para cá representantes que se calam com medo da verdade. porque o intuito da CPI nada mais é do que esclarecer o que essa facção criminosa vem fazendo no Rio de Janeiro. Está claro quando o Detro se posiciona se sentindo envergonhado pela empresa que contratou. e aí a CPI fica sem resposta a população sem resposta nós tivemos um governador e o governador afirmou que não sabia que nada disso estava acontecendo e deu autonomia mesmo sem precisarmos de autonomia do governador ele agradeceu as nossas fiscalizações porque ele está sendo apunhalado pelas costas. E aí presidente nós temos afazeres temos outras comissões temos sessões plenárias temos fiscalizações e vem para cá sou obrigado a assistir o ruizinho de cinismo do advogado da empresa que não vão responder nada eles vão tentar de alguma forma sumir da CPI não queria esclarecer os fatos deputado Alain só que não existe só a desconfiança de um cartel de uma organização criminosa atuando nesse segmento no Rio de Janeiro nós temos a materialidade nós temos a materialidade e te digo mais recebemos ameaças nós três recebemos ameaças de morte por estar botando o dedo nessa ferida e aí eu pergunto a vocês vocês tem relação com milícia pele vai responder também não quero perguntar a senhora tem relação com alguma milícia por favor eu vou falar no microfone as senhoras tem relação com milícia com certeza não me permite uma parte deputado eu vou usar a fala indignada do senhor qual é o senhor dentro o senhor Rafael Salgado que se indignou aqui de ter vindo como convidado e aqui fazendo justiça o senhor foi homem e respondeu todas as perguntas e se indignou com o silêncio da APL então eu acho que no mínimo no mínimo o dedo devia ser digno no mínimo é o mínimo que a gente pede dignidade para que vocês reportem isso ao presidente e peça a suspensão do contrato nesse momento é o mínimo de dignidade é o mínimo porque o senhor se indignou aqui porque o senhor foi homem a diretora em que pede todas as críticas respondeu tudo mesmo sendo convidada posso falar deputado eu queria dizer que eu tenho o maior prazer em trabalhar no Detro que eu tenho orgulho de falar que eu trabalho no departamento de transporte que lida diretamente com a vida do cidadão que a gente pode impactar positivamente a vida do cidadão melhorando as linhas melhorando os horários e quando eu digo que eu estou incomodado é porque realmente estou como eu falei eu estou no Detro há cinco anos essa administração chegou a oito é importante dizer que essa administração não assinou nenhum contrato com a APL é importante que se diga isso agora quando a gente está aqui a gente está aqui para melhorar a vida do cidadão sejam os senhores como representantes do povo porque foram eleitos para isso sejamos nós como representantes do poder executivo e a APL contratada para realizar um tipo de serviço quando a gente está aqui à disposição para resolver os problemas porque como eu falei no início desculpa ser repetitivo erros acontecem vão acontecer o tempo todo e nada melhor do que isso aqui para melhorar quem sabe se existisse uma comissão dessa dez anos atrás o Rio de Janeiro não estaria nem recuperação fiscal quem sabe agora se a empresa se coloca em silêncio infelizmente eu gostaria que vocês consignassem que o Detro não é culpado disso as pessoas que assinaram convênio as pessoas que não não cobraram devidamente a APL aí sim mas a administração atual que não assinou nenhum único contrato com a empresa nós que estamos aqui de peito aberto respondendo todas as perguntas e é importante que se diga para todos os presentes que não teve nenhuma combinação de perguntas afinal de contas é uma audiência pública uma CPI a gente não sabia o que seria perguntado e se a gente está aqui de peito aberto por que a empresa não fala então mais uma vez eu reafirmo e eu reafirmo que nós estamos falo por mim desculpa mas eu falo por mim como assessor da diretoria técnico operacional que eu estou incomodado com a situação sim e que se diga aqui diretor que nós não temos problema com ninguém não temos problema com o Detro com o Detran nem com a APL a gente não quer saber quem é a empresa estou pouco me lixando para isso a gente quer saber é que não se faça sacanagem com as pessoas quando você passa domingo na Avenida Brasil doutor eu tenho certeza que sou como uma pessoa correta eu acho que o senhor não vai achar normal ter 20 reboques enfileirados na Avenida Brasil no dia de domingo para uma operação que deveria ser educativa pedagógica e que tem claramente um objetivo arrecadatório qual é a necessidade num dia de domingo ter 20 reboques enfileirados por isso que a gente está aqui é bom esclarecer isso para que as pessoas entendam a nós não interessa saber quem é a empresa dane-se não estou nem aí o que a gente quer é que a empresa faça o serviço correto os carros que tem que ser removidos tem que ser removidos de ponto nós não somos contrários às operações a gente quer que tenha uma clareza do que é uma operação de segurança para verificar se tem mandado em aberto para verificar se tem armas se tem droga o que é uma operação de trânsito se o carro está passivo de ser removido tem que ser removido é isso não importa se é a PL se é a FOC dane-se agora sacanagem com as pessoas como nós presenciamos e essa é a nossa indignação não é contra a empresa não é contra dona fulana de tal nem contra o advogado é contra o procedimento abusivo que vem acontecendo eu acho que a gente precisa esclarecer em primeiro lugar as posições processuais a determinação para que as pessoas aqui presentes os dois que eu represento permanecessem em silêncio não decorre da violação de qualquer direito deles decorre da violação de uma prerrogativa minha vossas excelências a todo momento citam informações dados mostram papéis dando ou pelo menos trazendo a impressão de que existe base documental existem elementos concretos e que são de conhecimento exclusivamente estão todos nos vídeos que nós fizemos estão todos nos vídeos que nós fizemos isso já está superado não tem documento a gente já falou acho que o senhor não compreendeu doutor como advogado doutor como advogado doutor a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que convocou os clientes não convidou o senhor sabe qual é a distinção? sim exatamente qual é a distinção? não tem quem declarar para o doutor o senhor não sabe a distinção sabe qual é a distinção do convite da convocação? se o doutor se o doutor traz como convocação meus clientes eles têm a obrigação de falar a verdade como testemunha de algo que eles desconhecem doutor ah desconhece o contrato? não o contrato eles desconhecem a execução do contrato eles desconhecem as irregularidades que os senhores trazem e aí novamente os senhores parecem ter elementos concretos para poder fazer as alegações novamente digo eu isso aqui é uma CPI comissão parlamentar de inquérito tal qual o inquérito policial essa é a primeira sessão que envolve o tema transporte essa sessão só está acontecendo fruto das denúncias que recebemos e da fiscalização que fizemos em loco inclusive num pátio da AP lá nós verificamos diversas irregularidades inclusive uma fraude a autodeclaração junto ao corpo de bombeiros o que é gravíssimo foi constatado lá esse pátio é público qualquer cidadão do Rio de Janeiro pode adentrar qualquer cidadão pode fiscalizar qualquer órgão público que dirá um deputado que tem a obrigação legal de fazê-lo a partir da constatação dessas irregularidades que eu não lhe devo satisfação sobre elas nós decidimos fazer uma audiência no âmbito dessa CPI em conjunto com outras comissões interessadas pelo tema para tentar entender desvendar como acontece essas operações como acontece essa operação irregular em diversos aspectos por exemplo com a presença da empresa Fox por exemplo com a presença de motoristas pagos por MEI são essas irregularidades entre tantas outras as condições dos veículos nos pátios e por aí vai a partir do momento que nós decidimos realizar essa audiência no âmbito da CPI restam dois caminhos ou convidar os indivíduos a estarem presentes que aí é um convite cordial você está convidado a ir lá falar a partir do momento que possa existir alguma hostilidade algum prenúncio de ausência nós partimos para outra modalidade que quem define é a direção dos trabalhos os dois são lícitos estão embasados no nosso regimento que é a convocação a ausência injustificada a convocação da ensejo inclusive a condução coercitiva então foi justamente nesse aspecto que exclusivamente no que diz respeito à empresa APL nós fizemos a convocação para que não houvesse qualquer falta hoje porque nós entendemos que uma falta uma ausência hoje da APL implicaria em mais dias de operação na rua em mais dias sem nós entendermos como se dá a dinâmica das operações é por isso e repita o senhor tal qual o inquérito policial essa CPI colhe provas então o senhor teve acesso hoje formalmente ao motivo pelo qual a APL está aqui acho que ficou claro para o senhor e é direito constitucional do senhor orientar os seus clientes de permanecerem calados e ninguém está contestando o seu direito constitucional ninguém contestou o silêncio só fiz um esclarecimento a fala do deputado tá ok então pois não deputado Paul Bell só que eu queria fazer uma deliberação salientando das nossas fiscalizações e eu volto ao pátio de Vargem Grande após constatarmos diversas irregularidades junto ao bombeiro junto que nós ficamos cinco horas esperando o responsável o preposto responsável do pátio comparecer deputado Val para poder estar com o bombeiro estar com as notificações cinco horas esperando e aí eu remeto o que eu falei no início o pessoal do DETRO a forma desrespeitosa que tratam todos que trata a população você imagina ficar cinco horas esperando com o bombeiro chegar o responsável do pátio somos cinco horas num sábado cinco horas total falta de respeito para essa comissão para com o parlamento para com os deputados para com o bombeiro e aí eu pergunto imaginem o que fazem com o cidadão comum é isso que acontece nas ruas é isso que acontece nos pátios e aí eu corroboro aqui com as palavras do deputado Alain o senhor falou que não tem responsabilidade sobre esse contrato desculpa só um parêntese a diretoria técnica operacional não tem responsabilidade sobre esse contrato um contato um contrato sem escrúpulo algum é inaceitável o estado continuar mantendo esse contrato faço cor ao deputado Alain que suspenda esse contrato enquanto perdurasse a CPI as conclusões da CPI é o mínimo que o Detro tem que fazer até porque a finalidade do Detro é fiscalizar transporte alternativo transporte massa essa é a finalidade do Detro não ficar na rua rebocando carro da população de bem carro que sem critério algum é rebocado porque os critérios valem para algumas pessoas não valem para outras você está falando que é mentira o deputado está fazendo que é mentira é mentira o que você está falando presidente está se manifestando sem ela vai falar daqui a pouco ela vai falar daqui a pouco é devo ser da laia dela parente dela patrão dela e aí por isso pedimos aqui em nome da CPI vamos levar o que aconteceu aqui hoje ao governador porque como eu disse que vocês estão manchando o governo do estado a presa ou o Detro apele alguém tem que assumir essa responsabilidade vocês estão manchando o governo do estado manchando o nome do governador eu tenho certeza que o governador está assistindo o que está acontecendo aqui tenho certeza que ele está assistindo porque ele está muito incomodado com isso o Rodrigo Amorim muito incomodado e aí eu acho que o mínimo de resposta que a prevista presidente do Detro junto ao presidente é a suspensão enquanto não se conclui o trabalho dessa CPI porque você já viu que vai ser demorada porque a resposta nós não vamos ter dessa empresa que jogou tudo na conta do Detro vocês estão aqui respondendo estão sendo interpelados nós tivemos aqui argumentos às vezes calorosos porque não dá para ficar com resposta genérica e quem tem que responder não responde são 180 dias da CPI prorrogável mais 180 quanto mais demorar responder quanto mais enganar a gente mas nós vamos postergar a CPI a senhora conhece aquela senhora que me chamou de mentiroso nunca vi não conheço ninguém nessa sala ela não é funcionária do Detro não? não é funcionária da onde presidente? dá para enxergar aqui o crachá da senhora vou mostrar o crachá não só falar de onde é? Detran silência eu só para está com você presidente? está com você? ela? ah sim só para contribuir apesar do Rafael já ter falado que quando chegamos no Detro já existia essa configuração contratual esse contrato está no final esse contrato ele expira em janeiro de 2024 só para ter essa informação também como parâmetro e nós já iniciamos o processo interno para de licitação para empresa prestadora de serviços de remoção e acautelamento está no jurídico então assim o processo interno já está estartado e o prazo do contrato está no final o contrato foi assinado em 17 de janeiro de 2022 e ele tem um prazo de 60 meses não 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 o senhor deve estar lendo o termo de re-ratificação eu estou lendo o segundo termo aditivo estou lendo o segundo termo aditivo expira em 24 janeiro de então tem um termo posterior a esse não o total do prazo do contrato a última processo solicitatório foi em 2019 o primeiro contrato foi assinado em janeiro de 2019 ele expira em janeiro de 2023 é isso 2024 perdão senhor presidente só para título de esclarecimento deputado Delarone quer fazer da palavra pois não gostaria que solicitasse a retirada daquela senhora lá que confrontou o deputado aqui sem a permissão que a senhora se identificasse por favor microfone para ela por favor eu me chamo Raquel Diniz Rodrigues sou servidora do DETRAN no primeiro concurso desde 2010 e o ilustre deputado falou que eu sou agente da autoridade de trânsito uma das pessoas que remove com vários colegas aqui também e o ilustre deputado falou que a gente remove sem critérios e eu falei que ele estava mentindo não está mentindo não senhora é sem critério sim porque vocês não utilizam vocês não utilizam por exemplo o paquímetro para dizer se o carro mas não precisa o conselho nacional de trânsito já falou que não precisa mas para os ônibus não teve tanto para os ônibus precisam os ônibus não tiveram critério pelo contrário protegeram muito vocês tem que saber o que é competência do DETRAN o que é competência do DETRAN o que diz o artigo 271 parágrafo não no B então assim eu elogio sim a comissão mas eu fiz questão de fazer essa pergunta tanto do DETRAN quanto do DETRAN porque não é que eu não concorde com a comissão pelo contrário e eu estou assim muito feliz de vocês estarem fazendo um regulamento mas por favor faça com base no código de trânsito então quando ele falou que a gente remove sem critérios por exemplo eu vou remover um carro por licenciamento vencido tá eu vou remover porque o código de trânsito está mandando remover porque o licenciamento está vencido artigo 271 senhora eu insisto na tese de que é sem critério sim porque há inúmeros milhares de relatos por exemplo o que diz respeito ao pneu em que não há um paquímetro e há ali eu não estou entrando na discussão se precisa ou não são dois pesos duas medidas mas o que eu digo é que há uma interpretação sim por muitos agentes do DETRAN que dizem olhando não tem que rebocar e isso não é discricionário não é discricionário e a partir do momento que não tem paquímetro tem que ter um laudo de um vistoriador que muitas vezes não é vistoriador a senhora é vistoriadora? não sou a senhora é vistoriadora? a senhora é vistoriadora? a senhora é vistoriadora? não a senhora não tem competência dizer se o pneu é careca ou não sim porque eu sou agente da autoridade de trânsito dentro do nosso culto a gente aprende a senhora não sabe o que a senhora está falando aliás foi extremamente deselegante com o deputado e é essa forma que muitos agentes muitos agentes do DETRAN se comportam na rua se a senhora teve a petulância de ser deselegante com o deputado na nossa casa dentro de uma CPI imagina o que faz com o pobre coitado do cidadão ainda vem os servidores pagar de santinho aqui embaixo vocês estão denegrindo vocês estão denegrindo os servidores do DETRAN nosso respeito aos servidores do DETRAN nosso respeito aos servidores da segurança pública agora a atitude arrogante de muitos de muitos servidores como a senhora teve agora é o que faz com que a população na rua sofra eu só quero dizer que a gente tem que ter não são análise de reputação dos servidores do DETRAN como são adorados pela população do Rio de Janeiro sim, mas eu só faço cumprir a lei faça esse teste por ordem superior a senhora não tem competência já está errada a senhora não tem competência para verificar se o pneu é sim, eu tenho competência não tem competência, insisto a senhora não tem competência a senhora não é vistoriadora a senhora tem competência não atua imposto de vistoria a senhora tem competência a senhora tem competência para autuar para vistoriar veículo a senhora não tem competência presidente e aí agora aproveitar que o Alan está aqui é esse tipo de tratamento que a população recebe na rua arrogância, prepotência é esse tipo de tratamento e aí eu não vou generalizar porque tem muitos funcionários do DETRAN que trabalham com coerência como eu disse aqui no início todos os segmentos tem os bons e os maus profissionais eu encontrei uma porção deles no São Januário que vieram parabenizar o nosso trabalho porque tem muitos ali que nem funcionários eles mesmos falaram para mim e para o deputado Alan que não são nem funcionários estatutários que estão ali queimando a categoria acontece isso e aí Alan peço que o senhor tome providências em relação a esse tipo de tratamento que veio aqui para dentro do parlamento que acontece na justa é o reflexo da ignorância com que trata a população e aí quando eu falo que não tem coerência eu digo que não tem coerência porque nós encontramos carro no pátio que foi rebocado por conta do pneu e o TWI não estava atingido e aí qual foi a coerência ali teve coerência foi no olhômetro sabe por que Alan vai de acordo com o estado emocional do agente que está trabalhando se ele não for com a tua cara ele vai rebocar a tua cara ele vai dar um jeito de rebocar a tua carro ele vai achar um problema no teu carro para rebocar o teu carro aí o presidente eu já começo a aumentar o nível da investigação para ver a relação dos agentes do DETRAN não estou generalizando deixo claro aqui porque daqui a pouco começa lá a internet dizer não estou generalizando todo o segmento tem a banda podre todo o segmento quero entender a relação dos agentes para com a PL na quantidade de carros rebocados porque a APL a FOCA as outras empresas elas quanto mais rebocam mais elas arrecadam e cabe ao agente do DETRAN autuar e rebocar o carro não é isso? eu vou se me permite deputado Paul Bel e demais deputados a gente passar para tentar entender a dinâmica dessas operações ouvir a polícia militar a polícia civil também assim como o DETRAN mas antes eu queria aproveitar a presença dos deputados Guilherme Dellaroli vice-presidente da CPI deputado Waldo Seaza e deputado Felipe Paul Bel fazer uma deliberação considerando que não há clareza demonstrada no que diz respeito aos valores financeiros que envolvem esse contrato não há clareza sobre a relação trabalhista com as pessoas que estão na rua em nome da FOCUS não há clareza na relação institucional da FOCUS com as suas terceirizadas e quarteirizadas eu quero deliberar por favor a CPI a quebra do sigilo fiscal e bancário da empresa PL e da senhora Soraya Brasília Jorge CPF 472 152 83968 por favor como vota deputado Waldo Seaza favorável senhor presidente favorável como vota deputado Guilherme Dellaroli favorável como vota deputado Felipe Paul Bel só queria fazer um adendo aí acrescentar a empresa a FOCUS você falou da PL quero a FOCUS também que a FOCUS ela presta serviço direto qual o nome do presidente qual o nome do presidente quem responde pela empresa FOCUS dê o nome do sócio majoritário do gestor da empresa FOCUS por favor como então incluída a senhora Priscila Capristano pegar os dados eu vou fazer aqui a votação novamente pela quebra do sigilo fiscal e bancário da empresa APL da senhora Soraya Brasília Jorge da empresa FOCUS da senhora Priscila Capristano como vota deputado Guilherme Dellaroli favorável como vota deputado Waldo Seaza favorável como vota deputado Felipe Paul Bel favorável como vota eu voto favorável então por unanimidade está quebrado o sigilo fiscal e bancário dos citados pois não doutor presidente e demais membros da mesa num primeiro momento a FOCUS não se manifestou e tampouco se colocou em silêncio utilizando o artigo constitucional até porque nós não fomos questionados em questões que transitaram pela mesa e pela CPI e esse é o fato naquilo que está dentro da possibilidade da FOCUS responder até porque ela não tem um contrato direto com o DETRO ou com o Estado do Rio de Janeiro eu vou acatar a solicitação do senhor eu vou suspender a deliberação se a FOCUS colaborar nos nossos questionamentos a gente torna sem efeito a convocação pode ser assim deputado Guilherme Delarolle favorável deputado deputado Valdeciasa favorável deputado Giovanni Ratinho favorável então vou suspender por hora a quebra de sigilo mantendo a quebra de sigilo da APL da senhora Soraya vamos passar então para o DETRAN para a gente poder entender a dinâmica dessas operações ou então não então ouvia a FOCUS primeiro coisa rápida a gente já se estendeu até agora então cumprimentar os senhores novamente se eles puderem passar de forma objetiva essa questão de como se dá essa contratação da FOCUS com da APL com a operação da FOCUS quantos reboques são como se dá a relação trabalhista e como os senhores compreendem essa dinâmica dos próprios funcionários da FOCUS fazerem a lacração dos veículos e como se dá a remuneração por favor então se os senhores puderem ser objetivos eu te agradeço e obrigado pela presença a documentação onde consta os contratos contrato social contrato com a APL notas fiscais das prestações de serviço e a procuração em relação ao agradeço doutor por favor boa tarde boa tarde a todos presentes bom com relação a pergunta do nobre deputado a FOCUS ela é uma prestadora de serviço então nós temos a nossa frota própria de reboque a APL tem um contrato conosco que é sobre demanda de serviço então é um contrato muito simples que está à mesa de vocês que é um contrato de prestação de serviço é notório ratificar que todos os pagamentos são com nota fiscal temos planilhas onde constam todos os serviços executados os valores sobre esses serviços são valores que estão dentro do mercado esses documentos também constam aí então não há nenhuma responsabilidade da FOCUS com relação a talvez essas questões que estão sendo investigadas e que faço aqui a colaboração também com qualquer informação que a casa precise até porque quando a gente fala da nossa sociedade estamos também inseridos com relação a questão que foi levantada a respeito de contratação trabalhista os nossos motoristas trabalham em regime de MEI para com a FOCO todos têm contrato assinado só tem crença que um que algum funcionário do senhor usa colete da APL o uniforme da APL é solicitado pela própria APL para quando os nossos motoristas estão em operação seja utilizado isso é uma solicitação da empresa que nos contrata qual é a remuneração que a APL faz para FOCUS por cada carro rebocado eu tenho o valor de tíquete médio de serviço mas eu tenho isso após o tíquete médio por exemplo em serviços de moto ele está em 82 reais de moto isso e de veículo porque varia muito tem veículos que são utilitários são mais pesados varia com relação a distância também da operação mas o tíquete médio está em 200 reais 200 veículos e 80 82 reais moto isso é um valor médio pode ter alguma pequena variação mas dentro da planilha que eu estou aqui em mãos eu tenho esse valor para passar quantos veículos por mês a FOCO reboca mais ou menos uma média de serviço 500 serviços 517 serviços é a média em 8 meses que a gente tem trabalhado qual o percentual de moto 500 por mês 500 por mês 517 serviços mensais qual o percentual de motos e o percentual de veículos aproximadamente eu não tenho essa informação detalhada não uma média estimada é muito mais motos 50% 80% é o de 60 40% mas eu estou chutando 60 moto 40 veículos mas eu estou chutando porque eu não tenho informação detalhada ok eu consigo passar isso para vocês posteriormente nós temos isso em sistema gostaria de deixar isso na mira quantos veículos quantos reboques a FOCO tem nós temos hoje 14 caminhões agregados com a PL não não nós utilizamos junto a PL em torno de 7 caminhões como o contrato é sobre demanda de serviço tem serviços que são solicitados 3 caminhões tem serviços que são solicitados 2 1 4 então existe uma variação mas o máximo que vocês utilizam com a PL são 7 veículos o máximo que já utilizamos foram 7 veículos ok satisfeito obrigado deputado Giovanni Ratinho eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o representante da FOCUS o seu Arthur Viana se a Priscila é essa proprietária da empresa FOCUS é aquela que sai nos noticiários que inclusive tem uma tem uma delegacia se eu não me engano de defraudações conhecida como rainha dos reboques essa é a Priscila da Rebocar ok muito obrigado não é a nossa não existe até essa confusão mas não é a nossa Priscila há quanto tempo a FOCUS está nesse mercado de seja com a PL ou já teve contrato com alguma outra empresa anteriormente nós temos contratos com outras empresas que também faz o mesmo serviço não não serviços com o governo não com o governo especificamente só com a PL serviços para instituição pública nós temos contratos somente com a PL essa é a primeira vez vocês já tiveram contratos com outras empresas que não ao meu conhecimento não a FOCUS tem contrato direto com a prefeitura não deputado Paul Bela a PL para para a FOCUS vocês utilizam o Cegonha nessas operações não não temos Cegonha não tem Cegonha não temos são sete reboques ao total que vocês a gente já cedeu a PL até hoje um total de sete reboques só que varia as operações são variadas você tem conhecimento do uso de Cegonha durante as operações não não tem conhecimento e nós não temos Cegonha então também não conseguiria informar a respeito disso e presidente há muita inconsistência quando se fala como o presidente o diretor do DETO na semana retrasada falou em 15 reboques que é o contrato aí você vê que a FOCUS terceiriza mais sete reboques só que a gente viu em uma operação eu tenho um vídeo aqui em uma operação tem 20 reboques em uma operação tem 10 reboques no Cegonha com certeza não eram todos nossos nós não temos esse quantitativo além da FOCUS você tem conhecimento se tem outras empresas que terceirizam eu não consigo lhe responder isso com propriedade nobre deputado porque eu não faço parte da PL então não tenho acesso a isso como eu falei anteriormente o nosso contrato ele é um contrato de prestação de serviço por demanda aquilo que a PL nos solicita de veículo e localidade como que é como que é essa contratação como que é pago isso é pago por nota fiscal os trechamentos são 15 a 9 o senhor emite a nota fiscal para a PL isso para a própria PL para a própria PL os pagamentos são feitos na conta da FOCUS o senhor está prestando serviço há quanto tempo para a PL oito meses então por favor presidente solicitar também a essa comissão todas as notas fiscais que foram pagas pela PL a FOCUS já estão aí excelente inclusive já estão aí e qual o valor em média então nós temos um valor média de faturamento mensal mensal é calculado em 85 mil reais em oito meses de operação de janeiro a agosto nós tivemos 680 mil reais faturados 680 mil 936 reais então presidente o que a gente constata nas ruas esse número excessivo de reboque nós sabemos que o único intuito é a arrecadação porque você não vai ter uma operação educativa com 20 reboques cegonha isso não é educativo não é para orientar é justamente para arrecadar então além da FOCUS da FOCUS deve haver outras tem outras empresas só que aí o senhor tem conhecimento se a APL atua com outras empresas ele falou que não tem então como eu falei é leviando da minha parte eu chutar aqui outras empresas enfim eu só posso falar sobre a vice-presidente do DETO tem conhecimento se tem outras empresas que prestam serviços para a APL há outras empresas que prestam serviços a APL eu não consigo dizer quais são essas empresas mas em conversas várias sempre é mencionado mas aí qual é o nome da senhora? Eneida Eneida a senhora vai te convir que quando o deputado Rodrigo Amorim estava batendo na tecla de que se estava delegando o poder de polícia para motorista do caminhão nada contra a categoria para motorista do caminhão se delega o poder de polícia para ele lacrar e andar com o lago do DETO a senhora não tem conhecimento de que preste serviço para a senhora? O contrato e o termo de referência prevêem a possibilidade de a APL terceirizar esses serviços A senhora pode me apontar que cláusula contrata é? Presidente eu queria fazer uma solicitação antes de você eu queria também fazer o levantamento de todos os funcionários da FOCO encaminhar essa comissão os funcionários que são contratados da FOCO da APL e a ficha criminal de todos eles o senhor tem quantos funcionários na APL na FOCO não conseguiria agora dimensionar o número total de funcionários porque nós temos outros setores dentro da APL aproximadamente sem contar com os meios obviamente funcionários de carteira assinada 18 a 30 funcionários 18, 20 todos são carteira assinada os funcionários que eu estou falando estou perguntando isso presidente porque o deputado federal Bebeto acabou de me mandar a mensagem aqui que em uma de umas abordagens dele lá em fiscalizações com o deputado Valdeci da Saúde São João de Meriti um dos funcionários de uma dessas empresas não tinha carteira assinada e era um motorista acho que nenhum tem presidente os nossos motoristas nenhum tem carteira assinada os nossos motoristas alguns são contratados por meio alguns ou todos eu teria que verificar essa informação aqui junto o senhor não sabe o senhor não sabe se os motoristas que é atividade fim da empresa são contratados a forma da relação contratual por que motivo alguns ou todos são todos são todos são contratados ou seja a empresa tem como atividade fim a prestação de serviço de reboque e nenhum funcionário não é a única atividade qual é a atividade desculpe além do reboque nós também prestamos serviço de assistência 24 horas com contratos com outras empresas serviço de monitoramento e rastreamento esses mecânicos da assistência recebem por meio também não não tem mecânicos assistência e atendimento telefônico nós temos call center também então falando dos motoristas uma das atividades fim da empresa uma das atividades são os motoristas de reboque e o senhor executa essa atividade fim sem funcionários contratados por meio numa clara doutor numa clara tentativa de burlar a legislação trabalhista isso é óbvio a habitualidade a subordinação isso é relação de trabalho presidente todos os reboques que a FOC utiliza é de propriedade da FOC ou quando o contrato meio os caminhões próprios que nós utilizamos são nossos os caminhões que nós utilizamos são nossos nós não terceirizamos serviços com outras empresas de reboque nós trabalhamos somente com os nossos e aí dona Eneida representando o Detro você acabou de ouvir uma declaração de um funcionário da FOC contratado por MEI não eu não sou contratado por MEI não funcionário da FOC contratado por MEI contratado por MEI que anda com bolo de lacre do Detro representando o Detro com poder de polícia para alacar o carro dos outros está aqui a senhora não enxerga a senhora não quiser ele acabou de falar aqui que é contratado por MEI todos os motoristas dele e aí esse funcionário contratado por MEI deputado Rodrigo Amorio deputado Alain Delaroli todos que acompanham a mesa é o que estão nas ruas com lacre com poder de polícia prendendo e prendendo o veículo das pessoas é mais do que é mais do que justo e necessário uma atitude para ontem do Detro para ontem veja não existe um funcionário como nós não encontramos em nenhuma operação um funcionário de carreira do Detro trabalhando só utilizando os motoristas contratados por MEI e aí eu tenho até essa gravação por isso que eu fiz questão de perguntar ele era funcionário da FOC trabalhando com a roupa da PL contratado por MEI eu tenho isso aí tudo gravado e com bolo de lacre está em posse do governador o lacre imposto do governador aí eu queria perguntar ao que está mais antigo no Detro vocês concordam com esse tipo de de ilicitude? Deputado nesse caso específico eu pido desculpa ao senhor mas como eu falei desde o início a diretoria técnico-operacional não trata do convênio do contrato com a PL isso é uma prerrogativa da diretoria administrativa econômico-financeira que fica subordinado à coordenadoria de gestão de leilão e mais uma vez mas eu não estou falando do contrato eu estou falando da atitude atitude o que está acontecendo isso aqui que está acontecendo a atitude o Detro ainda vai continuar insistindo nesse contrato a atitude fala por si só sem escrúpulo algum que só lesa o cidadão a gente precisa do funcionamento do Detro se é favorável ou não isso que está acontecendo senão daqui a pouco sabe o que vai acontecer nós vamos ter desenfreadas as operações feitas por e o que já acontece a PL vai fazer a operação por conta própria sem agente nenhum do Detro sem agente nenhum do Detran só para arrecadar porque ela arrecada quando ela reboca ela arrecada com a diária e ela arrecada vendendo o patrimônio da população que é o leilão ela lucra ela botou o caminhão na rua está lucrando e aí presidente é a demonstração quando a gente como nós somos chamados chegam denúncias reclamações vídeos com 20 reboques numa operação eu quero que o Detro me responda qual o intuito disso 20 reboques numa operação arrecadar arrecadar eu queria me dirigir ainda a Fox existe alguma relação societária da Fox com a PL nenhuma é coincidência a Fox ter sido aberta no mesmo na mesma semana no mesmo período no mesmo mês e no mesmo ano que a PL é apenas uma coincidência o senhor acredita que seja apenas uma coincidência nós não temos nenhuma relação societária com a PL vou perguntar de novo para o senhor a Fox foi criada fundada no mesmo mês e ano que a PL isso é uma coincidência ou tem algum propósito coincidência e repito e reafirmo nós não temos nenhuma relação societária com a abertura ou qualquer outro tipo de relação que não seja o contrato que está em sua mesa a Fox faz parte do mesmo grupo econômico que a PL não eu vou eu quero voltar ainda eu não eu só eu queria que o senhor deliberasse novo a quebra do sigilo vamos voltar a essa questão eu só queria fazer aqui uma correção que nós estamos agindo com a polícia civil da mesma forma que essas operações têm agido com a polícia civil o senhor Alex o senhor coloca ali Alain o senhor coloca ali na sua ordem de serviço o pedido de forças auxiliares incluindo a polícia civil mas o que nós observamos em um mês de fiscalizações em dezenas de blitz que fomos são policiais de uma instituição que já tem um déficit operacional deslocados das suas delegacias de origem para dar serviço nessas operações e não fazerem absolutamente nada que o policial civil não faz absolutamente nada nessas operações mas não é por incompetência do policial civil não é porque ele coitado está ali para apoiar porque foi determinado numa ordem de serviço mas ele não faz nada está tirando o policial civil das delegacias sem fazer absolutamente nada que é o que a gente está fazendo hoje com os doutores que aqui estão passaram uma tarde aqui conosco e eu vejo que a polícia civil tem pouca ou nenhuma participação ou responsabilidade nessas operações sei que o doutor Gabriel doutora Carolina tem compromisso agora vou pedir venha aqui aos colegas para que a gente possa ouvi-los rapidamente e assim que possível liberar a polícia civil e agradecer mais uma vez externar aqui os cumprimentos ao secretário e a vossa excelência de novo deputado delegado Gabriel Ferrando obrigado pela compreensão nós temos agora um evento da semana polícia civil uma missa agora que nós fomos chamados então gostaria de agradecer a compreensão meu nome é Gabriel Ferrando inicialmente eu cumprimento o presidente deputado Amorim ao qual cumprimentando cumprimento todos os demais parlamentares estão à mesa realmente o nosso convite foi para prestar esclarecimentos a respeito de como é essa operação e o senhor já me respondeu realmente nós prestamos nesse tipo de evento um auxílio e seria e que ficou convencionado é que esse auxílio seria de respeito a atos de polícia judiciária e o que seria isso se constatado algum crime algum indício de adulteração aquele agente deslocado seria o elo com a delegacia local para fazer a condução e auxiliar nos procedimentos de polícia judiciária eventualmente numa solicitação de busca de informações esses policiais estariam auxílio é o que foi determinado então eu realmente desconheço que algum policial eventualmente tenha falado para o senhor que não faz nada não digo o seguinte na prática não estou falando de forma pejorativa lógico é que a abordagem é dessa forma a gente viu e filmou várias para um veículo o agente do Detran para o veículo muitas vezes não dá nem bom dia para a pessoa fala assim documento do carro e habilitação aí o cidadão vai lá e entrega o documento do carro e habilitação se tiver tudo ok ali e o funcionário do Detran estiver de boa vontade tá bom pode ir embora se não ele parte para a autuação do veículo e aí a Polícia Civil nem a Polícia Militar atua em nada os policiais civis e policiais militares como autoridades policiais que são estão ali provendo aquela operação de segurança pública fato agora não tem nenhuma ação efetiva do Policial Civil compreende o Policial Civil não sarquea ninguém não é estado a fazer nada disso dá segurança é uma segurança de luxo que o Policial Civil que deveria estar na delegacia suprindo um déficit operacional histórico da Polícia Civil faz assim a nossa aqui a nossa solidariedade a Polícia Civil que não tem sentido a Polícia Civil estar ali a Polícia Civil tem que estar na delegacia uma vez constatada uma irregularidade uma adulteração um crime a autoridade policial militar conduz aquele criminoso aquele suspeito do crime a Polícia Judiciária a Polícia Judiciária faz o registro que deve fazer agora é um desperdício para a população do Rio de Janeiro você ter 20 blitz por dia ter uma dupla de policiais 40 policiais civis mobilizados numa operação e que poderiam estar prestando outro serviço para a sociedade é um desrespeito eu diria com a Polícia Civil utilizar uma força especializada uma força nobre que é a Polícia Civil numa missão como essa eu já considero um desperdício esse tipo de operação com a própria Polícia Militar poderia estar lá fazendo patrulhamento ostensivo mas está ali dando segurança à operação em si e na verdade o policial militar também pouco faz na operação porque não é feito revista no carro não se levanta se o indivíduo tem mandado de prisão e aberto não se verifica se ele está com droga ou arma dentro do carro e nós fizemos dezenas Alan dezenas e não se faz nenhuma abordagem nesse sentido essa historinha para boi dormir de que é uma operação de segurança é uma mentira na verdade é um caça-níquel para arrecadar e para infernizar a vida dos outros porque não se faz uma verificação então assim nossa solidariedade a Polícia Civil é que a Polícia Civil possa sair dessa operação o mais rápido possível é um desserviço que está sendo feito para a Polícia Civil é deputado eu não tenho essas informações eu sei que foram realizadas realmente algumas prisões natural mandados de prisões eu acredito que a questão ali seja mais um apoio uma dúvida de um carro adulterado para fazer um link com a autoridade policial para dar dinamismo à operação então realmente eu queria me ater aqui a esses esclarecimentos que eu acho que os senhores tem pontos mais importantes a abordar mas que a natureza da Polícia Civil nesse tipo de ação ela é secundária no sentido de prestar suporte de atos de polícia judiciária à fiscalização ali realizada fazer uma pergunta de ordem prática na experiência do senhor o senhor considera que a Polícia Civil poderia pelo volume de realizações que esses policiais foram empregados nessas ocorrências a Polícia Civil poderia suprir essa demanda com esse efetivo nas delegacias da região da circunscrição e no caso de um flagrante realizado a Polícia Civil poderia suprir essa demanda na própria delegacia uma vez que a autoridade da Polícia Militar conduzisse o suspeito ou o criminoso para a Polícia Judiciária depende doutor depende deputado porque assim você às vezes você conhecer para qual delegacia vai levar já ter o contato direto com a delegacia da área isso dinamiza isso quando acontece digamos que em 30 blitz não aconteça nada mas quando acontece um problema e é necessário fazer é importante sim entendeu por quê? porque há essa aproximação um agente policial às vezes até deslocar um indivíduo digamos que foi constatado no mandato de prisão você não para blitz para isso esses policiais civis são deslocados conduzem esse indivíduo quando confirmado levam para a delegacia eles ficam lá apresentam se apresentam como integrantes da identificação e são liberados então nesse aspecto eu acredito que sim agora não cabe a mim nesse aspecto como é um acordo governamental exercer esse tipo de mérito eu sou execução eu não estou aqui na público mas eu acredito deputado que os meus esclarecimentos se resultem a isso nós temos uma participação nesse evento realmente secundária por isso que eu acredito até que a nossa participação em questão de checagem acontece só quando sob demanda esses são os meus esclarecimentos e gostaria mais uma vez agradecer a compreensão de todos obrigado obrigado doutor doutora carolina quer fazer porque o deputado deputado dino que pediu a participação da draco aqui não foi foi você ratinho pode falar aí na verdade eu pedi doutora carolina que se faz presente aqui obrigado por ter vindo é porque vocês estão acompanhando o desfecho que está acontecendo isso e a gente precisa do respaldo da draco também do ministério público foi como eu falei no começo da audiência pública eu não sei os colegas mas eu acredito que a atitude deles é a mesma que a minha nós iremos encaminhar para as autoridades competentes porque isso há uma organização criminosa por trás disso isso vai chegar a um desfecho quando chegar as informações precisas de quatro anos para trás os leilões como eu acabei de provar aqui que um carro foi roubado e foi cobrado com um dia de recuperação a diária para onde foi isso alguém se beneficiou com isso então eu pedi que vocês estivessem presente que tomasse nota de tudo que ouviu pena que o ministério público não se faz presente a PRF também conforme as denúncias lá em cima nas barreiras fiscais como eu acabei de falar aqui a própria NTT mas há uma organização que está colocando dúvidas na elucidação dessa CPI mas que até o final do desfecho nós iremos descobrir e a gente conta com a ajuda de vocês das autoridades boa noite a todos os presentes boa noite ao presidente da mesa a Draco está aqui representada por mim como delegada assistente e a gente se coloca à disposição para receber qualquer tipo de documento de denúncia que possa imputar algum indício de organização criminosa ou de crimes da atribuição da Draco perfeito doutor Gabriel Ferrando doutora Carolina agradeço vocês desculpa a extensão mas eu sempre agradeço parabenizar e cumprimentar a Polícia Civil o senhor sabe que todos os deputados aqui se colocam como defensores das atividades policiais como salvaguarda da segurança jurídica das polícias então muito nos honra a presença da Polícia Civil aqui e as críticas que fazemos é de acordo com essa constatação de muitas vezes imobilizar um efetivo para uma função pontual ou outra mas assim numa visão absolutamente desnecessária é um efetivo importante diante de um déficit operacional que a polícia tem o desafio agora de suprir então imobilizar ali por dia quase 40 policiais nessa operação é o que nos deixa preocupados porque repito na crítica eu sei que isso não é fato não é oriundo da Polícia Militar ou da Polícia Civil pelo contrário as polícias é sempre um problema sempre estoura na mão das polícias mas o que a gente critica aqui é que é uma operação travestida de operação policial quando na verdade é uma operação muito mais para arrecadar para perturbar a vida dos outros do que para buscar coibir o crime claro que por consequência quando tem uma operação você acaba diminuindo ali de alguma forma como a própria lei seca ela tem uma missão mas como é operação policial extensiva na rua você acaba inibindo a criminalidade acontecer naquele entorno mas muito nos aflige a imobilização desse efetivo da Polícia Civil por uma atividade tão secundária poderia estar sendo empregado salvo melhor juízo em outro momento mas agradeço a presença de vossas excelências aqui obrigado pelo carinho sempre com o Parlamento obrigado doutora Carolina pela presença também vou voltar à questão contratual a senhora a senhora conseguiu localizar aí a cláusula eu estou no contrato 14 não sei se é o mesmo que o senhor tem em mãos apesar dos contratos serem iguais é o contrato mas qual é a cláusula cláusula 15 parágrafo 1 os serviços de recolhimento poderão ser terceirizados desde que comprovado o atendimento de todos os requisitos deste termo de referência então se a senhora não sabe nem qual é a empresa que está terceirizando como é que a senhora sabe que os requisitos estão atendidos mas eu não disse que sei foi feita uma pergunta objetiva o serviço pode ser terceirizado remoção pode aí eu perguntei a cláusula contratual aí a senhora falou que está justamente na cláusula 15 concorda? isso 15 parágrafo 1 esse contrato que a senhora está qual é? é o 14 de 2021 tá o contrato 14 ele tem qual é a emenda qual é a síntese dele? contrato de prestação de serviço e remoção de depósito e guarda de veículos o contrato 1 ele não está em vigência mais? não o contrato 1 foi da empresa que venceu o processo solicitatório a rebocar esse contrato foi rescindido perfeito e aí foi firmado o contrato 14 para o período remanescente aí fizeram aqui o contrato e o contrato 4 também concorda? o 4 é do lote 4 que é a região sul-fluminense no contrato original não era admitida a terceirização no 1? isso você está falando sim também é a mesma cláusula não, não era não era não era admitida a terceirização eu estou com um em mãos o contrato 4 por exemplo está em vigência não está? está só eu vou ler a cláusula 15ª para a senhora tá? da sessão ou transferência e terceirização o presente contrato não poderá ser objeto de sessão ou transferência no todo ou em parte aí fala no parágrafo 3 no parágrafo 1 os serviços de recolhimento que é o de reboque sim poderão ser terceirizados desde que comprovado o atendimento a todos os requisitos desse termo de referência presumo eu que na hipótese de ser terceirizado o Detro tem que dar o aval a essa terceirização até para saber se estão sendo cumpridos os requisitos do termo de referência a senhora leia-se Detro não sabia da existência da empresa Focus que é quem faz a maioria das operações vou informar a senhora vou informar o Detro quem executa a maior parte do contrato não é a PL é uma terceirizada da PL que é a Focus se a senhora não sabia nem que tinha Focus realizando essa terceirização essa quarteirização como é que a senhora sabe se a Focus está cumprindo ou não o termo de referência se a senhora não sabia nem quem era a Focus eu anotei aqui inclusive para que isso seja levantado internamente no Detro nesse momento eu não consigo lhe responder por falta de dados eu não tenho dado concreto aqui comigo para lhe dizer se há ou não o acompanhamento se há ou não a anotação dessa empresa no âmbito do Detro eu não conheço e eu sou ordenadora de despesas do Detro o Detro não faz nenhum pagamento a essa empresa ficou claro aqui que ela presta serviços é para a PL então não faria mesmo mas a responsabilidade dessa fiscalização é do Detro sim o contrato ao vente é do Detro e aí tem um outro item do contrato aqui salvo engano a cláusula sétima parágrafo primeiro cláusula sétima parágrafo primeiro cláusula terceira vou ler para a senhora cláusula sétima da execução do recebimento e da fiscalização do contrato parágrafo primeiro a execução do serviço será acompanhada e fiscalizada por fiscal especialmente designado pelo Detro no termos de disposto o fiscal deverá registrar as ocorrências e determinar medidas necessárias ao cumprimento das obrigações da entrega desse termo de referência bem como atestar conclusão entrega instalação andamento do objeto do contrato quem é o fiscal desse contrato a gente precisa ouvir essa pessoa o fiscal do contrato se chama lote 1 José Mauro Monteiro Vilela ele é o gestor perdão ele é o gestor do contrato o fiscal é Guilherme Marques Viana a gente precisa chamar o fiscal do contrato já convidar aqui para na próxima sessão ele estar presente que ele precisa explicar porque ele não enxergou tantas irregularidades deixa só eu complementar deputado no lote 4 são outros fiscal e gestor mas eu preciso dizer que o fiscal anterior e o gestor anterior eles foram exonerados recentemente há uns 3 meses 2 meses o Mauro e o Guilherme são fiscais e gestor desse contrato atuais e assim há um mês há menos de um mês então é o tempo suficiente se a gente que não é fiscal do contrato a gente constatou em um mês tantas irregularidades só para ficar claro que eles não nem sempre foram gestor e fiscal do contrato eles abriram eles abriram algum comunicado oficial a direção do Detro comunicando alguma falha deputado nessa última semana eles fizeram a primeira ação de fiscalização porque há ações rotineiras e isso tudo é documentado no SEI o Detro faz fiscalização nos pátios e do cumprimento do contrato eu preciso do número do SEI agora só um minutinho porque senão depois eles vão abrir um SEI quando acabar a audiência eles abrem um SEI é importante dizer que todas as fiscalizações desse contrato ao longo do ano estão no mesmo SEI fotografias se a senhora passar o número do SEI para a gente ainda na audiência por favor não é interessante que a diretora a gente em cinco minutos leu as cláusulas quais são as restrições mas o Detro não sabia disso que detém o contrato há quanto tempo tem o contrato? quase acabando ano que vem acaba o Detro não sabia dessas cláusulas em cinco minutos quais cláusulas essa por exemplo fui eu que apontei excelência o deputado acabou de ler a cláusula só disse que não sabia disso não eu li antes eu li antes tá gravado eu li antes ele depois leu a do outro contrato o senhor quer anotar o SEI como é que a gente faz? por favor SEI de fiscalização lote 1 10 005 barra 007445 2022 do lote 4 pois não 10 0005 007447 também de 2022 tá perguntar para a senhora qual foi a última vez porque assim na verdade não tem que ter uma fiscalização a senhora está falando que a última vez que eles fiscalizaram foi alguns dias atrás na verdade não tem que ter a fiscalização é permanente o tempo inteiro a fiscalização tem que estar acontecendo agora sim mas o que eu digo é quando eu falo assim ação de fiscalização que é para acompanhar etapa a etapa tudo que é exigido no termo de referência análise de documentação trabalhista essas questões que precisam estar sendo acompanhadas as condições do pátio de funcionamento de pátio de solo essas questões então mas quando há uma terceirização e o Detro deveria estar acompanhando através das fiscalizações é aqui que eu me referi que a senhora tinha dito que não tinha ciência disso dessas outras empresas terceirizadas não mas se você dá a possibilidade ao contrato mãe dele terceirizar por óbvio a senhora tem que saber quem são as outras empresas o Detro tem que saber quem são ou a pele vem cá me diz aqui você está terceirizando quem são as empresas que você está sublocando ah fulano ciclano bertano eu preciso mandar os meus funcionários irem fiscalizar isso isso é isso é recebo a crítica recebo a crítica é verdade isso é o mínimo passar para como funciona a operação em si passar a palavra para o Detran para explicar para a gente primeiro o convênio existe convênio com o Detro Detran Detro né boa tarde boa tarde deputado Rodrigo Amorim me chamo Alan Ramos sou oficial da polícia militar estou coordenador de fiscalização do Detran a convite do presidente doutor Marcos Amin meu chefe direto amigo sob a tutela do corredor doutor Glaucio Paz também meu chefe direto amigo estendo meus cumprimentos do senhor aos demais membros da casa é uma grande satisfação poder estar aqui representando uma instituição com mais de 3.500 servidores efetivos falando para a casa do povo acho que se somar dos votos de todos os deputados aí grande amigo deputado Pobel deputado Delaroli com quem já trabalhei Valdo Seaza são mais de 500 mil eleitores então é uma grande satisfação doutor Amin ter me mandado representar o Detran nessa audiência importante primeiramente eu vou começar falando como funciona a operação deputado é uma demanda do governo do estado em união de esforços comandante Segala está aqui a polícia militar tem uma missão a polícia civil uma o Detro uma a do Detran atuar com agentes da autoridade de trânsito se eu me permite só uma parte rápida o deputado Pobel foi bem preciso nessa fala primeiro aqui o nosso respeito ao Detran e ao Detro mas o nosso respeito especialmente aqui me dirigindo ao Detran porque e aí estendo essa fala aqui aos servidores do Detran fomos procurados ao longo desses dias por vários servidores do Detran principalmente aqueles servidores de carreira do Detran de fato uma instituição com mais de 3 mil membros nosso respeito ao Detran reconhecimento da importância do Detran nosso respeito ao presidente delegado a mim e aqui fica uma crítica que muitas vezes a reputação do Detran vai para o ralo por conta do que está acontecendo e que está sendo revelado aqui de como se dá sobretudo a ação de reboque então é importante e agradeço a fala do senhor iniciar justamente para que possamos compreender como se dá a dinâmica disso porque a gente sabe que não parte do Detran aleatoriamente essas operações então é importante o senhor deixar isso claro até para que as pessoas que nos assistem possam fazer outros juízos de valor do que acontece em relação aos servidores do Detran e a própria instituição que é uma instituição importante lembrando que o Detran em si não multa ninguém o Detran é apenas um órgão de controle do trânsito que é o grande cartório digamos assim relacionado aos veículos que é uma determinação federal faz parte do sistema nacional de trânsito então agradecer não só a presença do senhor mas o respeito ao senhor não só por estar na diretoria de operações do Detran na coordenadoria de operações do Detran mas como policial militar só sabe do respeito que a gente tem aos policiais e sobretudo se puder desmistificar o que tem acontecido por parte do Detran que acaba sendo a ponta ali e é quem apanha no final das contas é o Detran é recíproco todos os elogios são recíprocos deputado então só complementando o Detran hoje em si ele não tem ingerência sobre escolha de local as escolhas o comandante Cegara está aqui são 16 operações de segunda a sexta-feira 4 aos sábados 4 aos domingos assim como na lei seca o Detran apenas envia agentes da autoridade de trânsito que seriam servidores efetivos portariados com curso de trânsito tendo atualização a cada 3 anos os locais ficam a cargo da polícia militar semanalmente a PM3 da CPM envia os locais que vão ser realizadas operações o Detran por si só não se tiver alguma operação que o Detran solicitou eu como coordenador de fiscalização e o doutor Amin como presidente doutor Glaucio como corredor a gente desconhece são somente as demandadas pela Secretaria de Estado e Polícia Militar quanto a questão de reboque a PL o Detran não tem qualquer participação não recebe um centavo eu falo isso na palavra do presidente Marcos Amin reboque guarda cautela leilão o Detran hoje por mais que o artigo 25 do CTB permita que licite pátio ou tenha o pátio próprio nós não temos presidente eu afirmo isso com clareza a PL está aqui o Detran está aqui a gente não recebe um centavo que seja de reboque então eu não vislumbro que tenhamos intenção em rebocar se o Detran tanto é que após aquela reunião que o deputado Lopes e o deputado Lopes tiveram com o presidente Marcos Amin ele terminou não quero mais esse reboque da PL aqui e a gente continua fazendo a missão institucional do Detran qual é? Fiscalizar ficou claro a todos aqui missão do Detran é fiscalizar não é rebocar não é remover só tem as previsões legais que causam remoção tem se tiver reboque se tiver convence se tiver tudo ok a gente faz não tem a gente vai só fiscalizar se tiver um milhão de carros rebocados ou nenhum para o Detran indifere chefe indifere estou sendo bem claro aqui indifere eu falo isso na figura do Dr. Marcos Amin delegado sério não só chefe um amigo orientador eu tenho mais de 12 anos de polícia e eu falo isso com clareza a casa do povo aqui para todos terem ciência aqui é a casa do povo veja aqui como eu falei mais de 500 mil eleitores somando todos os deputados aqui e eu falo isso com toda clareza hoje o Detran não tem gerência sobre o local que vai ter operação são demandadas para a polícia militar vai para o batalhão o batalhão envia o local eu faço uma ordem de serviço como vocês podem ver em fiscalização tem uma ordem de serviço assinada por mim por mim apoio a tal batalhão o local não sei porque a gente só descobre quando chega no batalhão e vou além para dar mais clareza como todos sabem em qualquer serviço público eu sou policial tenho plena convicção disso são seres humanos há desvio de conduta não vou ser leviando ou me enganar que a pôr no Detran não tem ninguém eu sei que na polícia militar que a instituição que eu amo fiz o concurso quando jovem com 20 anos de idade para entrar tem então o que foi implementado sob a gestão do presidente Marcos Amin e eu implementei uso de câmera corporal em todas as operações se eu for fiscalizar qualquer deputado chegou numa operação de fiscalização em que o Detran participa se não tiver a Boricam que é a mesma que a APM utiliza e a imagem dela fica lá por um ano para consulta do Ministério Público delegacia de Polícia Secretaria de Polícia Militar e a própria LERJ pode me comunicar pode comunicar o presidente Marcos Amin é determinação minha a Boricam tem que ser utilizada em todas as operações para dar lisura ao que o nosso agente de trânsito está fiscalizando nas ruas entendeu deputado agora não é uma tentativa aqui de contribuir porque a gente já tem como minuta do estatuto que foi um acordo feito com o governador Cláudio Castro que ainda essa semana acredito que o senhor participe inclusive dessa reunião ainda essa semana nós teremos uma reunião com as autoridades da segurança pública com o Detran e com o Detro para que possam ali tecer algumas opiniões sobre o nosso a nossa minuta de projeto de lei sobre o estatuto da Blitz criando regras claras no Rio de Janeiro sobre as operações a nossa ideia é dividir as operações em duas categorias as operações de caráter policial e as operações de trânsito a gente entende também que é uma necessidade nós somos favoráveis às operações o que a gente só é contra é o tipo de covardia com as pessoas hoje sobretudo no que diz respeito ao volume de reboques e a relação da empresa contratada e dessa forma que não é uma forma clara causa prejuízo ao erário sim dessa forma de apenas o Detro deter no âmbito do estado do Rio de Janeiro esse contrato então uma das possibilidades que a gente vai colocar na lei é que cada órgão responsável pela operação tenha o seu aparato porque é necessário até por uma forma de transparência a gente entender como são as operações do Detran como serão as operações da polícia eu sei que a possibilidade de convênio é possível é um instrumento regular do direito administrativo mas é fundamental no nosso entendimento que cada órgão tenha por medida de transparência o seu contrato o seu pátio enfim agora a minha a minha minha indagação é a seguinte só pode autuar quem tem o curso é o Detran que dá esse curso somente o curso é feito na DFQ diretoria divisão de formação e qualificação somente os agentes que são que tem esse curso de capacitação de o curso de agente de trânsito ele tem que ser aprovado no curso isso é uma regra do Senatran e a cada três anos ele tem que passar por uma atualização somente ele pode atuar autuar o próprio servidor ele tem que ser servidor efetivo do quadro de servidores do Detran por exemplo eu sou um servidor comissionado eu não posso ser portareado eu não posso ir para a rua autuar ninguém e nos autos de inflação de trânsito isso aí fica até para esclarecimento caso os seus venham a cobrar ele tem que vir a matrícula do agente e a fundamentação legal pela qual foi feita aquela autuação até para dar lisura para o condutor que está sendo autuado ou até porventura removido a gente tenta passar o mais claro o máximo de clareza possível nessas situações então somente o servidor do Detran até peço desculpas aquela questão que teve lá na sede os servidores não são agentes de fiscalização de trânsito todos são comissionados exceção do Birajara que estava lá de fiscalização dos demais nem são agentes do Detran concursados a outra pergunta é o seguinte a polícia militar e as guardas municipais também são autoridades de trânsito e para isso elas precisam fazer esses servidores seja o da guarda municipais dos municípios ou da polícia militar também precisam serem cursados pode luto cumprimentar a excelência mais uma vez coronel Segala boa noite a todos boa noite do deputado Rodrigo Marinha qual cumprimentando cumprimento a todos os nobres deputados da mesa pelo Senatran que você é nacional de trânsito ele estendeu fez esse curso esse curso também é extensivo tanto as guardas municipais e as polícias militares para o policial militar ser portareado ele obrigatoriamente tem que fazer esse curso no Detran não o curso pode ser aplicado para a gente a gente só passa a gente tem normalmente o curso ele tem prova mas ele pode ser feito no sistema virtual que é feito no sistema virtual da polícia militar hoje a gente já tem um sistema virtual em convênio com o Detran e aí assim que ele faz o curso passa ele automaticamente é portareado e os portareados são públicos em diário oficial do estado então só esses policiais podem realizar as infrações de trânsito no caso das rodovias estaduais como o deputado Guilherme de Alor sabe muito bem aí é um convênio da polícia militar com o DR que é o responsável pelas IRJs e aí é o BPRV que hoje é o CPRV é o responsável também tem um curso para fazer e aí no convênio com o DR ele fica portareado e é público também em diário oficial é por aí que a PM legisla sobre trânsito sem contar as outras operações mas aí são de cunho policial abordagem verificação de procedência do veículo se tem arma se tem droga mandar de prisão busca e apreensão são outras coisas o DETRAN faz apoio também as operações em municípios ou só faz apoio as operações designadas pelo governo do estado então em municípios que tem convênio com o DETRAN chega o ofício a presidência e para realizar tem que ter o aval do corrigedor doutor Glaucio Paes eu por mim eu não tenho autorização para realizar uma operação no município tem que ter sido estudado se realmente há necessidade até porque alguns municípios são portareados tem um termo de cooperação técnica com o DETRAN então tem agentes municipais que podem fazer isso não tem a mínima necessidade do DETRAN estar indo lá até porque só deixar um esclarecimento cada servidor deputado que isso aí fica até a cargo dos senhores cada servidor que trabalha em uma operação nessa de fiscalização é tipo um rastro da PM ele trabalha três horas e meia para ganhar cerca de 75 reais na sua folga não é eu não pego esticalo um servidor ele tem que ser voluntário e ele vem e vem servidor de qualquer lugar do DETRAN eu não tenho essa capilaridade para estar fazendo muita operação doutor Alain uma pergunta em quais situações um veículo após ser abordado ele é passível de remoção qual é a orientação do DETRAN para a remoção de um veículo deputado de forma taxativa o artigo 271 9b ele diz lá que não serão aceitas as previsões que mandam lá há 30 dias avaliar em 30 dias para voltar seria o carro não estar devidamente registrado junto ao órgão de trânsito e licenciado hoje o licenciamento no estado do Rio de Janeiro é basicamente feito através da GRT o servidor ele paga uma GRT é uma lei de 2018 ele paga a GRT não é vinculado ao IPVA ele pagou a GRT não tendo nenhuma pendência administrativa no seu carro seja por comunicação de venda busca e apreensão seu carro automaticamente já está licenciado e os casos que são previstos como perigo a segurança viária que seria um pneu careca que é o TW atingido vulgarmente conhecido como pneu careca um parabriso trincado mas isso fica a cargo do próprio servidor eu não posso responder por ele ele vai olhar assim pô esse aqui esse pneu aqui está com o TW atingido o carro está muito ruim vai causar vai causar uma insegurança viária existe algum instrumento que ele toma essa decisão ou isso no olho então o TW ele é facilmente identificado no suco do pneu ele é uma resolução é uma sigla em inglês é threadwear indicator e ele vai olhar lá está atingido esse pneu não é mais é servível é resolução salvo engano 902 do do CONTRAN ele tem que ser descartado aí vai do servidor que está abordando a discricionalidade ele é um agente público ele é concursado como eu falei somente agente público concursado ele avaliar se realmente vai causar dano a via pública ou não pode ser que ele libere o veículo por achar que não tem dano e chegou ali na frente causou um acidente matou uma pessoa vai falar pô o agente Alan Ramos liberou ou pode ser que ele remova isso fica a cargo de cada agente agora o que é taxativo é o o licenciamento o carro não está licenciado e registrado ou se ele estiver fazendo transporte de passageiros então o não pagamento da GRT pneu que esteja levando risco digamos assim a terceiros vidro trincado é realizar uma uma evasão de um bloqueio policial também a carretaria é os mais típicos são esses o carro está com é o que mais o que é mais corriqueiro um para-brisa trincado de fora a fora além de atrapalhar a visão do condutor ele pode vir a estourar a qualquer momento o pneu com o TW atingido e o que é taxativo é o licenciamento e o registro do veículo é um veículo que não está registrado não está emplacado não foi não foi licenciado inclusive tem uma lei a 14562 que pegou um gancho numa lei do deputado Rodrigo Amorim brilhante também que é sobre os veículos sem placa que atrapalham muito serviço das polícias a gente não tinha uma previsão e hoje a lei foi pegando um gancho foi a lei do senhor foi de 2020 essa lei federal veio para poder bater e veio pesado com pena de reclusão para quem anda com veículo sem placa essas respostas são importantes doutor Alain porque para que fique bem claro para todo mundo essa comissão nós parlamentares de maneira individual não somos contrários a nenhum tipo de operação e aqui vale dizer que a nossa missão não é prejudicar DETRO DETRAN APL FOCUS muito pelo contrário o que a gente está dizendo aqui é consertem o que está errado parem de fazer injustiças com as pessoas que estão ali trabalhando eu deputado Rodrigo Amorim deputado Paul Bell mas me recordo da operação de 7 de setembro onde nós estávamos em bom sucesso uma senhora com o marido e com a filha de 12 anos de idade com uma fritadeira dentro do carro estavam indo trabalhar e o pneu honestamente não estava lá grandes coisas não estava passível de ser colocando em risco a vida de ninguém então é esse bom senso que a gente está pedindo só essa comissão não tem nenhuma intenção de prejudicar ninguém tem intenção de acabar com esse tipo de covardia que está acontecendo não pode ter uma operação com 20 reboques num dia de domingo na Avenida Brasil porque isso não tem caráter pedagógico é isso a pele que a gente está perguntando para vocês e daqui não ia sair nenhuma pergunta difícil de vocês responderem as perguntas que nós fizemos aqui é quantas empresas tem agregada quantos eles ganham para isso ninguém quer prejudicar você focos conserte lá tá com meio conserta contrata lá por carteira assinada faça a coisa certa a gente não está aqui para prejudicar ninguém agora nós somos defensores de da população do Rio de Janeiro fomos eleitos para isso e não podemos permitir que esse tipo de covardia aconteça a previsão da lei é que em 90 dias leilou e o carro envie a notificação para que a pessoa possa inclusive ter o direito de ser o primeiro a dar o lance se ela quiser faça a coisa certa o estatuto vem para isso vem para corrigir essas irregularidades ninguém aqui quer saber de quem é a empresa se é de A B ou C mas façam o certo é só isso que está se pedindo mas até para pedir o mínimo a gente tem que se desgastar tem que ir para a rua tem que brigar tem que peitar tem que ir lá no pátio todo mundo está ganhando dinheiro ninguém está fazendo isso de graça para que a ganância de querer ganhar muito em cima de quem não tem nada tem tanta a gente falou aqui ainda agora a gente não vê uma operação dentro da favela faz operação na favela está cheio de vagabundo lá com a moto irregulada deputado Pobel ninguém quer fazer vai pegar o trabalhadorzinho tadinho com a fritadeira com a filha deficiente e olha a filha eu presenciei aqui advogado da pele um dos motivos que nos deixa indignados com tudo isso a menina se tremia toda ela tinha acho que síndrome do pânico ela ficou em estado de nervos se tremendo porque o pai dela chorando disse o seguinte eu paguei o documento tem 15 dias não tive ainda aqui ó acho que 7 ou 8 mil reais pagou de documento 15 mil reais esse foi outro caso esse foi outro caso da ilha não esse foi o caso lá da ilha e ele disse olha eu ainda não tive a oportunidade de comprar um pneu novo mas o meu pneu tá possível de andar tá aqui a gente viu e pra que fazer essa covardia com uma família que num feriado tava tentando ganhar o seu sustento indo fritar salgadinho fritando salmito fritar salgadinho e aí a gente viu tudo no chão a fritadeira no chão as coisas no chão quer dizer é uma coisa que humilha é uma humilhação pra pessoa vocês já ganham tanto dinheiro com isso pra que fazer isso com as pessoas então essa é a nossa indignação só isso e acho que todos aqui tem o dever de consertar o que tá errado presidente gostaria de fazer uma pergunta deputado Giovanni Ratinho e deputado Pobel presidente eu vou ter que me ausentar mas eu gostaria de fazer uma única pergunta essa última agora pra até porque pra constar nos anais dessa casa e serve pro coronel presente representando a polícia militar o Alain a própria PL que está se manifestando de ficar calado a focos e também representante do DETRO no momento da decisão ali quando apreende o veículo na remoção quem determina no local pra onde vai ser conduzido esse veículo boa pergunta porque eu tô falando isso presidente porque segundo eu fiquei sabendo cada município só pode operar dentro do seu município foi como eu falei e o tá indo o veículo sendo apreendido aqui no passeiro opédico pra tudo quanto é outro lugar e a pessoa já tá com o veículo apreendido aí tem que ir lá pra campo dos goitacás remover o veículo o passeiro opédico então eu gostaria de saber quem toma essa decisão naquele momento pegando só um adendo na boa pergunta deputado só fazer um adendo já que é o mesmo tema do deputado Ratinho tem casos Ratinho que as pessoas nem sabem pra onde o seu veículo tá indo foram apreendidos na quinta na sexta no sábado só foram descobrir quando entraram no sistema e descobriram onde o seu carro estava e aí eu queria perguntar ao Detran se isso é de praxe ao Detran se isso é de praxe a pessoa tem o carro preso o seu bem retido e nem sabe pra onde vai ela só vai saber no dia seguinte quando é lançado no sistema no dia seguinte não três, quatro dias depois quando é lançado no sistema se isso tem sido corriqueiro na forma da APL trabalhar então no momento da apreensão é emitida a guia de recolhimento do veículo na guia é indicado o pátio para onde esse veículo está indo isso não confere com a realidade é firme esse é o procedimento estabelecido a orientação já participou de alguma blitz a orientação tem sido sabe qual acessa o site e vê pra onde seu carro vai ser a senhora já participou de alguma blitz não entendi a senhora já participou de alguma blitz não a gente já participou de algumas dezenas eu posso dizer também não é o caso não acontece isso o veículo do meu marido já foi apreendido e ele ligou pra mim falei isso não é operação dentro é estacionamento não sei o que aí ele buscou no site da COP e localizou quem define pra onde vai é a APL a APL que define pra qual dos quatro pátios ela vai não existe uma boa assim é muito triste ouvir tudo que a gente ouviu em relação do Deto pra gente é uma demonstração de incompetência é uma demonstração de desprezo com as pessoas é uma demonstração de infidelidade com o governo sem precedente é porque como eu disse no início os lotes eles são regionalizados então subentende-se a APL ela só opera no Rio de Janeiro Niterói e São Gonçalo normalmente quando a apreensão é feita em Niterói ou São Gonçalo vem aqui pra Leopoldina eles tem esse critério de regionalização mas não há isso fixado em nenhuma norma não há existe alguma lei que fala sobre a circunscrição do local do veículo apreendido vou trazer um perímetro tem que estar no estatuto isso também doutor Jefferson o senhor pode responder se é realmente isso pelo menos essa pergunta por favor se se dirigir pra alguém da APL pode ficar calado pelo menos isso qual pergunta deputado se o veículo no momento da decisão da apreensão se é a própria empresa ou qualquer outro órgão que designa onde ele vai ficar apreendido no pátio qual pátio é a APL que designa isso não é o senhor que responde o senhor está na qualidade de advogado então passa o microfone por favor pra sua cliente pra dizer se ela vai se dignar a responder isso pelo menos ou vai ficar continuando a palavra então excelentíssimo deputado eu só me recusei a responder as perguntas por ter medo de ter dados que eu não domine e como eu fui convocada me disseram que eu podia até sair presa daqui se eu falasse alguma coisa errada só por esse motivo vocês não conseguiram entender a diferença de convite e convocação que é a sua forma pela qual a senhora está aqui a senhora se mentir falando convidado ou convocada é presa de qualquer jeito exatamente o problema é que a questão não é mentir é não ter uma informação precisa para os senhores mas o que eu puder responder e souber alguém da APL precisa da informação precisa e vai dar em algum momento por exemplo o DETRO está informando que é a APL que toma essa decisão de remover o veículo para o pátio que desejar é isso que a gente quer saber se é a APL se é o DETRO se é a polícia o veículo se é o DETRAN quem determina essa decisão ali no momento da apreensão para onde vai o veículo foi apreendido em Maricá ele pode ir lá para Vargem Grande por exemplo não mas não é essa a pergunta deputada a pergunta que eu quero saber quem determina a APL não tem um único reboque nós não temos reboque a gente só tem os pátios a APL não tem reboque não não temos nenhum a situação do DETRO vai se agravando cada vez mais a situação do DETRO está complicada porque o diretor esteve aqui e disse que tem 15 reboques o contrato do DETRO com a APL presidente está um show de horror show de mentira a gestão a audiência passada e a audiência agora show de mentira o contrato é para apreender o veículo o contrato é para administrar o bem dentro do pátio e para ler lá aí a dona da empresa diz que a APL não tem reboque e o diretor do DETRO veio aqui e ficou chateado com o deputado Rodrigo Amuri porque ele disse que só tinha 15 reboques eu não estou entendendo diretora agora a vice-presidente pode expressar sobre essa declaração não, não a resposta do deputado Giovanni Ratinho não foi dada ainda pela APL é a APL que determina é questão de operacional eu não tenho como esclarecer a senhora não sabe se é não a senhora não sabe uma vez rebocado o carro no reboque para onde ele vai é a APL é a Polícia Militar é o DETRO é o DETRAN quem determina deputado a questão operacional que fica a cargo da autoridade que está efetuando o recolhimento no momento do recolhimento a APL fornece a APL fornece o é a questão mas deixa ela responder isso senão a gente vai é a questão meramente operacional que ela não tem domínio se ela falar isso sem problema fala assim olha é a autoridade que faz perfeito como o senhor falou o senhor acabou de falar que é a autoridade que determina a gente só quer entender isso não tem nada com a APL não o senhor quer entender qual é a dinâmica que as vezes o carro do cidadão é rebocado num lugar e é levado 100km de distância é só isso que a gente precisa não tem responsável a gente pergunta o pai da criança não aparece de novo vou perguntar para a APL desculpa agora só um instante vou perguntar de novo para a APL quem determina o local qual pátio o carro vai é simples pergunta simples não é demais é só quem determina é uma questão operacional que eu realmente não tenho acesso por isso eu preciso me informar sobre tudo isso a senhora pode mandar então por ofício essas respostas com certeza na verdade deputados nós podemos mandar por ofício absolutamente todas as respostas dos questionamentos que os senhores nos trouxerem tanto que o que a gente solicita no pedido de vista que o nobre deputado Rodrigo Amorim falou que não havia o que ver porque não havia nenhum outro elemento não havia ainda colheita de nenhum elemento informativo eu já falei sobre o regimento da casa perfeito compreendeu perfeito compreendi deputado mas a questão central é nós podemos responder absolutamente todas as perguntas e fornecer os elementos de interesse dessa comissão ela como proprietária só não pode mentir ela não é obrigada a saber de tudo ela só não pode mentir é só isso não tem nenhuma pergunta que capriciola que vai deixar a senhora em sinuca de bico para sair daqui presa não esquece as perguntas que essa comissão endereçar a APL e as solicitações de documentos que são endereçadas a APL haverá outras audiências no âmbito dessa CPI e nós convocaremos ou convidaremos outras pessoas da APL eu só preciso entender se a proprietária da empresa não detém as informações operacionais alguém na APL precisa deter essas informações sim deputado nós podemos levantar quem pode se o doutor me especificar qual o prazo que a gente tem para poder fornecer o nome me diga quem é o responsável pelo operacional da APL quem é o responsável pelo operacional a senhora como dona da empresa a senhora sabe pelo menos quem é o operacional da empresa operacional dos reboques quem leva quem traz quem sabe mas ela não tem reboque nenhum não de quem contrata operacional de quem contrata mas ela não tem reboque porque se a senhora não souber quem é nem o operacional não é essa pergunta presidente essa pergunta doutor é uma pergunta simples presidente ela não saber quem é que determina para onde vai é só para a gente tentar acertar presidente não é possível que não saiba isso de repente a empresa a foco o senhor Arthur Viana de repente pode informar porque ele também faz essas operações né a empresa entendeu doutor o senhor pode informar por favor é uma questão simples é só saber quem determina na apreensão de veículos para onde dizem ela só um segundo para a pele se manifestar ali é simples é uma pergunta não tem nada de mais não cria confusão alguma é só entender quem determina olha eu determino que vai plugar tal eu determino se me permite só um segundo Soraya dona Soraya uma pergunta é simples há quanto tempo para a senhora dona dessa empresa 2015 acredito 2015 a senhora tem alguma expertise nesse ramo como expertise no ramo de rebote de leilões como é que a senhora entrou nesse negócio não eu cuido da parte financeira só da parte financeira mas voltando aqui é uma questão muito simples não tem nenhum não tem nenhum bicho de sete cabeças é porque se a senhora não souber quem é o operacional da sua empresa nos deixa numa situação de achar que a senhora de repente está operando para alguém porque a senhora não sabe quem é o operacional da empresa eu como dono da minha empresa não sei quem é o diretor financeiro quem é o administrativo não tem pegadinha nenhuma nessa pergunta é só entender quem determina para onde vai sim ou não deixa eu fazer presidente deixa eu fazer uma pergunta não doutor o primeiro nome só que é o diretor operacional não simples essa é uma pergunta do deputado Alain eu estou insistindo na pergunta do deputado Ratinho que não tem nenhuma pegadinha nessa pergunta é só a pele dizer olha eu como contratada sou eu que determino ou não é o DETO que manda é o PM que manda é o DETRAN que manda é só para entender a dinâmica a gente precisa entender a dinâmica da operação é simples vai ser tudo verificado então com o Rodolfo a senhora não tem noção então de como é que o carro vai para o pátio a senhora não tem noção não faz parte das minhas atribuições sim o outro funcionário que é operacional a gente viu ele lá na fiscalização ele é 100% operacional o senhor pode tentar responder para a gente essa questão não é só na parte do rádio então a senhora quem é o responsável operacional da empresa só isso Rodolfo né Rodolfo qual o nome do senhor mesmo senhor Carlos o senhor pode tentar responder para nós essa pergunta do deputado Giovanni Ratinho de quem determina para onde vai o carro uma vez rebocado para onde vai por exemplo o senhor administra o pátio lá de Vargem Grande a gente viu o senhor lá quando o pátio de Vargem Grande recebe o carro quem disse que vai para lá ou vai para o outro pátio é simples entender é o DETRAN é o APM é o DETRO é só entender isso não tem pegadinha nenhuma doutor nessa pergunta essa parte de quem decide é o responsável operacional que fica por conta de cuidar dessa parte de rebote que é o senhor Rodolfo tá bom ele é que decide qual pátio vai e quais são os critérios você sabe dizer que ele vai saber responder melhor presidente e a focos pode isso informar por favor então nobre deputado no momento da apreensão quem direciona a qual pátio o nosso serviço vai ser prestado é a empresa que nos contrata como o DETRO vai se não tiver ninguém da APL lá tiver só foco não sempre tem alguém da APL exatamente não que tenha alguém presencialmente da APL tá quando nós somos direcionados a operação já é informado pra qual pátio nós iremos levar os veículos tô falando com a mentira mas é informado por quem? tem uma guia de recolhimento veicular que é emitida no momento da apreensão senhor Arthur então essa guia sai o endereço e quem direciona isso é a empresa que nos conta quais são os locais que a foco por exemplo disponibiliza seus caminhões pra APL depende de acordo com a demanda que eles solicitam só na capital fora da capital sim capital na capital tá então quando o veículo é apreendido a Tijuca o senhor leva pra onde? aí vai de acordo com o que a APL manda a APL que determina a APL que determina e isso sai na GRV aqui o presidente eu quero falar mais uma vez com a vice-presidente do DETRO e de antemão eu quero aqui destacar a presença do DETRO e do DETRAN que estão tentando de alguma forma esclarecer os fatos eu já tenho Rodrigo é notório que hoje a APL utiliza dos órgãos estaduais pra se enriquecer porque quem tá na ponta prendendo os veículos é o DETRAN o DETRO rebocando o DETRO levando a culpabilidade dos reboques só que agora eu queria fazer uma pergunta à vice-presidente do DETRO o seguinte o fiscal do contrato nunca lhe informou que a empresa APL não tem nenhum reboque? eu fui surpreendida com essa informação nesse momento porque o dado que nós temos é que a APL possui 14 reboques pode até ser que isso aconteça sabe por que eu fui surpreendida com esse dado não temos reboque e aí nós temos na primeira audiência na primeira audiência o diretor do DETRO ele declarou que o contrato tinha 15 reboques é, atividade fim 15 reboques só que o que a gente o que a gente encontra nas ruas o que nós encontramos nas ruas são muito mais do que esses 15 reboques inclusive cegonhas inclusive cegonhas então a gente mais do que enxergar é notório é notório que a APL pela forma que a a senhora disse que é proprietária pra mim ela aqui agora pra mim ela tá sendo uma laranja pra começar porque ela não sabe de nada não sabe nem a quantidade de reboques que ela tem não sabe quem é o diretor operacional pra mim tá aqui uma laranja e isso tem que ser constar em ata nos anais dessa casa e caminhar até pra Draco porque como é que você é detentora de uma empresa e você não sabe as suas atividades não sabe a quantidade de reboques que você tem aí o foco me diz que tem 7 reboques deputado Paul Biel a senhora falou também que não sabia não tinha conhecimento de outras empresas que prestavam serviço pra APL tá tudo perdão eu sei que outras outras empresas prestam serviço pra APL eu só não consigo estimar eu só não consigo estimar nesse momento quem são essas empresas mas aí há de convir a senhora como vice-presidente do DETRO delega poderes as terceirizadas não sabe quem são as terceirizadas eu não sei quem são as empresas que prestam serviço é muito grave essa afirmação isso é grave demais isso é gravíssimo sabe por que essas empresas essas empresas usam a marca DETRO usa a marca DETRAN pra prender veículos das pessoas pra arrecadar e vocês não sabem de nada inclusive eu hoje comentei aqui que vou averiguar essa informação internamente no DETRO mas um motivo confesso que eu não tenho a relação dessas empresas mais um motivo e agora gravíssimo pela declaração da proprietária que não existe reboque é uma empresa fantasma e permite uma parte deputado Pobel pra suspender esse contrato deputado Pobel enquanto o CZP e perdurar deputado Pobel e a senhora descobri que a senhora ficou assustada com a informação todo o ocorrido aqui nessa sessão será relatado ao presidente do DETRO que inclusive está assistindo a sessão e obviamente providências serão tomadas creio eu quero acreditar que o presidente do DETRO não saiba dessas informações que aqui estão sendo esclarecidas quero acreditar que ele não saiba dessas informações porque é algo gravíssimo isso aqui é o cartão do CNPJ da empresa PL aí ele fala lá descrição da atividade econômica principal serviço de reboque de veículo numa empresa que não tem nenhum reboque incrível isso se fosse fabricação de bomba atômica aí o que ele fala coronel o que ele fala coronel uma operação no complexo da penha os policiais vão sem arma atualmente nem posso fazer tem que você está entendendo essa empresa de reboque a empresa reboca o estado todo atormenta a população pega carro em maricá leva para a Vargem Grande pega carro em São Moçado leva para a Leopoldina uma distância imensa e aí eu fui interpelado que aqui tem coerência não existe coerência nem para distribuição desses carros nos pátios imagina o cara sair de maricá com o carro rebocado e para a Vargem Grande o cara sai de São Moçado Vargem Grande isso tem coerência? é coerente? é só ter empatia é só se colocar no lugar daquele cidadão e aí o governador foi muito feliz o presidente do Detran foi muito feliz nós temos que agir com bom senso gente nós não vocês tem que agir com bom senso porque o governador falou que no passado recente da vida dele antes dele ser governador ele passou por uma situação dessa forma arbitrária de trabalhar ele era chefe de gabinete do vereador no Rio de Janeiro ainda que foi deputado com a gente e ele falou que ele passou por uma situação que a esposa dele estava com uma criança recém-nascida que é a filha dele ficaram a pé na rua com a criança no colo tiveram que pegar ônibus e aí nós temos relatos Alain pessoas tirando compras de ter o carro pessoas tirando equipamento de trabalho fotos, vídeos mulheres ficando sozinhas sozinhas nas ruas cadeirantes Alain trouxe uma situação aqui e remeteu a outra na ilha da ilha do governador um senhor quando nós chegamos tinha uma senhora uma mulher em prantos chorando chorando muito o pai dela foi parado novamente numa operação dessa vereador Rogério Morinho e a gente acaba absorvendo porque pode ser com a gente pode ser com parente nosso um senhor que tinha soltado soltado o seu veículo há 18 dias e aí Alain é isso eu peço o bom senso há 18 dias ele havia soltado ele ia ver esse caso ao Amin há 18 dias ele tinha soltado o carro dele pagou 15 mil reais entre multa e PVA 15 mil reais só que ele ainda não tinha conseguido pegar o 2023 e você acredita se não fosse a intervenção dessa comissão desses parlamentares aqui o carro dele ia ser preso de novo com 19 dias de carro solto não tem que haver um bom senso não tem que se colocar no lugar daquela pessoa pelo amor de Deus gente o cara desembolsou o cara pegou empréstimo para soltar para liberar o carro dele e já estava sendo preso de novo numa operação irregular com o reboque do Detro no caso a APL pessoa chorando pelo amor de Deus então Alain mais uma vez destacar a vinda do senhor aqui dizer que o governador não está concordando com nada disso que está acontecendo nada disso pelo contrário está muito preocupado inclusive um dos pontos que o governador tocou deputado Rodrigo Amorim deputado Val foi a forma desenfreada dessas operações em vias que tem causado transtorno no trânsito gente véspera de feriado 6 de setembro o engarrafamento da linha vermelha está vindo no aterro pelo amor de Deus as pessoas querem sair do trabalho querem chegar em casa não pode porque não tem um estudo técnico das operações que está sendo Alain isso traz transtorno para a população as pessoas querem chegar em casa querem estar com sua família e ficam horas no engarrafamento porque vamos ser sinceros o vagabundo é esperto para cacete o marginal é esperto para cacete você acha mesmo que o vagabundo quando desconfiar que tem uma operação porque o trânsito engarrava ele vê os trombos piscando ele vai ficar ele vai permanecer naquela via não vai o vagabundo vai desviar o curso dele o percurso e vai fugir e aí quem paga essa conta quem está sustentando essa organização criminosa da mapa dos reboques no Rio de Janeiro é a população de bem porque ela paga o reboque e outra coisa eu vi cinco seis veículos em Segonha vinte e poucas motos em reboque e todo mundo pagando a mesma taxa por uma única viagem isso é covardia é uma única viagem de vinte veículos de cinco veículos no reboque e todo mundo presidente paga a mesma taxa não está tendo cinco e seis viagens não uma viagem só e todo mundo paga a taxa de reboque como nós temos relato do pagamento nos finais de semana então tudo isso nós levamos ao conhecimento do governador e o governador se mostrou muito sensível e surpreso com tudo isso que vem acontecendo nós tivemos também com o presidente do DETRAN que por sinal uma pessoa com caráter ilibado demais e que recebeu a gente fizemos entramos em comum acordo e ele foi muito claro ele não quer atrasar a vida de ninguém pelo contrário sabe o que ele falou para mim e para o deputado se tiver um carro palavras do presidente do DETRAN se tiver um carro pode estar com documentação mas o carro está em ótimas condições me liga de vídeo que eu vou não descer na hora eu boto minha matrícula lá até o presidente do DETRAN está tendo bom senso e aí eu falo para os funcionários do DETRAN estatutários vocês têm matrícula fizeram concurso a PL não a PL está usando vocês para roubar a PL está usando vocês para arrecadar para enriquecer e vocês estão botando a matrícula de vocês numa empresa irregular que opera irregulamente que não tem nem revoque acabou de falar aqui é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro a empresa está enriquecendo as custas do DETRAN e do DETRO enriquecendo de forma ilícita atormentando a vira da população de bem deputado Rodrigo fica aqui nós não somos contra DETRAN contra os funcionários pelo contrário nós defendemos todas as classes todas a nossa bancada é a bancada que defende todos os trabalhadores aqui dentro com coerência dando a CESA o que é de CESA e cada carro de cidadão que muitas das vezes sem um bom senso é preso sabe quem arrecada senhores funcionários do DETRAN a empresa PL porque quanto mais tempo aquele carro fica lá dentro ela vai arrecadar com diária se chegar a 60 dias está leiloando está tirando o bem do trabalhador e o que nós constatamos nos dois depósitos eu vou em todos eu vou em todos o que nós constatamos nesses dois depósitos que nós fomos só carro de trabalhador gente é carro do cachorro quente é carro do todo é carro da feira é moto com baú e sabe o que isso ocasiona desemprego ocasiona pessoas passando fome porque o trabalhador perde o seu instrumento de trabalho presidente e como que ele vai sustentar a sua família e pior que gera custo ali dentro porque a cada dia que passa é diário em cima de diária sem contar a quantidade eu falo por dentro de carros que estão sendo depenados lá dentro eu acredito que ninguém vai andar com carro sem os dois faróis sem a bateria nem anda sem bateria nem andar não anda e tem carro lá sim vocês estão alimentando o Detro porque o Detro tem esse contrato com a empresa PL não fiscaliza não fiscaliza comércio ilegal sim tem desmanche lá dentro vocês estão alimentando comércio ilegal de peças de carro porque um carro não chega lá sem bateria o carro não chega lá sem motor não chega não chega não chega sem motor não estou falando carro da DRFA não estou falando carro das operações que são presas por trânsito coronel não chega lá e isso alimenta o comércio ilegal de peças de veículo de carro alimenta os ferrovelhos alimenta o roubo de carro alimenta então mais uma vez mais uma vez presidente a senhora se disse assustada porque a senhora ouviu aqui dentro e eu gostaria de acompanhando a sua fala dizer que nós recebemos agora a mensagem do presidente do Detro Leonardo Matias e pediu para informar que ele está suspendendo a execução de todos os convênios e acordos de cooperação técnica existentes hoje a PL só vai continuar operando até segunda ordem nas fiscalizações do Detro até que essa questão fique toda pacificada nós vamos oficiar a empresa porque ficamos tão surpreendidos quanto os deputados vamos oficiar as empresas e não haverá não haverá remoção via a PL ou via contrato Detro em nenhum convênio ou acordo de cooperação técnica existente apenas porque aí é questão contratual apenas nas fiscalizações do Detro não merece elogio não fez mais que obrigação dele na verdade quando três deputados tem que ir à rua em todas as blitz para ver o que está acontecendo e que o Detro não teve a competência de ver em cinco anos de contrato ninguém sabe nada e a gente em poucos dias conseguimos revelar toda essa máfia que está colocada no Rio de Janeiro eu vou solicitar o salário do presidente e vou dividir com os deputados e de todos os diretores e aí só para não alongar muito eu queria aqui fazer um adendo ao Alain que é o responsável pelas operações de que eu sei que você tem essa expertise você é policial militar você está na ponta nós temos que ter bom senso e o presidente do Detran assumiu esse compromisso com a gente haja com bom senso as operações que estão acontecendo depois das nossas fiscalizações nós fomos agora em uma fomos educadamente recebidos pelos agentes até uma menina esqueci o nome dela a Ellen destaca que ela recebeu a gente bem diferente do que estava acontecendo no início porque estavam criando um atrito sem necessidade porque nós defendemos o Detran destacar que a operação quando tem o intuito de só de multar notificar dar o prazo para se regularizar vai ter muito mais sucesso vocês vão ganhar a credibilidade que tem a lei seca ninguém tem medo de passar pela lei seca não tem porque a operação tem o intuito tem sido batido todas as metas todos os meses todos os anos que é a lei seca o cidadão não tem medo de ver o balão da lei seca não tem mas quando o cidadão vê uma operação com 20 rebotes meu irmão a pessoa passa mal a lei seca a população defende a população quer a operação identificada que tem tem balão isso é o correto é o que a gente está pedindo e o que a gente vai fazer no estatuto a operação tem que ser identificada você não pode a qualquer momento ficar porque as pessoas hoje tem medo ela passa numa curva de repente tem uma operação lá com três caras do Detran um não sei o que a PL estava prendido não pode ser assim e destacar o que o Alain falou aqui presidente sobre a operação parabenizar pelo fato de você estar tentando modificar até mesmo melhorar cara não adianta o político tem imagem arranhada o polícia tem imagem arranhada o Detran está com a imagem arranhada o Detran está com a imagem arranhada compara com a população só que cada um tem que fazer a sua parte e destacar a forma que você está tentando mudar essa situação usando as câmeras usando a transparência você vai ter o apoio e tem o apoio desse parlamento para estar atuando ombriando nessas fiscalizações deixar claro que nós não somos contra as fiscalizações mas nós queremos as fiscalizações legais legais a fiscalização que a população não vai ter medo pelo contrário a população vai ser parceiro eu tenho certeza o coronel está aqui tem uma experiência muito grande mudou muito o apoio da população para com a polícia como é hoje muito a população abraça a polícia a população abraça a polícia e vai abraçar o Detran é isso que a gente pede Alain e eu tenho certeza pela pessoa que eu conheço na polícia que é o Alain o presidente do Detran o Glaucin que é um grande amigo eu tenho certeza que nós vamos entregar à população o que a população merece que é um atendimento de excelência eu tenho certeza que o Detran junto ao Detro a gente vai conseguir fazer isso junto a essa comissão junto ao estatuto junto à cartilha acho que a população só tem a ganhar se todos nós fizermos de forma coerente eu queria caminhando para o final aqui só aproveitar a presença da polícia militar e do Detran ainda para esclarecer no que diz respeito a essas operações relacionadas aos municípios a gente queria entender em primeiro lugar se tem no âmbito municipal se o agente municipal ele tem autoridade para fazer blitz para verificar a regularidade dos veículos ou se a competência municipal se limita somente ao controle do trânsito em si fazer manobras contra a legislação do trânsito ou a parada irregular ou o estacionamento irregular ou se ele pode fazer essa verificação de condições de trafegabilidade dos veículos presidente o artigo 25 do código de trânsito brasileiro ele diz lá que os órgãos do executivo eles podem firmar termos de cooperação técnica para troca de delegações um exemplo o presidente do Detran via termo de cooperação técnica pode trocar competências com o município do Rio de Janeiro o que seria isso a gente vai delegar as atribuições de cunho estadual e o município de cunho municipal no Rio tem isso para essas situações tem que ser um termo firmado entre ambos os órgãos no Rio de Janeiro a gente troca com a guarda municipal a guarda municipal quando a gente é portareado nos dá o direito da infração municipal para que a gente possa fazer a infração municipal agora deputado Rodrigo Muniz se desculpe se eu não me engano foi semana passada eu até procuro e tento lhe mandar tem um julgado do Supremo nesse sentido de legislação de autoridade de trânsito para o guarda municipal desde que ele seja tem um concurso específico para aquela para aquela situação foi um julgado do semana passada do Supremo se eu compreendo a grande questão seguinte é que tem uma atribuição de trânsito que é de competência estadual e não me parece ser de competência municipal verificar a regularidade de documentação ou de condições de trafegabilidade que em respeito ao Detran os servidores do Detran devem ser de competência estadual somente o município ele faz um convênio para a gente ter acesso às infrações municipais e atuar lá dentro não o contrário não tem o contrário não tem o inverso o inverso o inverso não tem agora essa decisão do Supremo de semana passada um julgado essa sim deu esse poder mas eu não sei se os entes federativos já foram notificados mas vamos ser preciso aqui em questão a município a gente tem tido relato aqui de muitos municípios que tem feito essas operações de madrugada em horários estapafúrdios que é claramente no intuito ali de verificar pneu verificar condições de achar pelo em ovo rebocar o carro dos outros a gente tem relatos de muitos municípios aqui fazendo isso essas operações de âmbito municipal elas estão alicerçadas nesses convênios com o DETRAN então presidente há de se verificar se cada município tem um convênio próprio com o DETRAN eu não consigo ter essa informação precisa mas existe a previsão de um convênio com o DETRAN tem que ver o artigo 25 do CTB prevê termo de cooperação técnica entre os entre os órgãos do executivo seja ele municipal ou estadual aí nessa cooperação o DETRAN delega algum poder para o município nessa cooperação? isso tem que ser verificado no próprio convênio o que é colocado nos termos do convênio eu não consigo responder por exemplo o que é delegado a autoridade de trânsito é o presidente do DETRAN o que ele vai firmar com o prefeito do município de repente em Mangaratiba ele vai firmar no próprio convênio não tem essa informação eu tenho informação de que o CTB ele prevê essa troca se não houver esse convênio esse convênio não pode uma guarda municipal de um município fazer blitz mandar o cidadão parar averiguar se o pneu está careco até para ela fazer a legislação de trânsito das infrações municipais ele tem que ser treinado de acordo com a resolução do CONTRAN tem que fazer o curso a mesma coisa para essas operações reboque e tudo mais o município não tem autoridade de fazer a não ser que tenha convênio convênio tem que estar taxativo no convênio tem que trabalhar para acabar com esses convênios com o município porque aí fica covardia aí eu faço aqui aproveito o incêndio deputado só me permite uma parte assim eu acho que acabar com os convênios seria prejudicial até para a polícia militar porque ela dá o direito de a gente fazer algumas infrações municipais por exemplo a infração municipal do motociclista que é o nosso problema mais grave que é aqueles que praticam os roubos se ele tiver sem capacete no banco de trás é uma infração municipal no garupa é uma infração municipal ele é uma infração estadual está previsto no CTB essas infrações de competência municipal estadual agora o que o senhor podia fazer é dentro dos convênios acertar os convênios para ver o que pode fazer a gente a PM ou o DETRAN podem atuar junto aos municípios mas se só tirar o convênio aí a PM e o DETRAN acabam perdendo o agente do DETRAN nem tanto mas a gente porque o presidente do DETRAN é o presidente do CETRAN do Conselho Estadual de Trânsito então a gente acaba tendo o problema de não poder atuar determinadas infrações é acabar com essas operações covardes em municípios que aí a gente não tem a gente não sabe nem o que está acontecendo às vezes num cantão na machada nesse momento está acontecendo uma covardia dessa a gente não está nem olhando e aí faço aqui uma menção aproveito a presença do deputado Guilherme Della Arolle faço aqui elogio público ao prefeito Della Arolle do município de Itaboraí simplesmente o prefeito Della Arolle proibiu essa covardia com as pessoas você pode andar à vontade no município de Itaboraí que o cidadão não sofre esse tipo de covardia porque o prefeito Della Arolle não se curvou essa pouca vergonha então agradecer externar aqui o cumprimento ao prefeito Della Arolle pela postura decente com o cidadão de Itaboraí com o contribuinte que não sofre esse tipo de covardia por determinação do prefeito que não objetivou fazer qualquer tipo de convênio botar a sua guarda municipal fazendo operação para atormentar a vida dos outros então meus parabéns ao prefeito Della Arolle diferente de muitos prefeitos inclusive da região metropolitana em que acontece blitz 24 horas por dia para infernizar a vida dos outros então parabéns deputado Della Arolle ao prefeito Della Arolle do município de Itaboraí quero passar a palavra rapidamente aqui para o vereador Rogério Amorim que tem um relato e aí é o presidente da comissão de segurança da Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem participado conosco em algumas diligências sobretudo aquelas que referem ao que a gente tem classificado como a milícia do senhor Eduardo Paes na prefeitura do Rio que são os agentes de colete azul sem identificação que saem por aí barbarizando em detrimento do guarda municipal que está lá bancando uma escala desleal e exposto na rua sem arma por incompetência inércia do prefeito mas ele tem um relato especial aí como médico neurocirurgião que é que dá plantão madrugadas afora e aí o Rogério vai narrar aqui Paul Bel que estava numa cirurgia olha o que aconteceu bem boa noite a todos na verdade quando vem se falando aqui em empatia como bem colocou o deputado Paul Bel e utilizar um pouco do bom senso na verdade essa questão de blitz do Detran para verificação de condições viárias óbvio isso tem todo sentido apesar de questionar muito isso questionar de fato até porque a condução por exemplo de um veículo em má condições caso esse veículo seja envolvido no acidente ele tem a pena agravada como é na grande maioria dos países do mundo sendo os grandes países do mundo desenvolvidos você não vê na Alemanha por exemplo a autoridade de trânsito botando o carro no guincho porque está em condições precárias de uso eu entendo que é uma questão cultural eu entendo tudo isso mas eu vejo como uma punição às vezes exacerbada e exagerada por parte da autoridade do Estado isso nada tem a ver com as blitz e com as operações policiais de verificação de crimes a polícia parar alguém verificar sarquear ver se tem arma se tem droga se o carro é roubado toda a população apoia eu duvido que alguém na rua seja contrário isso é contra a própria reputação do Detran como me colocaram os deputados aqui tem servidores obviamente que merecem todo o respeito porque estão ali agindo dentro da legalidade mas isso acaba colocando a população contra uma instituição de décadas e que presta um bom serviço à população por um problema como esse lamentavelmente não podemos dizer o mesmo em relação às terceirizadas enfim que geram sim fazem des serviço à população com mera fã na arrecadatória não tem uma outra não presta um serviço nenhum à sociedade parabéns aos deputados por essa brilhante iniciativa e me coloco com muita honra estar aqui como vereador podendo externar isso na capital na maior cidade do estado mas o relato que eu ia dizer quando eu digo que tem que se usar da empatia e do bom senso aconteceu recentemente comigo indo operar de madrugada no hospital do Rio de Janeiro o rapaz estava indo me fornecer o material cirúrgico por uma emergência um hematoma que horas isso? cerebral por volta de meia noite uma hora da manhã teve o seu carro guinchado sem poder chegar ao local da emergência por um problema ali de pneu e etc num paciente num carro da firma um carro próprio que nem era dele mas numa emergência aí eu pergunto de fato isso era necessário? uma emergência médica uma emergência médica com todo o material da cirurgia foi impedido mostrando o material mostrando o meu whatsapp pra ele como médico neurocirurgião meus áudios pelo amor de deus venha logo no mínimo falta empatia a quem está ali eu se for servidor me desculpe porque sou servidor sou servidor como vereador sou servidor como médico sou servidor como professor de universidade federal eu me proporia a pegar um dos carros que estava naquela operação e a levar ele até o hospital mais próximo é disso que nós estamos falando até só pena é isso que a população do Rio de Janeiro coloca uma instituição contra a população contra uma instituição então quando eu digo que tem que ter sem dúvida nenhuma o bom senso nas operações é em relação a isso é ver um trabalhador ali que está com o seu instrumento de trabalho vai ser multado ninguém está querendo que se passe a mão na cabeça não mas que seja multado que seja autuado e etc mas que se tenha sim muito critério antes de pegar um carro e colocar em cima de um reboque pra isso porque faz com que a população no imaginário popular não tendo conhecimento não entenda bem o que é uma operação policial que está ali para defender o seu bem estar o que é de fato uma operação contra uma ilegalidade real e o que é uma faina arrecadatória de uma máfia de reboque que está sendo desmascarada aqui é uma máfia o que tem no Rio de Janeiro hoje é uma máfia arrecadatória na prefeitura do Rio de Janeiro nós vemos isso são agentes fotografando carros parados sem nenhuma legitimidade para tal não é pauta disso aqui agora mas de fato o Detran quando for montar uma operação como essa deve estar assim sem dúvida nenhuma preocupada é com o bem estar físico da população e não com a arrecadação como foi bem dito aqui 20 reboques não tem nenhum critério nenhum critério e nenhum efeito educativo e prático na cidade do Rio de Janeiro e no estado obrigado deputado muito bom quero fazer só mais uma pergunta quando o senhor diz que a polícia de fato o Detran não tem gerência sobre os locais a polícia militar é a polícia militar quem cabe essa informação dessas operações deputado o que acontece a gente utiliza muitas operações que a gente chama de operação RAP3 vulgarmente chamada de blitz justamente para poder diminuir o índice criminal em determinados locais não só do roubo de veículo mas é provado quando a gente faz um estreitamento de pista alguma coisa a gente diminui todos os tipos de delitos tanto roubo de rua como roubo de veículo então o estado maior que canaliza o estado maior geral da polícia militar é que canaliza os locais que devem ser as unidades ele olha a mancha criminal pelo programa do ISP e aí ele determina as operações da semana seguinte perfeito ele que canaliza isso aí essas operações elas são a operação siga legal essa informação eu não tenho deputado o Detran conhece a operação siga legal é essa da polícia militar que ele está se referindo exatamente são a siga legal é a integração Detran polícia militar polícia civil e o Deto essa essa siga legal é uma operação de trânsito ou uma operação de segurança ela pode ser uma operação de trânsito que ela é na verdade mas também ela acaba sendo porque naquele local onde tem a operação os delitos diminuem isso é comprovado não isso é fato agora o que eu tenho me batido e falo com muita propriedade eu fui um dos que solicitou ao governador que essas operações acontecessem principalmente para coibir o trânsito de motocicletas sem placa só que infelizmente hoje o que a gente está percebendo é que houve uma deturpação dessa operação essa operação foi transformada numa operação de verificação simplesmente de condições de veículos de documentação mais uma vez dizendo a gente não é contra esse tipo de operação não desde que elas sejam feitas nesses critérios que foram colocados ali com razoabilidade com empatia analisando o bom senso e as circunstâncias daquele momento é uma coisa que não tem acontecido e o que nos tem causado perplexidade também é que em todas as operações que tivemos presente não teve o sarqueamento de nenhum motorista a gente vai lá pede documentação habilitação se tiver ok vai embora dependendo do humor ali ele verifica ou perturba com alguma coisa relacionada a condição do veículo e tchau não teve nenhuma verificação interna busca interna no veículo ninguém foi revistado ninguém foi identificado se estava usando droga pode ser que eventualmente até pegue mas nas que tivemos e foram muitas nesse último mês não teve esse procedimento o que é muito grave essa informação do senhor eu vou levar ao escalão superior realmente é uma informação que a gente não tinha a gente realmente é muito grato a essa demanda do senhor junto ao governador porque existiram existiram algumas normativas que realmente deixaram a gente engessar e os índices criminais subiram sobretudo dos roubos provocados por motociclistas corroborando com essa ajuda que o senhor nos deu lá veio uma lei a lei federal que até o senhor deu uma grande ajuda nela que potencializou o artigo 311 do código penal e aí a gente começou isso ajudou a gente sobremaneira porque a maioria dessas motocicletas utilizadas em roubos que estão sem placa ou com placa adulterada a gente já aprende de cara e aí o cara dependendo ele pode ser autuado ou não dependendo do no caso da apreciação da autoridade policial mas ela já se já tira aquela motociculação agora essa parte das pessoas não estarem fazendo a fiscalização propriamente dita de verificação de veículo abordagem interior do veículo saqueamento das pessoas é um fato que eu vou levar que é um fato realmente que eu desconheci presidente pegando aqui o adendo fazendo o adendo a fala do coronel deixar claro que nós não somos nós não somos contra as operações principalmente com moto que moto é o maior vetor de crime e nós sabemos disso moto sem placa tem que agir com rigor da lei mas quando o senhor fala da mancha criminal e aí vou direcionar o presidente do ETRAN você também não acha que é muito perigoso para a integridade física dos agentes do ETRAN estarem desarmados numa área de risco onde você fala da mancha criminal é onde a gente pega as operações policiais para segurança sim mancha criminal porrada nos vagabundos para dentro agora se você pegar um agente do ETRAN que não tem não está armado botar numa área de mancha criminal você não está expondo também presidente o agente do ETRAN então é isso que a gente está querendo fazer essa diferenciação das operações de segurança e das operações de trânsito são coisas distintas e como bem disse o deputado Rodrigo Amorim e nós temos isso em filmagem que não é feito sarqueamento não é feito a busca dentro do carro não é feito nada não é feito não é feito sem que em todas as operações que nós chegamos sabe o que os policiais falavam com a gente meu irmão não sei o que eu estou fazendo aqui aqui ó prova viva tanto a civil quanto a PM porque eles ficam ali fazem nada não que não que não sou um competente pelo contrário pelo contrário eu destaco que a polícia militar do Rio de Janeiro é a melhor polícia do mundo porque não trabalham com meios escassos trabalham com meios inexistentes estão nas lupas salvavidas de quem nem conhece só que não vejo efetividade numa operação junto com o DETRAN principalmente quando o senhor fala da mancha criminal então eu acho que é até expor os agentes do DETRAN quando você coloca numa área de risco numa linha vermelha onde tem transito da vagabunda o DETRAN está lá está expondo os agentes do DETRAN também então é essa diferenciação que a gente quer fazer junto ao governador da cartilha e do estatuto das operações é diferenciar a operação para tirar vagabundo moto irregular sem placa entendemos moto é o maior vetor de crime para roubo para homicídio para tudo porém as operações que eram do DETRAN legal né and legal DETRAN seguro ela mudou totalmente o seu intuito e aí os senhores tiveram ou prazer ou desprazer de ouvir tudo que está acontecendo em relação aos reboxes aqui no Rio de Janeiro então fica essa se levar ao comando essa demanda que os deputados constataram nas fiscalizações pode deixar deputado que vai ser levado tudo ao comando da corporação bem não sem dúvida parabenizar ao senhor pela pela firmeza nas respostas aí da forma com que conhecimento técnico a forma que se coloca e a gente certamente vai estar junto ainda essa semana aí para dialogar com a polícia militar com o DETRAN os termos exatos dessa primeira minuta que a gente já tem e aí a gente poder chegar a um consenso aí sobre os termos desse estatuto que só visa dar mais transparência dinamismo para as operações e com certeza elevar a moral a reputação não só da polícia militar mas também do DETRAN que a gente tem muito respeito então agradecer ao presidente do senhor externar os cumprimentos aqui ao presidente do DETRAN através da sua pessoa e também ao secretário de Estado de Polícia Militar Coronel Henrique também o cumprimento através do senhor quero me dirigir ao DETRAN também se possível passar essas informações que a gente solicitou hoje a senhora já era já ocupava a cargo no DETRAN anteriormente a esse momento não a senhora ocupou algum cargo público anterior a isso fui nomeada em janeiro antes de janeiro a senhora ocupou algum cargo público nenhum cargo público a senhora foi a sua relação é pessoal com o presidente foi a que a levou para esse eu vim a convite dele deputado Delarone presidente eu quero falar com o Rafael do DETRAN na hora que eu saí para o banheiro ele deu uma fala ali que o agente do DETRAN não persegue ninguém eu participei de três operações do DETRAN no município de Itaboraí a primeira é uma operação irregular onde a gente fez descer a van do Reboque a segunda mais recente agora onde a gente do DETRAN num carro descaracterizado perseguiram uma van na rodovia a van adentrou o município de Itaboraí eles deram um tiro no pneu da van o motorista com medo pensando que fosse um assalto e na verdade era a gente do DETRAN isso nós fomos para a delegacia foi feito um RO e ficou lá o cara no prejuízo com o pneuzinho dele estourado e a terceira eu fui procurado por motoristas de van do município de Cachoeiras de Macacu onde o DETRAN fez a mesma coisa perseguindo a van dando um tiro acertando o banco traseiro inclusive levaram a van lá em Itaboraí para eu ver só não fizeram o registro porque foram coagidos pelos agentes do DETRAN então como o senhor é da diretoria técnica operacional eu gostaria que você olhasse melhor os seus comandados para que não aconteça mais esse tipo de episódio lastimável que mancha o DETRAN mancha o governo do estado do Rio de Janeiro deputado Delarone esse episódio que a sua excelência está relatando esse disparo foi da polícia que estava em foram agentes do DETRAN provavelmente deve ser agentes cedidos ou policial militar ou civil que loucura ficou a cargo da delegacia investigar isso aí que loucura posso falar presidente pode esse caso também não chegou na corredoria chegou a estar na corredoria inclusive porque mais cedo eu falei que não tinha conhecimento de um caso de que um adido do DETRAN havia dado um tiro no pneu só que houve realmente em março desse ano o processo está na corredoria do órgão é importante deputado obrigado porque eu realmente não me lembro de ter comentado isso lá fora mas eu gostaria muito de falar sobre isso porque o DETRAN hoje ele tem cerca de 100 fiscais 85 que trabalham na rua desde 2008 esses fiscais não tem aumento salarial e um agente auxiliar de transporte hoje ele ganha menos do que uma multa que ele aplica então realmente há desvio de conduta já houve desvio de conduta e possivelmente haverá outros desvios de conduta o que não pode manchar uma categoria inteira os fiscais do DETRAN presidente eles lidam como ninguém obriga ninguém a ser fiscal do DETRAN só terminar a fala por favor para o fiscal do DETRAN o que ele quer ser os fiscais do DETRAN o senhor foi infeliz em dar esse exemplo porque parece que alguém botou arma na cabeça do cara e se o senhor vai ser fiscal do DETRAN se ele ganha se está ruim o salário lá ele sai os fiscais do DETRAN eles atuam para reprimir uma das atribuições dele eles trabalham para reprimir o transporte ilegal que fomenta a milícia e o narcotráfico e eles também não tem arma então eles trabalham como a polícia militar trabalha reprimindo o tráfico e a milícia o DETRAN também faz através do transporte ilegal mas nesse caso era o adido nesse caso que disparou com certeza foi o adido porque os fiscais do DETRAN não tem porte de arma eu só quero dizer que os fiscais do DETRAN trabalham diariamente para promover a fiscalização do sistema regulado complementar que são as vans e trabalhar para reprimir o transporte ilegal acho que não é isso que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro então nesse dia que deram um tiro na Havana em Itaboraí eu perguntei quantos veículos quantos ônibus o DETRAN tinha vistoriado nenhum nós temos as empresas de onde prestam um desserviço a nossa população Itaboraí mesmo tem duas empresas de onde são horrorosas que é a Maravilha e a Rio Ita e eles nunca pararam um ônibus de empresa nenhuma a Maravilha Municipal desculpe interromper o senhor a Maravilha Municipal só a Rio Ita só um dado dos ônibus permita com o máximo respeito discordar do senhor o DETRO hoje transporta mais de 2 milhões de pessoas por dia DETRO? é o DETRO os ônibus que são regulados pelo DETRO hoje nós nessa data 237 milhões de pessoas foram transportadas pelos ônibus intermunicipais e vans eu não sei por que que você defende tanto as empresas de ônibus é só falar nas empresas de ônibus que você não, mas não estou te entendendo depois de eu escutar você primeiro vocês eu estou quieto até agora entendeu eu estou assistindo vocês já me deixaram tonto um fala uma coisa o jurídico fala outro a vice-presidente fala outro eu já estou tonto estou com dor de cabeça o assessor de problema me deu uma nova algina que eu não estou aguentando mais cada um fala uma coisa a empresa fala outra coisa o advogado fica rindo para a minha cara eu quero ver aonde que isso vai chegar vai dar 8 horas da noite e a gente escutando aqui um monte de abobrinha está o coronel ali já no seu horário avançado eu tenho certeza que está desde 7 horas da manhã no batalhão dele comandante do primeiro CPA e cada um fala uma coisa e volta no mesmo assunto volta no mesmo assunto e ninguém chega a nenhum denominador comum eu tenho certeza ô deputado Felipe que nós vamos ter um grande trabalho nessa CPI eu acho que 180 dias vai ser pouco porque eu escutar um monte de mentira que eu escutei aqui nessa CPI eu sinceramente Pobel eu estou quieto aqui desde aquela hora escutando a empresa APL escutando a vice-presidente do DETO jurídico do DETO e tentando isso aqui é um quebra-cabeça estou aqui escrevendo e tentando chegar em lugar mas não chegou em lugar nenhum falou 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 não saiu nada resolvido aqui então são essas minhas palavras ô Rafael que você oriente melhor a fiscalização que está na rua do DETO para que ele trate melhor o cidadão de bem porque não é porque o cara está dirigindo uma van que ele é vagabundo que ele é ladrão mas ele é tratado pelo DETO como se fosse porque na minha frente eu vi na minha cidade deram o tiro na van na minha cidade vizinha deram o tiro na van então fica aqui o meu repúdio eu estou aqui desde aquela hora tentando falar sobre isso e que as pessoas que fizeram isso se parem de coagir os motoristas de van quando fazem esse tipo de merda que pode contar comigo pode contar com essa CPI que isso aí não vai ficar assim não obrigado presidente deputado só para terminar em cima da fala do deputado senhor Guilherme o DETO ele tinha uma reunião marcada com a prefeitura de Taboraí mas infelizmente o prefeito Della Arolli foi acometido por uma arritmia enfim e foi remarcado essa reunião inclusive seria comigo e só fazer uma comparação rápida para o senhor essa semana nós tivemos dois policiais penais presos porque estavam fazendo levando droga para dentro do presídio enfim mas isso não remete a categoria inteira cada um é do seu vem falar pelo DETO não deputado por favor desvio de conduta tem em todas mas não é a categoria toda é isso que eu queria só explicar ao senhor eu não falei isso que é em nenhum momento você veio falar que o cara do DZIP foi preso não só estou dando o que que os caras tem a ver com isso o que que o DZIP tem a ver com isso só estou lhe dando um exemplo que não é a categoria toda de fiscais do DETO que comete alguma arbitrariedade mas eu não falei que é ninguém falou isso tanto é que eu fiz o registro da delegacia e apontei quem foi por isso que eu estou falando ao senhor que o DETO os fiscais do DETO trabalham para reprimir o transporte ilegal o que esse episódio quanto tempo mais ou menos faz em março do tiro foi em março e já está na corrigidoria será que vocês não tiveram tempo de ver e de saber quem foi está escrito lá no R.O. é só pegar vai lá delegacia remete a cópia foi fulano está na corrigidoria ou então retira ele da rua o policial militar D.D. está respondendo na corrigidoria do DETO mas ele está onde trabalhando em que ele não está mais trabalhando em operação mas continua no DETO até fiscalizar é porque ele fica acedido por dois anos então até a fiscalização mas ele pode ser retornado a qualquer momento pode ser interrompido a qualquer momento pode ser interrompido mas a gente vai interromper sem investigar a corrigidoria vai falar você está de sacanagem na minha cara absolutamente deputado o cara deu um tiro na van do cara o cara chegou com o pneu todo estourado fomos todos para a delegacia foi identificado o agente do DETO e você desde de março falou que tem que investigar não a corrigidoria está investigando a corrigidoria está fazendo isso é competência da corrigidoria é porque eu fico nervoso olha o tempo que a corrigidoria está para ler um RO onde os fatos todos foram narrados onde tinha uma senhora e uma criança dentro da van quando foi efetuado o disparo no pneu do cara está escrito no RO pede a cópia a delegada que ela vai te dar você vai saber quem foi é isso que eu estou falando a inércia a amorosidade da coisa de fazer acontecer de fazer o certo aí você vem me comparar a um outro órgão não estou comparando só dei um exemplo deputado com todo respeito tem outra coisa o comédio deputado Delarola essa sessão pode ser revista em qualquer tempo numa carretada mas em relação a diretoria técnico-operacional ele foi afastado imediatamente ele está fazendo o que no DETRO hoje? ele está na corrigedoria não, ele está fazendo o que no DETRO hoje? absolutamente nada ele está afastado e recebendo pelo DETRO o policial adido deputado se eu não me engano ele continua recebendo pela polícia se eu não me engano isso sempre ele continua recebendo e recebe a função gratificada no DETRO mas ele recebe uma gratificação lembra do valor? não está recebendo então ele fica adido mas ele não recebe o DETRO trabalha com os carros descaracterizados? então os carros descaracterizados são das operações volantes que são para reprimir o transporte ilegal essa que dá tiro nos outros sabe por que? eu estou aqui eu estou em posse de vídeos onde teve disparo também em Magé não é a primeira vez que acontece isso eu estou em posse esse ano? é fiscalização tem que ser ostensiva eu estou em posse aqui do vídeo de um agente e o senhor deve conhecer ele porque ostensiva porque a gestão de transcrição é óbvio eu estou em posse aqui presidente agora faz uma blitz descaracterizada do DETRO uma blitz é totalmente errada aqui ó os carros descaracterizados do DETRO ó ninguém para relaxa que é salto eu não paro quem vai parar se um carrinho desse me intercepta descaracterizado do Rio de Janeiro que loucura é essa? aqui presidente já avisa logo pro pessoal do DETRO não me parar não senão eu vou encher de bala isso é uma loucura presidente se me parar eu encho de bala presidente se um carrinho desse me intercepta descaracterizado fazendo isso eu dou chubo no carro eu quero levantar esse carro pra saber se esse carro é óbvio um carro descaracterizado como esse no estado do Rio de Janeiro presidente eu estou aqui com a foto de um carro descaracterizado do DETRAN com a placa e aí eu vou pedir ao diretor do DETRAN que levante essa placa pra saber se esse carro é agregado se esse carro é do DETRO porque ele está aqui operando pelo DETRO atirando nas pessoas e tem aqui também o vídeo o vídeo de onde o funcionário DETRO fala que vai invadir a casa do motorista tá aqui também tá aqui ó perseguiu queria entrar na casa dos outros tá aqui pô não é mentira não tá aqui ó fato bota o microfone que loucura pelo colete o senhor pode ver que é um policial militar DETRO mas DETRO sim sem dúvida sem dúvida branco que anda com sirene atirando nos outros o senhor pode passar a placa que eu vejo pro senhor agora se esse carro que me causa mais passa agora passa agora pra gente saber em audiência é o DETRO não saber de nada passa em audiência aqui deputado deputado passa agora pra falar aqui vocês não sabem não mas desculpa deputado mas eu não falei que não sabia inclusive eu falei que o caso está na corrigedoria que o PM foi imediatamente afastado agora aqui isso porque o DETRO tem uma ouvidoria surda mas tem é eu não sei corrigedoria eu não sei o que eles estão fazendo lá porque a gente aqui recebe tudo sabe de tudo o DETRO não sabe de nada aqui Rafael tem mais vídeos ali deve ter uns 20 vídeos no meu acervo todos eles denunciando o DETRO dessas operações o DETRO tem que acabar já viu a forma que o DETRO está abordando as pessoas na rua vai acontecer uma tragédia sabe por que Amorim a abordagem a abordagem eu tenho certeza que não é orientação do presidente eu quero acreditar que não seja uma abordagem desferindo disparos não só disparos jogando o carro em cima fechando rodovia de forma brusca ameaçando descendo armado uma situação dessa vai acontecer por exemplo eu ando no Escolta fortemente armada porque eu estou ameaçado proteção do estado cheio de fuzil vai acontecer uma situação dessa achando que eu estou fazendo transporte meu irmão imagina a tragédia que vai acontecer imagina a tragédia que vai acontecer se eu fizesse um carro de um policial você não tem noção dos vídeos que eu tenho aqui carro descaracterizado abordando na rua atirando nas pessoas tentando invadir a casa botei aqui o áudio você ouviu que ouviu o Detran invadir a casa para poder pegar o motorista que não já seguiu isso gente não existe fiscalização que determina o carro descaracterizado possa estar em serviço dentro na verdade o carro descaracterizado é para tratar especificamente do transporte ilegal porque se a gente vai com um carro caracterizado existem os radinhos chamados radinhos que vão com moto atrás e que sabem e até sabem dos caracterizados vou falar um caso concreto para os senhores o Detro ele trabalha com fiscalização eu posso falar para o senhor de algumas leis onde é que está amparado legalmente que o Detro pode usar um carro descaracterizado na verdade os carros do Detro que trabalham na turma volante eles são descaracterizados não são iguais não eu sei não são iguais aos outros que ficam parados especificamente em pontos mas eles usam imã eles usam imã com o nome do Detro mas não é todo pintado com giroflex preso em cima justamente para não chamar atenção o que no final das contas que o crime organizado faz passar um caso concreto para o senhor eu estava indo aqui em Saman e o carro foi seguindo a gente num carro descaracterizado da ponte até Macaé existe violência no estado inteiro se em nome disso eu puder usar um carro também descaracterizado cheio de arma dentro e dizer se alguém me parar eu falo não pô porque aqui é muito perigoso eu preciso andar com três caras comigo não é assim qual é o amparo legal para isso então os carros eles tem que ser caracterizados ponto como que o carro da volante é caracterizado com imã o certo é que ele tem não não caracterizado visualmente como é que eu cidadão passo e vejo que o carro é um carro oficial do estado o detro para reprimir o transporte legal então para minha segurança da minha família eu vou andar com carro descaracterizado com quatro caras dentro armado se alguém me para falar isso aqui é para a segurança da minha família é o mesmo argumento não tem amparo legal isso é ilegal isso é crime isso é ilegal mais uma ilegalidade do detro Rafael o detro mantém contratos de aluguel desses veículos sim qual empresa carlex quantos carros valor deputado assim se eu não me engano são 60 veículos não sei 75 65 veículos 65 isso 65 e o valor para 70 fiscais para 85 fiscais 65 veículos para 80 fiscais tem gente que fiscaliza sozinho no carro e aí para o contrato é para o estranho eu posso passar todas as informações do contrato para os senhores o valor você não tem nem média mais ou menos não tem não tem não tem trabalha todo dia fiscalizando sozinho no carro o dono dessa empresa tem alguma relação com algum diretor alguém do DETRO eu desconheço deputado mas vamos levantar isso presidente eu quero que fique consignado aqui o pedido do contrato da empresa que presta serviço os valores e faça uma comunicação ao ministério público aos órgãos competentes sobre esses carros descaracterizados do DETRO porque isso aqui é crime estamos falando de uma ação criminosa como é que você pode em nome de que em nome da segurança da operação eu vou com o carro mas qual é o amparo legal não tem é só em nome da segurança então a partir de agora em nome da minha segurança da minha família eu vou andar com o carro cheio de gente com fuzil dentro para me defender se alguém me parar eu falo ô polícia leva mal não o DETRO faz isso por que eu não posso fazer eu quero pedir à secretaria da mesa eu estou com o CNPJ dessa Carlex por favor levantar quando foi constituída essa empresa explicar também esse volume de carros para 70 fiscais 60 e tantos carros para 70 fiscais 65 a gente fiscaliza os 92 municípios os diretores tem carro vocês tem carro alugado vocês tem carro alugado tem o atendimento administrativo sim senhor tá nesse contato vamos lá vamos voltar aqui são quantos diretores temos o presidente vice-presidente chefe de gabinete diretor técnico operacional diretora é mordomia para todo mundo todo mundo tem carro alugado é mordomia para todo mundo todos são do contrato da Carlex todos vocês fazem eu não você tem um carro alugado não a vice-presidente tem a vice-presidente tem o diretor todos os que eu citei para o senhor tem carro só aí já falamos que tem 10 carros a senhora vice-presidente a senhora faz missão na rua o senhor faz doutor o senhor faz doutor não não o procurador jurídico o senhor tem carro à sua disposição o senhor não pode ir por transporte público Uber seu carro pessoal metrô BRT qualquer coisa o senhor precisa ter carro do Detro mordomia paga pelo povo do Rio de Janeiro gestão má gestão é o que a gente viu do Detro só isso mordomia vida na babesca bem bom para diretor do Detro excrescência com quem paga imposto no Rio de Janeiro todo mundo do Detro a cúpula do Detro toda mamando na teta do povo do Rio de Janeiro com seu carrinho oficial quem paga isso? o povo todo mundo mamando na teta os diretores do Detro todo mundo de carrinho oficial mais motorista mais combustível são 65 agentes aí o cidadão que está indo trabalhar toma uma blitz tem o carro rebocado e esse aí tem que se se virar andar de trem andar de barca de metrô a pé mas o diretor do Detro tem mordomia de carro oficial motorista particular são todos os carros iguais? é a mesma categoria todos os carros? o cara não faz nada na rua os carros administrativos são não os carros todos os carros que vocês utilizam são iguais é um contrato só as categorias dos carros são todas elas iguais? porque esse aqui é um Siena branco existem carros existem carros qual o seu carro? é um Voyage existem carros administrativos e carros de representação os carros de representação são diferenciados qual são esses carros? eu acho que é um carro acima não fosse um Corolla sedã alguma coisa nesse sentido blindados? não acredito que não não tem nenhum carro blindado no lugar? não sei não sei responder quem sabe? vice-presidente da senhora não só tem um carro blindado alugado é isso? são dois quem usa? presidente queria consignar essa mesa aqui quem usa quem usa os carros de blindado além do presidente se a vice-presidente não usa quem usa o outro carro blindado deve ser um desses que está atirando nos outros na rua eu abri mão de um carro blindado porque eu não vejo necessidade tem dois carros blindados quem utiliza esses carros blindados? mas quem utiliza? pedi para falar no microfone doutora o meu carro não é blindado porque eu não vislumbrei necessidade tá bom doutora mas qual é o outro carro blindado? um é o presidente o do presidente é blindado não, ele não usa dois ao mesmo tempo eu não consigo o outro é porque eu não tenho ingerência sobre isso sobre essa questão de veículos a senhora não soube responder nenhuma pergunta nessas cinco horas de sessão eu respondi algumas mas José tá, alguém dos dos muitos servidores do DETO que estão aí ninguém sabe responder essa pergunta não sei responder presidente está tudo ao contrário a empresa de reboque não tem reboque o DETO que atira nos outros cada hora descobre mais coisa a empresa de reboque não tem reboque o DETO está atirando nas pessoas entrando em domicílio pra fiscalizar invadindo domicílio eu tô mudando as leis aí onde não tá sabendo, cara incrível que loucura pra mim já se deu presidente posso falar o presidente do DETO tá assistindo e ele pediu pra informar o carro dele é blindado e o carro cedido ao secretário Washington Reis é o outro carro blindado é alugado pelo DETO sim como é que é o carro do DETO é cedido ao secretário de estado de transporte o DETO é uma autarquia vinculada a CETRAN tá feia a coisa deputado Zellaroli tem mais alguma denúncia de tiroteio do DETO não, não, presidente obrigado invadiram alguma casa lá em Taboraí como é que foi? lá se invadir a bala come deputado Paul Bell Rodrigo eu o intuito da CPI né transparência esclarecer os fatos mas infelizmente a empresa se negou a falar a APL o DETO respostas genéricas sem peça nem cabeça em cada hora que a gente for mexendo vai ter mais coisas vão ter mais coisas deve ter outros contratos deve ter outros milhões aí em contratos né não estou satisfeito com o que a gente ouviu aqui o que aconteceu aqui hoje não estou satisfeito mesmo não estou porque como eu disse a empresa se negou a falar mas é a mesma empresa que vem atormentando o estado do Rio de Janeiro o alvo da CPI é a empresa a APL porque essa empresa vem usando o DETRO e o DETRAN denigrindo as instituições e a polícia também junto né porque quem está lá quem tem o carro preso ela não sabe o que é a APL ela sabe o que é o DETRAN ela sabe o que é o DETRO ela sabe quem é a polícia militar o governador nós falamos isso pro governador governador o senhor está com a imagem totalmente desgastada por conta do que está acontecendo no Rio de Janeiro vocês estão literalmente e eu usei um termo mais pesado que eu tenho liberdade com o governador ferrando o trabalhador do nosso estado e ele admitiu ele se mostrou surpreso com o que nós encontramos nas fiscalizações no que nós declaramos pra ele no que nós falamos pra ele e o chefe de gabinete também se mostrou surpreso o Abel disse que medidas cabíveis vão ser tomadas quero destacar aqui que as operações e aí eu quero um compromisso do Alain não estão tendo rebotes até porque não existe esse convênio com a APL não está tendo rebotes nas que eu fui agora fiscalizar só está tendo a orientação infracionando ótimo e que permaneça assim e voltar no que nós pedimos aqui ao Detro a suspensão não só o que o presidente fez foi parcial tem que ser a suspensão total até que se apure aqui os fatos nessa CPI não tem que a APL não tem que receber mais um real do estado não tem que mais receber um real do estado enquanto os fatos não forem esclarecidos aqui nessa CPI porque a CPI ela avisa isso esclarecer relatar só que quando a empresa se nega a falar ela está admitindo uma culpabilidade e fazendo a gente de palhaço aqui nós estamos aqui desde duas horas da tarde são oito horas da noite os senhores mesmos ficaram surpresos com as respostas que a APL deu aqui em alguns o que não deu e o que deu um pouco que falou um pouco que falou vocês ficaram surpresos com isso e aí essa conta do enriquecimento ilícito da APL não pode ser transferida para a população a população não pode pagar essa conta de ter o seu carro rebocado de forma injusta de forma incoerente a população não pode pagar essa conta porque você também está sujeito a acontecer isso com um parente seu com você injustiça injustiça e é isso que a gente vem brigando contra essas operações ilegais eu tenho certeza que a PM entende o nosso posicionamento até porque o que nós brigamos nesse parlamento pelas tropas de segurança e aqui eu digo essa bancada e mais alguns parlamentares você não tem noção a briga que é aqui dentro para valorizar o trabalho dos agentes públicos de segurança a gente destaca todo dia briga todo dia porque a gente sabe da importância da polícia no Rio de Janeiro mas sabemos da importância por isso nós valorizamos coronel e o nosso mandato está à disposição não só da polícia militar da polícia civil do Degas do Desip do CEAP justamente para defender o que a gente visa em valorização porque um funcionário trabalhando estimulado valorizado ele vai se dedicar mais e graças ao governo Cláudio Castro ele valorizou muito a polícia vocês são prova-vivas disso a valorização teve do governo Cláudio Castro como também não tem agora o apoio dele nessas operações ilegais e aí Alain eu quero destacar a sua vinda aqui a vida do DETRO por mais que descobrimos mais coisas e não concordamos com o que foi falado aqui mas a umbridade de vir aqui falar ao contrário da empresa da empresa que está se enriquecendo em cima do DETRO em cima do DETRAN que não teve a umbridade não teve a umbridade com a gente em loco lá em Vargem Grande foram cinco horas o preposto chegar vocês não são disso que são os deputados para cinco horas o responsável do pátio chegar cinco horas e dizeram volta segunda volta segunda e quem estava dentro do pátio não era funcionário da pele não eram dois indivíduos lá de roupa preta que não são dito por eles não são funcionários e que ninguém sabe que título de quem recebe sabe o que eles estavam fazendo com a guarda do carro das pessoas o bem das pessoas estava sendo tutelado por dois indivíduos que a gente não sabe quem são a senhora tem conhecimento disso? eu vi no vídeo e em relação a essa questão eu gostaria de esclarecer que também estamos dialogando internamente a abertura dos pátios todos os dias é uma sugestão não é sugestão não se vai estar no estatuto a senhora vai ter que vai ter que obedecer antes mesmo do estatuto não é sugestão sua não é uma sugestão da comissão o estatuto vai impor isso não é questão de acolher a senhora vai ser obrigada a cumprir independente do estatuto os pátios abrirão a partir do próximo mês fala uma função de coisa como se fosse benesse o Detro agora ficou bonzinho vai fazer isso vai fazer aquilo vai suspender vai abrir só que está cego cinco anos ninguém olhou para nada e não adianta vir com essa desculpinha que assumiu há x meses atrás mas não é mais o que eu estou dizendo a senhora não vai impor a narrativa a ti que o Detro é bonzinho pelo contrário o Detro é o vilão nessa história é o vilão do que faz com a população a senhora pode torcer o rosto ou não a senhora pode concordar ou não com a minha afirmação mas eu estou lhe dizendo uma instituição pública que gasta milhões de reais centenas de milhões de reais do meu dinheiro do dinheiro das pessoas que estão assistindo a gente agora para custear vida boa para diretor mordomia para diretor que é o que custeia eu não tenho obrigação de pagar o carro da senhora nem do senhor a senhora não pode sair de casa e pegar um táxi pegar um ônibus pegar um trem para ir trabalhar a senhora não trabalha na rua o senhor não bota a cara na rua para fiscalizar nada fica dentro de gabinete para que precisa ter um carro pago por nosso imposto tem motorista tem lógico lógico é vida boa é motorista e gasolina paga aí agora vem colocar uma narrativa aqui que o Detro vai resolver o Detro vai fazer o Detro vai obedecer a lei que nós vamos instituir em alguns dias vai obedecer é lei vai virar lei vamos botar se o Detro não foi capaz de acabar com as excrescências dentro de casa quem vai acabar é a lei que a gente vai fazer a gente vai resolver na lei a sacanagem que acontece dentro do Detro a gente vai resolver na lei é isso que vai acontecer não tem narrativa de bonzinho aqui não presidente eu convido também a vocês visitarem os espaços eu queria ver se vocês encontrassem o carro de vocês o veículo de vocês que muitas vezes a pessoa está pagando a pressão tivesse naquelas condições lá que na verdade não é um pátio não é um depósito nós nomeamos como cemitério de veículos porque os carros ficam expostos ao tempo a interpéries deterioram o tempo todos os carros deteriorando todos os carros todos e a pessoa ainda paga para ter seu carro deteriorado visita pega o carro que está sendo pago pelo Estado para vocês vai de depósito em depósito vai porque vocês vão encontrar coisas absurdas o que nós estamos mencionando aqui muitas das vezes não dá dimensão do que nós encontramos lá nós não fomos até o final do pátio de Vaz da Igreja acredita nisso? nós paramos onde tem um galpão onde tem uma estação de gás ali montada que não está legalizada nós paramos ali ainda tem muito para trás muito nós paramos ali no depósito no galpão que o único pedido de legalização foi o galpão e a guarita mas tem várias edificações lá dentro que é tudo irregular faça essa visita vê os carros acabando se apodrecendo às vezes o carro com rebocado de uma forma incoerente e legal está lá se acabando e vou dar outra se a senhora pelo DETRA agora está sendo notificada que está tornado pelo corpo de bombeiros do Estado do Rio de Janeiro está tornado nulo o certificado de autorização para a utilização daquele espaço a senhora está ciente disso agora soube pelas redes sociais agora a senhora está tomando a ciência formal estou lidando como presidente da CPI a ciência formal de que o corpo de bombeiros militar do Estado do Rio de Janeiro anulou o documento de certificação de autorização de uso então diante disso nós exigimos do DETRA uma tomada de postura que pelo amor de Deus não entre mais nenhum carro naquele pátio só saia porque senão a partir desse momento os senhores estão incorrendo também em eventual ilicitude a ser objeto também desse relatório com eventual indiciamento também dos responsáveis então estou dando formalmente a ciência agora com uma autoridade do DETRA aqui sobre o que está acontecendo ali o corpo de bombeiros ele anulou o certificado de autorização que é documento indispensável para funcionamento daquele estabelecimento então faço o apelo aqui que o DETRA tome as atitudes necessárias além de suspender o que fizeram que ia fazer com o contrato mas que especificamente em Vargem Grande não permita que mais nenhum veículo adentre aquele espaço sob pena de serem responsabilizados também pelos ilícitos ali que estão acontecendo como a senhora mesmo falou que é um lugar de potencial perigo tanto é que o DETRA tira as baterias dos carros para que não tenha uma explosão então a senhora está ciente disso e peço que tome medidas imediatas de não permitir que nenhum carro adentre mais aquele espaço presidente e após o bombeiro tornar nulo a liberação o certificado de liberação nós estávamos presentes fizemos afixar o ato do bombeiro no portão a pele arrancou no dia seguinte no dia seguinte não minutos depois minutos depois desrespeitando essa comissão desrespeitando os deputados arrancaram o certificado do bombeiro tornando nulo o certificado de liberação arrancaram e cooperando eu tenho um vídeo aqui vocês saíram daqui e voltaram a funcionar isso é falta de respeito com esses deputados falta de respeito com o bombeiro minutos depois só faz a gente virar as costas isso está acontecendo e é por isso que esse contrato é obscuro porque ninguém quer respeitar as leis ninguém quer respeitar as normas então peço que mais uma vez eu entero as palavras do presidente que o DETRA tome a atitude cabiva em relação ao depósito de Vargem Grande imediato faço aqui um pedido também a gente passar a palavra de finalização aqui para o deputado Alan Lopes mas diante da conversa que os deputados Alan Lopes e Filipe Paul Bell tiveram com o presidente e de acordo com a conversa que nós tivemos com o governador também na última sexta-feira na última sexta-feira e considerando o fato que nos próximos dias nós estaremos presentes ali para entabular a redação definitiva desse estatuto pedir que o DETRA reveja temporariamente a participação dessas operações junto às prefeituras porque isso também vai ser objeto de apuração porque muitas denúncias chegam da região metropolitana a gente já foi em algumas centenas de blitz dezenas de blitz a gente não tem braço para ir a todas e chegam muitas denúncias de fato o presidente foi muito assertivo quando determinou a não participação mais dos reboques eu vejo que a gente avança alguma coisa aqui quando o DETRA suspende aí esses convênios mas que o DETRA possa rever pelo menos temporariamente até a gente chegar no consenso sobre o estatuto a participação do DETRA nessas operações junto aos municípios considero de fato uma medida que pode ser prejudicial à própria segurança pública se a gente atuar num próprio decreto legislativo ou algo similar para acabar com a vigência dos convênios que pode prejudicar a atividade policial inclusive mas se puderem rever a participação do DETRA até porque a gente tem o objetivo aqui de resguardar a reputação do próprio DETRA então se o DETRA tiver que fazer uma operação no município tal tem competência tem jurisdição para isso organiza a operação do próprio DETRA com o apoio da polícia e vá DETRA sozinho essas operações com as prefeituras também estão tendo muitas irregularidades a gente já constatou algumas no local então se puder levar a consideração lá com o presidente de rever pelo menos temporariamente essa participação junto às prefeituras por hora para que não continue acontecendo esses relatos dessas irregularidades até a gente apurar tudo Excelência eu afirmo essa questão hoje o DETRA somente trabalha com a polícia militar e polícia civil qualquer operação com prefeitura não faz parte da coordenadoria de fiscalização do DETRA nós não atuamos em conjunto com prefeitura para fiscalizar somente sob a tutela da polícia militar e polícia civil que são órgãos de segurança não tem como o agente de trânsito eu sou policial como falei trabalhar com guarda municipal que não está armado se não tiver o policial ali ele corre risco de vir então afirmo não há nenhuma operação nossa com prefeitura então se houver alguma nesse momento alguma operação de prefeitura verificando regularidade de documentação condição de pneu é uma operação irregular concorda? em certo ponto sim não faz parte o DETRA dessa operação e o município não tem competência para isso se não tiver convênio com o DETRA não tendo competência eles não podem cobrar o que não compete a eles mas o município pode fazer esse papel de fiscalização ou esse convênio só permite a delegação do que é competência municipal para o estado ou o estado também pode delegar sua competência para o município? o estado também delega inclusive sobre acesso a dados do banco do DETRA consulta aos veículos renavante e tudo mais perfeito tinha que arrumar um jeito de pelo menos por hora suspender essas operações aí tem que ver convênio a convênio mas tentar estudar alguma medida para num ato numa portaria do presidente suspender tentar estudar com o jurídico alguma medida que possa ser tomada de imediato até a gente chegar num consenso do texto para regular essa matéria de modo a impedir que por hora os municípios façam esse tipo de operação porque a gente não está com isso liberando geral pelo contrário se o DETRA quiser fazê-lo pode fazer com a polícia militar mas só para tirar a atribuição temporariamente e aí acredito eu que de forma o jurídico pode sacramentar isso seja por uma portaria do próprio presidente temporariamente suspender essas operações é um apelo que eu faço lá com o presidente para estudar a melhor forma jurídica possível só para a gente ter uma resposta também até a gente chegar no consenso de como qual vai ser a redação final desse estatuto e vejo boa vontade no DETRAN pré-disposição para isso com certeza eu acho que só vai ser positivo institucionalmente para todos os envolvidos então vou fazer esse apelo aí ao presidente fazer uma última pergunta ao senhor não sei se sabe responder vou dar um exemplo aqui da prefeitura do Rio de Janeiro o prefeito Eduardo Paes além de instituir e falo aqui sem medo de errar o prefeito Eduardo Paes a gente botou o dedo na ferida na máfia do reboque e digo aqui o prefeito Eduardo Paes instituiu uma indústria de multa irregular no Rio de Janeiro a gente vai desvendar isso e vai revelar isso essa semana ainda esse pátio da CEOP vereador Rogério Amorim e aí eu dou o exemplo do pátio da CEOP ali de São Cristóvão esse pátio da CEOP do lado da guarda municipal esse pátio da CEOP quando o indivíduo entra a regra é que o reboque da CEOP leve o carro que está estacionado irregularmente parado irregularmente e aí quando o carro é rebocado o cidadão chega lá para liberar o veículo e aí ele tem que pagar as taxas para a guia de recolhimento do reboque a taxa do reboque as diárias do pátio e aí se é verificado ali algum inadimplemento junto ao órgão estadual junto ao Detran como é feito como é procedido isso perante o Detran nesse pátio específico da prefeitura do Rio estacionamento irregular sim o carro foi apreendido por estacionamento irregular a CEOP rebocou levou para o pátio de São Cristóvão então conforme eu falei no início do argumento nós hoje não trabalhamos com pátio certo não temos qualquer tipo de gestão sobre pátio mas só para licenciar o carro que é o que consta para ele estar em dia estar trafegando como é desvinculado o pagamento do IPVA do GRT ele somente tem que pagar o GRT custa cerca de 190 reais ele pagou sei lá ele está devendo o GRT 22 e 23 ele pagou esses dois anos gastou menos de 400 reais no sistema do Detran já vai apontar o último licenciamento 2023 que aliás não venceu ainda hoje até 30 de setembro todo o licenciamento 22 ainda está em dia ainda está em dia o pagamento de IPVA não tem nada a ver com o licenciamento o IPVA venceu no início do ano perfeito mas o licenciamento do Detran prorrogou e somente a partir de 30 de setembro não saiu engano placas 0, 1 e 2 agora a minha pergunta entendi claramente mas a prefeitura do Rio por exemplo ela faz essa verificação de regularidade do licenciamento se ele está com licenciamento anual ou não se não tiver o cidadão paga o GRT e aí automaticamente o carro é possível de ter o licenciamento perfeito isso deve ser uma questão de é rápido também esse sistema é rápido então se o pagamento for feito no Bradesco creio eu que vai ser mais rápido que em outros bancos tem esse repasse financeiro entre as instituições mas acho que de um dia não vou precisar porque é na minha área mas creio que de um dia para o outro no máximo em dois dias o documento já vira no próprio Detran independente de qualquer coisa o cidadão paga direto a guia para o Estado e a prefeitura não faz nenhum tipo de recebimento e depois repassa para o Detran nada disso não com relação a pátio negativo a gente não recebe nada de prefeitura ou da APL ou do Detro como eu falei o Detran o Detran não trabalha com gestão de pátios hoje apesar de a lei facultar uma escolha do presidente que não trabalhamos com pátios perfeito obrigado coronel na semana passada inclusive nós estávamos indo fiscalizar a comissão e no dia da audiência eu recebi a ligação do vereador de Itatiaia na qual relatou a operação da polícia sozinha sem Detran junto com a APL e aí eu tenho aqui as imagens de quatro caminhões da APL que fizeram essa operação sozinha com a polícia e levaram os feículos todos para vassouras Itatiaia Itatiaia aqui ó tem todos os vídeos aqui inclusive eu liguei para a hora para o comandante do batalhão 37 37 Tenente coronel Marcelo Brasil falei com o Brasil e ele de imediato ligou para o subtenente que estava responsável dessa operação cancelou a operação mas os carros que já estavam em cima do reboque foram presos foi uma apreensão irregular está aqui ó essas operações deputado deixa eu falar com o senhor se eu estava falando muito escutei bastante sobre local de pátio se vai ou se não vai normalmente os pátios conveniados não é só uma ação da polícia é conveniado de acordo com normalmente é reboque e pátio as licitações normalmente sim não vou falar que é uma regra e esses normalmente esses pátios conveniados eles são por região então é o pátio por região é o contrato da polícia militar é o contrato da polícia militar não a PM hoje a PM não tem convênio com 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 Detro ou qualquer outro o convênio do Detro com a PM ele não está existindo só no caso de sessão de policiais mas a gente não tem um convênio nesse sentido aí essa situação específica de Itatiaia não é nem meu CPA não posso nem ver isso se o senhor puder me passar eu repasso eu repasso para o comandante do CPA do Brasil e aí a gente vê essa situação até porque a gente entende se eu tiver errado o senhor me corrija o agente do Detran que tem o poder de prender o veículo por conta de mais estado de conservação e documento atrasado não senhor essa é uma atribuição desde que o PM esteja cursado eu falei anteriormente e portariado é uma atribuição da polícia militar também ela pode atuar na legislação de trânsito o senhor também falou que não existe esse convênio com o Detro não a gente não tem convênio com o Detro hoje e por que que nessa operação aí eu sei que não tem que não receber o senhor eu vou te enviar tudo e pedir que o senhor faça esse questionamento porque a PM operou junto com a APL retirando os veículos de tatear e levando para vassouros esse caso de pátio que eu falei que o senhor os pátios são regionais por exemplo eu sei muito bem de pátio regional porque eu comandei o batrão de polícia rodoviária então no BPRV o senhor tem postos 40 postos espalhados pelo Rio de Janeiro todo então o senhor tem os postos os pátios regionalizados e aí o carro apreendido alguma coisa nesse sentido é levado para o local onde é mais próximo daquele posto aí tem por região obviamente até por previsão legal até orçamentária você não vai ter um posto em cada local é igual é igual você falar de adolescente em conflito com a lei eu trabalhei no tempo para o degas também sei teoricamente você tem que ter uma unidade sócio-educativa fechada e semi-aberta em cada local você não vai ter isso é a mesma coisa em relação aos pátios então muito apropriadamente ali o pátio de Itatiaia deve ser o pátio de vassoura deve ser o conveniado com aquela região mas é o pátio conveniado com a polícia não é conveniado com a empresa de reboque não é conveniado com a polícia a polícia não tem pátio hoje vamos lá o BPVE por exemplo faz uma operação e eu vou falar de uma denúncia aqui exclusiva do BPVE agora é CPVE agora é um comando mas é um comando agora o BPVE que é CPRV desculpa o rodoviário é o CPRV o CPRV o CPRV está fazendo uma operação lá numa estrada estadual e aí verificou uma ilegalidade ou autuou o veículo que necessita a apreensão qual o reboque é utilizado para isso e qual o pátio é utilizado para isso o CPRV que é um antigo BPRV ele é convênio com o DR eu acho que o DR tem convênio com o DETRO ou com a empresa de reboque mas o DR tem reboque ele tem convênio com o reboque o DR porque o BPRV o CPRV ele é conveniado como é rodovia estadual é o departamento estadual de estrada de rodagem é o DR não é DETRAN eu tenho denúncia também e aí falei através da comissão desse policial aqui sem identificação BPRV lá em Miguel Pereira sem identificação e parou uma família aquela mesma história inventou alguma coisa de forma arbitrária falou que o carro tinha que ser rebocado e sumiu do mapa o carro sumiu do mapa se o senhor puder me passar eu passo para o coronel Priscila que é a comandante do CPRV e com certeza ela vai mandamento nessa investigação a gente precisa entender também como é que funciona se é com o DR se o DR pelo que sabia até então é que o DR não tinha reboque e que usava um convênio com o DETRAN o DETRAN tem conhecimento se o DR usa esse convênio o convênio do CPRV é com o DR com certeza porque é rodovia estadual e a gente aqui faz convênio com o DETRAN sim mas a questão é saber como é que é operado porque tem reboque nessas operações do PPRV e a gente não sabe que reboque é esse não é com o DETRAN nenhuma relação com o DETRAN o DETRAN não tem nenhuma relação nem de cooperação técnica nem de convênio com o DR já teve convênio com a Polícia Militar e atualmente não o convênio se expirou e a polícia não manifestou interesse porque a operação do 17º Batalhão tinha reboque do DETRAN porque foi via convênio CGOV é isso que eu estou perguntando pode ser a CGOV intermediando para operar junto ao BPRV eu não consigo responder não consigo responder em nome da CGOV eu não consigo responder em nome da CGOV nós estamos falando de uma operação que aconteceu em Itatiaia pátio em Valência a senhora responde pelo estado inteiro não, mas nós não temos pátio licitado fora da capital Niterói e São Gonçalo a partir do momento que a CGOV se presta o papel de ser a intermediária da relação por exemplo da Polícia Militar como foi porque 17º Batalhão ofício do comandante instituindo aquela operação ali que mais uma vez digo de segurança não tinha absolutamente nada porque não tinha ninguém sarqueado somos absolutamente favoráveis às blitz pelo contrário tenho ofícios meus e acredito que de muitos colegas aqui para que essas operações se intensifiquem cada vez mais quanto mais polícia na rua quanto mais operação de redução de via melhor mas mais uma vez dizendo não tem eu não digo nem sarquear que às vezes na operação ali o cara não consegue mas não tem revista qual o período dessa operação de 17? foi semana passada o senhor poderia me passar o dia setembro? foi dia 6 de setembro 6 de setembro presidente tinha ali guarda municipal guarda municipal autuando tinha reboques muitos não eram poucos não muitos reboques da APL pelo menos uns 3 ou 4 5 sei lá quantos alguns já tinham saído a gente viu ali naquele momento 6 mas alguns carros já tinham saído inclusive foi o dia que a gente rebocou o reboque o reboque da APL em condições deploráveis os pneus carecas eu já vou essa de 6 de setembro eu vou anotar aqui qual a relação da polícia militar o que que um reboque do Detro com o lacre do Detro estava fazendo uma operação do 17º batalhão da polícia militar eu estou aqui com o ofício que nos foi encaminhado no dia 7 de setembro perdão 4 de setembro direcionado ao presidente do Detro senhor presidente este comandante tendo em vista a necessidade de promover ajuste entre parênteses ordenamento urbano onde frequentemente é observado irregularidades no que tange ao trânsito bem muito respeitosamente solicitar o apoio de reboques para operação conjunta para o dia 6 de setembro de 2023 conforme dados abaixos dia 6 de nove de 2023 ponto de encontro pátio do 17º batalhão de polícia militar horário 15 horas horário de início 15h30 previsão de término 19h isso é assinado por quem? comandante do 17º batalhão de polícia militar Marcel Mendes de Oliveira teres coronel PM comandante do batalhão tem autoridade de pedir alguma coisa por dentro? a revelia do comando da PM? isso é uma situação deputado que eu vou averiguar essa informação eu não tinha então assim o relato de Tatiaia aconteceu na ilha aconteceu em Tatiaia não existe convênio PM APL certo? não, não APL não tem convênio mas APL funciona em muitas operações exclusivas da polícia militar essa aí a gente viu ao vivo lá e agora o vice-presidente está relatando o ofício que foi do 17º ele fez o ofício ao Detra o Detra mandou o gebox da APL coronel mas um coronel de unidade salvo o melhor juízo não tem autoridade de passar por cima do Estado Maior da Polícia Militar do Estado Maior Operacional da Polícia Militar para solicitar apoio do Detra para uma operação a revelia do comando da PM e é isso que tem acontecido diuturnamente nas ruas do Rio de Janeiro a gente aqui hoje deu para o senhor três relatos com fotografias uma em Miguel Pereira uma em Tatiaia o vereador esteve aqui com a gente e agora eu estou dando uma da ilha do governador em que nós estivemos lá e vimos presenciamos e mais uma vez digo com todo respeito à Polícia Militar aos bravos homens da Polícia Militar aquilo ali definitivamente não é assim é de segurança porque tem presença ostensiva mas nenhum indivíduo que estava ali foi sequer revistado não foi verificado se havia droga se havia arma se havia mandado de prisão em aberto nada disso eu só vi perturbação da vida das pessoas os policiais do capzinho branco da Petran do batalhão infernizando a vida das pessoas por causa de pneu um indivíduo que relatou para a gente pagou 15 mil reais 14 dias antes da operação para regularização do veículo e mais uma vez falou olha eu gastei 14 mil reais eu não consegui mexer no carro ainda ah mas o pneu não sei o que iam rebocar o carro do cara e aí numa presença ali guarda municipal APL guarda municipal e ceop junto ceop junto não entendi nada ou seja como se diz no popular um samba do crioulo doido assim não tem comando entendeu não tem comando operações com a ceop depende da operação por exemplo eu faço no primeiro CPA muita operação de combate a ferro velho não 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 digo de trânsito agora de trânsito essa do 17 eu já mandei uma mensagem para o comandante para averiguar a do 5º CPA e a do CPRV eu vou levar até porque a operação pegando lá dentro de vossa excelência a operação na verdade quem pega carona é a prefeitura na verdade é o contrário é o contrário já reclamei porque não tinha nem que estar a ceop ali tinha que estar a comissão de fiscalização e licenciamento que é quem fiscaliza o qualquer comércio de ferro velho até a lanchonete ele que tem que verificar o licenciamento e a polícia civil e a polícia militar para dar segurança e a polícia civil que faz o trabalho de fiscalização aqui a nossa saudação a polícia militar mais uma vez saudação na verdade quem pega carona aí é a ceop na PM na polícia civil que fica claro se a Oliveira é a Secretaria de Fazenda Municipal e é isso exato coronel e aí eu peço e aí ficou uma crítica até o comandante Blas sexto batalhão que foi gravar um vídeo agradecendo a prefeitura do Rio a operação que o sexto batalhão fez levou seus agentes lá foi para dentro do ferro velho junto com a polícia civil e o comandante do sexto batalhão foi agradecer a prefeitura assim no popular o poste mijando o cachorro coronel em relação a essa situação que aconteceu em Itatiaia o vereador esteve no momento da operação foi muito maltratado a gente estava nós estávamos na sessão realmente na primeira sessão o vereador João Márcio esteve na operação chegou lá a operação era só da PM com a APL a distância da Itatiaia para Vassouras são duas horas e aí eu tenho aqui os carros o senhor vê os carros da pena carrinho humilde mas carrinho estado que dá para rodar foram presos e levados para Vassouras aconteceu agora semana passada isso eu liguei para o Brasil ele mandou cancelar mandou suspender a operação mas essas pessoas já tiveram o carro preso apreendido então é uma operação ilegal porque o APM não tem convênio com a APL ainda mais para levar do município de Itatiaia para Vassouras causa uma insegurança jurídica no cidadão de saber quem é quem quem comanda o que por que que é isso e aí fica uma pergunta aqui para o Detro mais uma o Detro emprestou o reboque ofereceu o reboque para a polícia militar a título de que o comandante pediu e aí o Detro resolveu mandar um reboquezinho lá foi isso se não tem convênio se não tem convênio sem apoio não sem apoio mas a título de que quem é que paga por isso é o povo do Rio de Janeiro o Detro sai apoiando qualquer um sem convênio sem nada pediu um apoiozinho do Detro aí o Detro manda um reboque fomos para a pelada organizada pelada dos deputados organizada pelo nobre vereador Valdo Seaz o dono do nosso time e aí a próxima vez tem Nova Iguaçu a gente está indo para Nova Iguaçu aí o carro enguiçou na linha vermelha a gente dá uma ligadinha para o Detro Detro manda um reboquezinho aqui o carro enguiçou o carro do Val enguiçou cheio de mamão água e banana para levar para a nossa pelada aí o Beto vai lá salvar fazer o altruísmo é altruísmo que o Detro sai fazendo sai mandando reboque só em apoio assim numa boa a senhora tem que admitir que na administração pública não tem altruísmo não tem coleguismo não tem ligaçãozinha as coisas tem que ser reguladas por ser processo administrativo até porque alguém paga essa conta não tem almoço grátis não alguém pagou por isso se o reboque fosse para lá e não tivesse carro nenhum não tivesse um pobre coitado lá para pagar as taxas de reboque alguém vai pagar essa conta ninguém vai de graça o Detro não pode se se predispor a sair fazendo altruísmo para os outros não é só mandar um ofício para o Detro que o Detro apoia pelo amor de Deus né o mínimo de regra aproveitava para fazer uma pergunta para esclarecer ao senhor Arthur da da Foco um caso como esse aqui que o deputado Paul Bell trouxe em que o veículo apreendido vai para uma cidade com duas horas de viagem como é que vocês são remunerados existe uma variável quando o lugar é mais longe porque o senhor há de convir que uma coisa o senhor prender um carro aqui na Tijuca e levar para Leopoldina outra coisa o senhor levar para um como é que é feito o pagamento disso então nobre deputado eu não consigo lhe precisar como eu falei anteriormente esses valores estão de planilha e a gente disponibiliza isso para vocês a tempo o momento que for necessário mas existe sim sim dependendo do local da região e aonde que é destinado porque tem lugares que as empresas não pagam não pagam diesel existe sim essa diferenciação de valor por conta do KM que é rodado que é mais ou que é menos até porque nós vamos gastar mais diesel para poder fazer o destino e aí só ratificando mais uma vez o que a gente faz é só prestar o serviço que é destinado mas existe sim respondendo a sua pergunta existe a variável sim obrigado posso fazer uma outra pergunta para o Detro que é importante infelizmente a gente demanda muito tempo aqui mas são muitas coisas que a gente vê o cidadão que tem o seu carro rebocado pelo Detro que aí é pelo Detro importa se é emprestado para a PM para o Detran é o Detro que está rebocando o contrato dele é o Detro o cidadão tem a sua chave eu usei o termo confiscado o senhor falou retido pega uma chave do cidadão e não tem auto de de apreensão do veículo o cidadão não recebe o auto de apreensão o descritivo ali do estado do carro o checklist de que peças tem como é que está o carro não tem nada disso então como é que o Detro sabe que que não tem isso presidente a vice-presidente se ausentou mas o que ela falou mais cedo foi que tem está consignado em contrato que tem que ter os senhores afirmaram que não tem que a realidade não é essa eu estou satisfeito satisfeito não satisfeito não para mim é o suficiente porque as respostas são as mesmas ninguém sabe nada bom presidente então como essa seria minha última fala quero dizer que convencionou-se dizer que CPI sempre acaba em pizza mas essa aqui certamente não vai acabar certamente não vai acabar dizer que também para para as pessoas que nos assistem cidadão comum que infelizmente nós não temos a possibilidade de estar todos os dias em todos os lugares fiscalizando até porque embora seja uma atribuição nossa mas humanamente falando é impossível fazer isso para aqueles que acham que nós estamos fazendo algum tipo de sensacionalismo para ganhar visualizações likes se algum dia outros fizeram isso problema de quem trabalhou assim aqui a gente trabalha de maneira inteligente essa primeira etapa foi uma etapa para esclarecer a sociedade o que vinha acontecendo dos abusos dos excessos a segunda etapa vai ser essa etapa em que essa lei em tempo recorde vai regular muita coisa que estava errado quem estava ganhando de maneira fraudulenta vai perder muito nós já entendemos todo o processo como as pessoas ganham qual é o negócio principal porque o negócio principal não é aquele que está ali no CNPJ não nós não somos idiotas a gente sabe muito bem que o negócio principal não é o que está ali eu não vou dar maiores detalhes porque também não interessa mas fica claro que que o fim desse trabalho não vai ser inclusive com o estatuto não o estatuto vai servir para regular mas após o estatuto nós vamos continuar fiscalizando para saber se aqueles que estão na ponta estão cumprindo aquilo que diz a lei se não estiverem cumprindo a gente vai abrir outra CPI a gente vai continuar perturbando enchendo o saco para garantir que o cidadão não seja mais uma vez como nós temos visto barbarizado porque acho que essa é a melhor definição é barbarizado o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é uma coisa tão cruel com as pessoas mais simples que nos causa revolta indignação como disse o deputado Paul Bell não adianta mandar meacinha a gente já está acostumado com isso nós temos seguranças para isso deixar um recado claro o governador está sabendo disso o secretário de polícia está sabendo disso e tem uma inteligência por trás disso quem ousar fazer ameaças a vida dos deputados saibam que estarão sendo monitorados e vão pagar por isso não pensem vocês que a gente também aqui anda de bobeira não deixando um recado claro porque tem muita gente grande no meio desse processo que em nome de sacanear o cidadão se acha muito poderoso e valente intimidador ameaçador vocês não estão lidando com gente boba não então espero honestamente volto a dizer e vou me dirigir aqui a APL vou me dirigir a FOCO vou me dirigir ao DETRO ao DETRAN à Polícia Militar nós não temos nada com ninguém não me interessa o senhor perder o seu contrato nem a APL perder o seu contrato nos interessa que vocês operem de maneira correta sem violar a lei se o cara está com o carro errado e o contrato é da APL a APL reboca não tem o menor problema desde que como disse o nobre Alá se tiver com vidro trincado se tiver com a GTR é isso agora 20 reboques na Avenida Brasil com clara clara objetivo arrecadatório isso nós não vamos permitir todas essas irregularidades que foram apontadas aqui também não vamos permitir então os que estão errado consertem-se esse é o recado que a gente pode dar para vocês consertando-se vocês não precisarão estar aqui em uma outra CPI só isso você andar correto agora se quiser ser mais malandro do que a lei se quiser sacanear o cidadão na ponta que é o aquele que não pode arcar com isso aí vocês vão ter o rigor da lei então está claro aqui que nós não temos para finalizar não temos nada contra ninguém o que a gente tem é em defesa do cidadão que está sendo covardemente atacado quem tem disposição para arrumar dinheiro vai na favela tem favela aí que está tirando 2 milhões por mês de lucro vai lá pega lá o vagabundo lá o bandido lá e toma o dinheiro dele agora tomar o dinheiro do cidadão aponta covardemente isso nós não vamos permitir obrigado deputado obrigado deputado Alon Lopes passar a palavra para o deputado Valdeciasa fazer minha nota aqui de repúdio a empresa APL que perdeu a oportunidade de esclarecer que a empresa é idônea uma empresa séria e se vocês não se sentem mal de vir numa audiência numa CPI e negar a voz obrigado passar a palavra para o deputado para o vereador Rogério Morim queria agradecer parabenizar o trabalho dessa comissão que sem dúvida nenhuma toca no assunto que mexe diretamente com a população do Rio de Janeiro como um todo acabar definitivamente com essa indústria arrecadatória covarde e maldosa contra a população do Rio de Janeiro que muitas vezes travestida de segurança pública quando na verdade sabemos que nada tem a ver com isso e sim querendo arrecadar de maneira muitas vezes ilícitas e de fato parlamentar não pode permitir isso parabéns e vamos dar um fim de uma vez por todas contra essa indústria arrecadatória e essa máfia instalada no estado do Rio agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão »,agtada a sessão e, familialiçada a sessão e, Againómio��o